A segunda reunião especial da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Suspendo a reunião por alguns minutos. A presente reunião destina-se a debater o desenvolvimento e a regulação da produção de energia elétrica de fontes renováveis, tais como energia solar, energia eólica, biogás, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, PCA-Gas, além de sistemas de cogeração. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet com interpretação em libras pelas profissionais Bruna Michele e Esther Tibúcio. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Comunicamos àqueles que necessitam comprovar sua participação neste evento e poderão solicitar seu atestado de comparecimento junto ao balcão do Centro de Atendimento ao cidadão CAQ, no andar térreo deste edifício, logo aqui na entrada, pela rua Rodrigues Caldas. Bem, sob a presidência do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a este debate, que tem também como coautores os deputados Betinho Pinto Coelho, titutores que já se encontram à mesa, também contando já com a presença na mesa dos deputados Ione Pinheiro, Zé Reis, deputado Roberto Andrade, deputado Guilherme de Itacunha. Convidamos para compor a mesa, também contamos com a presença já à mesa, do senhor Clidor Vino Bellini, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig. Convidamos, então, para que venham, integrasse à mesa, os senhores Reive Barros dos Santos, representantes do Ministério de Minas e Energia. Manuel Vitor de Mendonça, filho secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Sr. Luiz Eduardo Barata Ferreira, diretor-geral, operador nacional do Sistema Elétrico, ONS. Sr. Maxwell Cury Jr., analista de pesquisa energética e coordenador dos estudos de transmissão em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, representando o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Tiago Vasconcelos Barral Ferreira. Sr. Ronaldo Amaral de Santana, gerente de negócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, representando o seu diretor-presidente, Sérgio Gusmão. Sr. Rodrigo Santana, assessor de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel. Sr. João Nilton Castro Martins, sub-intendente estadual, Minas Gerais, Espírito Santo do Banco do Nordeste e do Brasil, BNB representando o presidente Romildo Carneiro Rolim. Sr. Paulo Antônio Skaff, filho conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sr. Márcio Danilo Costa, presidente da Câmara de Energia da FIENG. Sra. Elbia Silva Ganun, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica. Sr. Carlos Alexandre Frozini Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD. Sra. Bárbara Rubim, vice-presidente de Geração Distribuída, da ABSOLAR. Sr. Mário Ferreira Campos Filho, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais, Siamig. Sr. Mário Coelho, presidente da Associação Brasileira de Biogás e Metano, ABBM. Sr. Marcelo Jacques Martins, gestor da Área de Prospecção e Estruturação de Negócios de Geração da Eletrobras, representando o presidente Wilson Ferreira Júnior. Sr. João Paulo Palmieri, especialista em energia do SEBRAE, representante do Carlos Melles, diretor-presidente da entidade. Bem, em razão da exiguidade de espaços disponíveis aqui à mesa, considero-se como extensão da mesa de honra, os senhores e senhoras André Pepitone de Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Niel. Luiz Carlos Kioschi, diretor-presidente, Furnas Centrais Elétricas. Marcos Aurélio Madureira, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, ABRADE. Charles Lenzi, presidente executivo da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, ABRAGEL. Paulo Arbex, presidente da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidroelétricas, ABRAPCH. E Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, AMIFI. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional. Acesse o nosso canal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DE ENERGIA INSTALADA NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA SERÁ REALIZADO O LEILÃO DA ANEL E CASO A EMPRESA QUE ESTÁ DISPUTANDO ALCANCE EJITO TEREMOS UMA PLANTA DE 1 GIGA INSTALADO NA CIDADE DE JANAÚBA SALEU PREFEITO ISRAELO TAMBÉM UM VERDADEIRO SALTO RUMO À LIDERANÇA SOLAR MUNDIAL NO PERÍODO DE 10 A 19 DESTE MÊS DE JUNHO ESTA ASSEMBLEIA PROMOVEU O SEU EVENTO QUADRIMESTRAL A ASSEMBLEIA FISCALIZA QUANDO RECEBE TODOS OS SECRETARES DE ESTADOS E DIRIGENTE DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUAS RESPECTIVAS GESTÕES EM MOMENTOS DISTINTOS DESTE EVENTO TIVE O PRAZER DE OUVIR O NOSSO PRESIDENTE DA CEMIG Doutor Bellini E do seu secretário de desenvolvimento E do secretário de desenvolvimento econômico Doutor Manuel Vito AFIRMAÇÕES CATEGÓRICAS QUANTO A IMPORTÂNCIA E RELEVANTE ESTRATÉGICA DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA A ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS PERMITA-ME Doutor Bellino CITAR AQUI UM TRECHO DA ENTREVISTA AO VALOR ECONÔMICO EDIÇÃO DE ONTEM DIA 24 QUE REFORÇA OS ARGUMENTOS Abre aspas E, COMO MINAS É O ESTADO QUE MAIS CONCENTRA PROJETO DE GERAÇÃO SOLAR DO PAÍS A ESTATAL TAMBÉM SE PREPARA PARA EXPANDIR A ATVIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SISTEMA QUE PERMITE AO CONSUMIDOR OBTER CRÉDITOS POR MEIO DA INGEÇÃO NA REDE DE ENERGIA GERADA EM PAINÊS SOLARES POR EXEMPLO FECHASPAS DESTACO AINDA A SUA GESTÃO À FRENTE DA FIAT QUANDO NA DECA DE 80 PROPORCIONOU A MINERIZAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE AUTOPESSAS NO ENTORNO DA FÁRBICA DE AUTOMÓVEIS ESSE É UM MODELO QUE MUITO BEM SE APLICA À DEMANDA DE ENERGIA OBJETO DESDEBATE TAMBÉM QUEREMOS A MINERIZAÇÃO DE TODA A CADEIA PRODUTIVA DE PAINÊS SOLARES EM MINAS GERAIS O POSICIONAMENTO DESES GESTORES APONTA PARA O ALLEAMENTO DO GOVERNO ZEMA E DA SUA EQUIPE COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA ESTE EVENTO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AQUI SERÃO DISCUTIDAS E PROPOSTAS NESSE SENTIDO O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO ACOLHEU A NOSSA SUGESTÃO DE DAR IGUAL TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA A OUTRAS FONTES ENERGÉTICAS A BIOMASSA A EÓLICA E O BIOLGÁS TAL POSICIONAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO REFORÇA O INTERESSE DE GRANDES COMPANIAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE A EXEMPRE DA CEMIG ESTÃO SE DISPONDO A CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E, MAIS DO QUE ISSO, ACENANDO COM NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS VANTAJOSOS PARA TODA CADEIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, NO CAMPO DAS ENERGIA RENOVÁVEIS, POSSIBILITANDO PROMOÇÃO DE UM CICLO VIRTUOSO DE CRESCIMENTO E RIQUEZAS AMIGAS, AMIGOS, AUTORIDADES, NOSSA GENTE MINEIRA. A NECESSIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTOS PARA O SETOR É UGENTE E IMPRESCINDÍVEL. SÃO FUNDAMENTAIS PARA ALCANÇAR ESS OBJETIVOS A REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, UMA POLÍTICA TRIBUTÁRIA JUSTA E EFICAZ, E O ACESSO A FINANCIAMENTOS ADEQUADOS. NO DIA DE HOJE, TEREMOS A OPORTUNIDADE DE DEBATER COM AUTORIDADES E TÉCNICOS A LEGISLAÇÃO E A REGULAÇÃO DO SETOR DE PRODUÇÃO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS, ALÉM DO FINANCIAMENTO POR MEIO DAS DISTRICIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS. GOSTARIA DE AGRADECER MAIS UMA VEZ A PRESENÇA DOS REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DE MENINAS ENERGIA, DA ONS, DA ANEL, DA EPE, ELETROBRAS, FURNAS, BNDES, BNB, BDMG, DENTRE OUTROS. QUERO AGRADECER TAMBÉM AOS ACADÊMICOS E PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES QUE AQUI SE FAZEM PRESENTES. NÃO PODEMOS PERDER A RODA DA HISTÓRIA. VAMOS JUNTOS DE MÃOS DADA. UM BOM TRABALHO PARA TODOS E MEU MUITO OBRIGADO. COM A PALAVRA O DEPUTADO BETINHO PINTO COELHO, UM DOS AUTORES TAMBÉM DO REQUERIMENTO QUE DEU ORIGEM A ESTE DEBATE. BOA TARDE A TODOS. Gostaria de saudar aqui O PRESIDENTE DA COMISSÃO, O DEPUTADO GIL PEREIRA, Onde eu saldo também OS DEMAIS PARLAMENTARES PRESENTES A ESSE DEBATE. GOSTARIA DE SAUDAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DESENVOLVIMENTO, MANOEL VITOR DE MENDONÇA FILHO. SAUDAR TAMBÉM O DIRETOR PRESIDENTE DA CEMIG, CLEDOVINO BELINE. SAUDAR TAMBÉM SAUDAR TAMBÉM AQUI JOÃO NILTON CASTRO MARTINS, SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO BANCO DO NORDESTE. E SAUDAR MÁRIO FERREIRA CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DO SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCRO EÁLCO, ESSA JOVEM LIDERANÇA NA QUAL EU SALDO OS DEMAIS PARTICIPANTES. PRIMEIRAMENTE, SENHOR PRESIDENTE, GOSTARIA DE RESSALTAR QUE É PRA MIM MOTIVO DE MUITA SATISFAÇÃO FAZER PARTE DESTA COMISSÃO, CUJO OLHAR ESTÁ ATENTO AS MUDANÇAS PELAS QUAIS O MUNDO PASSA, NÃO SE FURTANDO DE BUSCAR SOLUÇÕES MODERNAS E SUSTENTÁVEIS PARA OS DESAFIOS DO NOSSO ESTADO. Avançamos muito, sobretudo, após a concretização de uma legislação pioneira de autoria do nosso amigo e presidente dessa comissão, deputado Gil Pereira, que incentivou as energias renováveis em 2013. À época, Antônio Anastasia governava Minas Gerais e ele delegou ao meu pai, Alberto Pinto Coelho, então vice-governador, a missão de conduzir os trabalhos nesse sentido, denotando o compromisso de sua gestão com tais medidas. O que foi feito com muita assertividade, de tal forma que até hoje colhemos os frutos dessa iniciativa. Minas Gerais, hoje, é o estado do país que mais gera energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas, de micro e mini geração, e aqui nos encontramos para discutir políticas públicas que visem o aumento da participação de fontes de energia renovável como alternativa à hidrelétrica na matriz energética do estado. O presente evento dá sequência à discussão e formulação de uma política pública essencial para Minas, para o Brasil ou para qualquer país a partir desse século, a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Hoje, três anos depois, com Minas Gerais à frente na geração fotovoltaica no território nacional, a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos dessa Casa amplia o debate sobre as políticas públicas de geração distribuída de fontes de energia renovável para discutir. É prioridade, no meu entendimento, para Minas Gerais o tratamento tributário isonômico com referente à fonte solar fotovoltaica em Minas Gerais para todas as demais fontes de energia renovável, quais sejam energia eólica, biogás, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, sistema de cogeração a partir de resíduos, a expansão desse benefício para todo o território nacional via convênio do CONFAS, a preservação de condições regulatórias necessárias ao estabelecimento de ambiente de negócios favoráveis a empreendimentos de mini e micro geração distribuída, a adoção pelo governo federal e dos demais entes federados da geração distribuída como elemento estratégico de desenvolvimento sustentável. Por fim, é necessário ressaltar a importância do avanço nas políticas públicas de geração distribuída e elétrica a partir de fontes renováveis, face a nata vocação das regiões norte e nordeste de Minas para recepcionar os mais diversos empreendimentos desses segmentos, criando novas fontes de renda, emprego e desenvolvimento regional. Temos tudo para fazer diferente, fazer a diferença. muito obrigado. Gostaríamos de registrar também a presença neste evento dos excelentes senhores deputados, Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da casa, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, Sr. Reiv Barros dos Santos, representante do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os parlamentares que fizeram o requerimento na Comissão de Minas para este evento. Deputado Gil Pereira, deputado Betinho Pinto Coelho e o deputado Tito Torres. Com isso, eu cumprimento todos os componentes da mesa. Gostaria de cumprimentar Dr. Aloysio Vasconcelos. Em nome dele, eu cumprimento a todos os participantes. Cumprimento também a todos os parlamentares aqui. E dizer, deputados, da importância dessa iniciativa, Minas hoje se destaca na geração distribuída e se destaca não por acaso. as coisas não acontecem por acaso. Se destacam por iniciativa desse tipo, feita já há um certo tempo, que deu as condições necessárias para que Minas ocupasse a posição no sentido de não só empreender, mas continuar incentivando a que empreendedores venham a utilizar todo esse potencial de renováveis que o Estado de Minas tem. Neste momento, eu estou representando o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas Energia. O ministro tem um apreço especial pelo Estado de Minas Energia, pelo Estado de Minas Gerais. Essa é a terceira vez que ele é convidado. Veio no primeiro momento para um evento de mineração e, no segundo momento, ele mandou a secretária executiva Marisette Pereira para representá-lo. e, hoje, tendo em vista o compromisso que ele tem no Senado, onde ele vai apresentar o novo mercado de gás que foi aprovado ontem no CNPE, portanto, ele tinha um compromisso que não podia adiar e solicitou que nós véssemos aqui fazer a representação. Nós pretendemos dar uma visão geral da política do setor elétrico e energético brasileiro, política essa emanada do Ministério da Minas Energia. Pretendemos percorrer essa agenda, portanto, vou pretender ser breve, uma vez que depois nós teremos uma série de palestrantes e, inclusive, o mais importante será o debate que vai ser feito aqui nessa casa. Primeiro, um panorama do setor elétrico brasileiro. Aqui tem alguns princípios norteadores que, na minha avaliação, estabelecem o êxito que é o modelo do setor elétrico brasileiro. modelo esse que os demais itens de infraestrutura do país, na minha avaliação, deveria seguir, porque esse modelo traz resultado. Traz resultado por quê? Primeiro, tem uma governança muito bem definida. Tem um papel muito bem definido do Ministério da Minas Energia, das agências reguladoras, do Operador Nacional do Sistema, da Câmara de Comercialização, portanto, com esses papéis muito bem definidos, com a autonomia de todas essas instituições faz com que haja uma sinergia e uma contribuição para o setor elétrico. Outra questão importante é a prezibilidade. Eu vou ter a oportunidade de mostrar, no final, uma preocupação com o ministro é que tudo que fosse definido no setor não houvesse surpresa e, consequentemente, a sociedade pudesse participar antecipadamente e, com isso, se preparar para os grandes investimentos a serem feitos nesse país. E, finalmente, a estabilidade e segurança jurídica e regulatória, que é um ponto fundamental. Quando o asiático, quando o americano, quando o europeu olha onde tem que investir no mundo e olha a América Latina, encontra um país com um potencial de crescimento muito grande, com um potencial de consumo muito grande, mas, o mais importante, é o único país do mundo que tem contrato de longo prazo, é o único país no mundo que, hoje, tem estabilidade jurídica e estabilidade regulatória. Portanto, isso são os pilares para quem vem investir em qualquer país do mundo tenha essa convicção. E, aí, se estamos falando de renováveis, nós ocupamos, no mundo, uma posição privilegiada. Hoje, nós representamos, do ponto de vista de per capita, um terço do que tem a China e um quinto do que tem os Estados Unidos. Portanto, nós temos um espaço muito grande. Se nós tivéssemos que poluir, nós tínhamos, certamente, fundo suficiente para aumentar, se fosse necessário. Pelo contrário, nós temos, hoje, 80% das fontes renováveis na nossa matriz energética. E, quando olhamos o horizonte de 2027, vamos continuar no mesmo patamar de 80%. Portanto, energia renovável é um item importante para o Brasil. E, aí, são os números do setor elétrico brasileiro. Nós temos capacidade instalada, hoje, 160, basicamente, 166 giga de capacidade instalada, com 85 milhões de unidades consumidoras, com 148 quilômetros, mil quilômetros de linha de transmissão e representando, aí, 557 tereoteóricos. Portanto, é um país que tem, não só uma capacidade instalada muito grande, mas, vocês vão ver, que tem, também, um potencial muito grande. E, quando olhamos para Minas Gerais, e, aí, eu fiz um extrato do que é que representa Minas Gerais na quantidade de empreendimentos no Brasil, percebam que Minas Gerais representa, hoje, a capacidade instalada na ordem de 20,8 giga. Isso corresponde a 12,6% da capacidade instalada no Brasil. do ponto de vista do planejamento energético, nós temos alguns documentos que nós consideramos importantes, que vale a pena. Quem é do setor conhece isso muito bem, mas é importante aproveitar essa oportunidade para divulgar com a plateia. Nós temos um plano nacional de longo prazo. Esse é um plano com a visão de 50 anos. O PNE50 será divulgado, está em elaboração nesse momento, será divulgado no dia 10 de dezembro, e ele tem como objetivo definir as diretrizes estratégicas, as tendências tecnológicas, para definir, basicamente, qual o caminho a ser seguido pelo país do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de empreendimentos, e do ponto de vista de assegurar o atendimento ao crescimento e ao desenvolvimento econômico do país. Essa é uma visão de longo prazo. Numa visão de médio prazo, nós temos o plano decenal, que também será, está em elaboração, será divulgado no dia 10 de dezembro. Esse plano, sim, ele apresenta uma indicação das principais fontes de geração de energia a ser implementada nesse país, nesse horizonte, do sistema de transmissão associado. Esse é um documento importante, importantíssimo, porque permite aos investidores, permite aos definidores de política pública identificar antecipadamente para onde caminha o país do ponto de vista da expansão do setor energético e elétrico brasileiro. A nossa expectativa é que, do ponto de vista de energia, nós venhamos a crescer da ordem de 2,3% ao ano. Isso significa dizer uma participação de 47,5% de energia na matriz energética brasileira. E, quando olhamos para a matriz elétrica, a expectativa é que haja um crescimento de 3,6% ao ano, com a participação de renováveis da ordem de 86,5%. Portanto, o Brasil é um exemplo no mundo do ponto de vista de implantação e geração de energias renováveis. Esse gráfico é interessante porque dá uma visão da capacidade instalada atualmente e uma projeção para o horizonte de 2027. Quando nós olhamos a situação atual, nós temos 165 giga instalado com um crescimento da ordem de 35%, que vai a 209 giga em 2027. Percebam que, nas fontes, as principais fontes renováveis, eólica, solar, biomassa e hidrelétrica e, principalmente, PCH, nós temos uma ampliação substancial nos percentuais, significando dizer que o Brasil continua na sua política de incentivo e de estímulo à implantação de empreendimentos de geração renovável. Do ponto de vista de investimento, isso é um item importante. Pretendemos investir, nos próximos anos, até 2027, da ordem de 400 bilhões de reais. Isso é um item importante. Percebam que, se nós formos olhar outro tipo de estrutura, e aí eu vou para saneamento, voo para estrada, aeroportos, portos, etc., você não consegue identificar ainda, a nossa expectativa é que chegue lá, um setor de infraestrutura que dê uma visão de longo prazo para os investidores. E aí o Brasil pretende investir da ordem de 210 bilhões em geração, em transmissão da ordem de 110 bilhões, em geração distribuída, objeto dessa discussão aqui, da ordem de 60 bilhões. Portanto, é um item, um volume razoável que estabelece as condições de desenvolvimento do país, tendo em vista que a nossa expectativa é que haja um crescimento da ordem de 2,8% em média nesses próximos dez anos. Esse slide eu acho interessante, recurso energético distribuído, porque dá uma visão de que nós estamos vendo outros. Do lado esquerdo, eu costumo dizer que era um sistema bem comportado. No passado, você tinha a geração, a transmissão e a distribuição, e o mercado consumidor. Então, isso era muito fácil, a princípio, de planejar, de operar o sistema. Hoje, nós nos deparamos com esse slide da direita, que é uma pulverização de recurso energético distribuído, seja ele energia solar, seja a autoprodução, a própria indústria, residência, residência com geração, veículos elétricos, portanto, é um item, componente importante, armazenamento de energia, térmicas, hidro, eólica e biomassa. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte, enquanto que o eletro tem um caminho único, hoje ele tem diversos caminhos, isso dá um esforço muito grande do planejamento. O planejamento precisa ter modelos que vem a identificar a tendência da sociedade na utilização desse recurso distribuído, e também ao operador do sistema barato. É uma preocupação muito grande na operação desse sistema, porque deixa de ser um sistema bidirecional para ser um sistema bidirecional. Do ponto de vista de geração distribuída, nós temos aqui uma potência instalada hoje de 1,35 mil megawatts, isso representa 84,62 emprendimentos, e percebam aí, eu fiz questão de destacar, que Minas está em primeiro lugar em empreendimentos com geração distribuída no Brasil. Portanto, significa hoje da ordem de 223,1 megawatts, com potência instalada, e com a quantidade de empreendimentos de 17.324. E eu volto a insistir, deputado, que essas coisas não acontecem por acaso. Tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento, daí eu tenho a satisfação de dizer que eu estou num estado onde já há um certo tempo se preocupou, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito difícil tirar essa bandeira de Minas Gerais, tendo em vista a unidade da sociedade, principalmente com o Parlamento e com o Executivo, com um objetivo muito bem definido. Portanto, Minas Gerais está de parabéns. Quando nós olhamos a geração distribuída, nós temos aí um potencial, percebam, que há um crescimento exponencial na posição que nós encontramos hoje e onde nós pretendemos chegar a 12 gigawatts em Newton em 2027. Do ponto de vista de regulação, os colegas da ANEL vão falar com mais propriedade, mas tudo isso se deve a 482, as suas revisões, e hoje nós temos em audiência pública ainda uma revisão da 482, e eu gostaria, senhoras e senhores, de assegurar, a ANEL vai ter condições de falar isso com propriedade, toda a resolução, todo o regulamento da ANEL, ele nasce de uma nota técnica, depois de uma consulta pública, em seguida, uma reunião de diretoria também pública, onde define basicamente as resoluções. e todas as resoluções, elas passam a vigir para frente, consequentemente, não haverá nenhuma mudança, nenhum direito adquirido será, digamos assim, prejudicado, porque pensa-se daqui para frente. E a tendência na geração distribuída, quando nós olhamos a expectativa que nós temos em relação ao que acontece no mundo, a tendência, deputado, é avançar ainda mais e não regredir, até porque esse exemplo é um exemplo muito bem importante. A única preocupação que nós temos, no Ministério, e que a ANEL tem, é com a saúde econômica financeira das distribuidoras. Isso é importante. Eu tenho a oportunidade de falar, toda vez que eu aproveito uma plateia com essa seletividade, dizer que a distribuidora de energia elétrica é o reservatório econômico financeiro do setor elétrico brasileiro. É na distribuidora que se arrecada tributos, é na distribuidora que se arrecada os recursos para pagamento de geração e transmissão, e é na distribuidora que se arrecada também as atividades da própria distribuidora operação e manutenção. Portanto, o equilíbrio econômico financeiro da distribuidora é fundamental. Os mais antigos aqui conhecem o que nós passamos na década de 80 e 90, quando houve um default na distribuidora e bagunçou o setor elétrico como um todo. Portanto, mesmo que haja um incentivo a geração distribuída, é importante que encontremos uma alternativa de solução para que a segurança econômica e financeira da distribuidora seja preservada. E aí eu digo que esse é o segredo do sucesso do setor elétrico brasileiro. Alternativa para a geração. Nós temos aí o potencial do Brasil hoje. O Brasil hoje, um terço ainda está a explorar de geração hidráulica, portanto, é um valor fundamental. Porém, nós temos algumas preocupações, principalmente que a maior parte da geração a ser explorada se encontra no Norte, e o Norte tem áreas sensíveis por conta da questão ambiental, por conta da componente indígena, portanto, é fundamental que nós venhamos a explorar, continuar explorando a geração hidráulica, mas também identificar que no Sudeste e Centro-Oeste nós temos um potencial de 15 gigawatts hidráulica com geração próxima da carga. Portanto, é fundamental que as políticas públicas levem em consideração esse potencial para explorar adequadamente. O CGH também tem todo um potencial, e eu chamaria atenção dos principais estados que ainda hoje têm um potencial de geração de PCHs, e Minas se encontra nesse patamar, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Ministério da Energia, a partir desse mês, está fazendo reuniões específicas da Secretaria de Meio Ambiente e nas agências estaduais que definem a questão ambiental, sensibilizando da importância de simplificar a deputada. Daí a contribuição da Assembleia da Agência é muito importante, porque nós vamos vir aqui ao Rio, ao Minas Gerais também, para simplificar. Nós não podemos aprovar um licenciamento de uma térmica num tempo menor do que se aprova hoje numa hidrelétrica. Nós não podemos considerar uma PCH com o mesmo nível de exigência que tem uma hidrelétrica. Portanto, eu acho que o Parlamento tem um papel importante na simplificação desse processo de licenciamento de usinas PCHs. no potencial solar. E aí o Brasil tem esse potencial. Eu também, deputado, eu sou do Nordeste, eu sou de Pernambuco. Quer dizer, a nossa região, a seca realmente predominava. E hoje, quando eu vejo nos municípios a melhoria do emprego, da renda, quando vejo uma geração eólica, quando vejo uma geração solar, mostra que a nossa oportunidade chegou e nós devemos aproveitar adequadamente essa oportunidade. E aí nós temos o potencial solar. e, mais uma vez, destaca-se o Brasil ocupando a 11ª posição. Isso agora, quando a gente for, a partir de 2027 e o PDE de 2029, já sinaliza que nós vamos ocupar, basicamente, a expectativa nossa é que nós cheguemos à 8ª, 7º lugar na geração de energia no Brasil, principalmente na energia solar. Em relação à eólica, nós temos dois tipos de geração. nós temos a geração onshore, que hoje é que está sendo utilizada com mais predominância. E, evidentemente, nós temos um potencial ainda muito grande. Nós temos terras, nós temos espaço suficiente. O que eu costumo dizer, Elbia, que o problema do planejador na geração eólica, e aí é uma reclamação muito grande da transmissão, imagine uma fonte cuja localização ela é aleatória, para que você possa prever adequadamente um sistema de transmissão associado que venha atender essa fonte, principalmente no mercado livre, que nós não temos conhecimento. Então, é um desafio que temos. Diferentemente de uma geração hidráulica, que ali você definiu o barramento e faz o sistema de transmissão associado, a eólica tem uma variabilidade muito grande. É um desafio, é um desafio que nós precisamos encarar. E com relação a offshore, quer dizer, o Brasil tem um potencial muito grande e essa fonte, além de ter um desempenho superior da ordem de 10% a onshore, porém, ela está em cima da carga. Quer dizer, como o desenvolvimento do Brasil se deu pelo litoral, tanto é uma fonte a ser considerada no nosso planejamento. E aí, na alternativa da expansão da energia eólica, nós temos os principais números, a expectativa hoje de um 15 giga instalada, que chegamos a 26 giga no ano de 2027. E, nesse caso, nós temos uma capacidade instalada. E aí mostra o... Eu posso dizer que, nesse caso, o vento que o senhor destinou para o Brasil é um vento melhor do que todo o resto do mundo. Isso acontece também no solar. Portanto, percebam aí o fator de capacidade do Brasil. Isso aí é capacidade comprovada, que chega da ordem de 42%, quando a média mundial está na ordem de 25%. Portanto, as nossas usinas apresentam um fator de capacidade superior às usinas, quando comparamos a média mundial. Nas alternativas de expansão, e aí nós temos o potencial de geração e recorde de abastecimento, a geração eólica no Nordeste hoje. No último sábado, eu tive a preocupação de perceber que nós estávamos gerando no Nordeste uma carga na faixa de 9 a 10. A eólica estava gerando 7 gigas. Você veja a importância do que é essa fonte, nesse momento, para o consumo de energia do Brasil como um todo. E, nesse caso, também gostaríamos de destacar a biomassa, e eu estou dando ênfase aí da biomassa, não só a floresta, mas também a questão da cana-de-açúcar e floresta energética também. E isso também é importante porque só no Sudeste nós temos um potencial relativamente grande e é uma geração que está próximo da carga, é uma geração que dá mais flexibilidade ao operador porque ela pode ser modulada para ser operada, para ser utilizada no horário de maior consumo. Portanto, é uma flexibilidade operacional maior dada a característica da fonte. Enquanto que solar depende do sol, enquanto que eólica depende do vento e nós já destacamos a importância, a biomassa, não. Evidentemente que ela depende dos insumos, mas poderá ser utilizada naquele momento onde o sistema mais precisa da sua instalação. E aí eu gostaria de concluir dizendo que o leilão que hoje tem sido um sucesso, percebam que a quantidade de participantes do leilão de geração e leilão de transmissão que tem ocorrido nos últimos tempos se dá basicamente primeiro, porque tem uma atratividade e é a atratividade que eu falei, tem uma estabilidade regulatória, tem um preço muito bem definido que remunera adequadamente o investidor e o que é mais importante, tem garantia de recebíveis. Quando qualquer empreendedor assina um contrato, assina um PPA com o setor elétrico, no caso específico aí, com o contrato com a ANEL, que é o poder concedente, delegada pelo Ministério da Energia, esse investidor tem certeza, ele tem financiabilidade desse contrato, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, porque ele tem garantia de recebimentos. A estabilidade, que eu já falei, quer dizer, a política é estável, ela parte da discussão com a sociedade como um todo, não tem atropelo, não tem surpresa, consequentemente isso é importante para quem vai investir. A questão da transparência, todo o processo é um processo que participa a sociedade como um todo, e, finalmente, prezabilidade. E, no que diz respeito à prezabilidade, esse é o último slide, isso foi uma determinação do ministro Bento, o ministro Bento tem um papel importante nisso aí, e, às vezes, quando ele chega de fora do setor, ele disse, olha, eu gostaria que todos os investidores, antecipadamente, tivessem a noção de quando é que vai ter os leilões, quer dizer, não pudesse ter surpresa. Tivemos situações até que, em determinado momento, um leilão deixou de ser feito, e o investidor ficava sabendo, porque, como ele tem que fazer toda a parte, projeto, plano de negócio, licenciamento ambiental, é importante qual o prazo que vai ter. E aí, hoje, nós temos a satisfação de informar que os leilões de 2019, de geração e transmissão, leilão de 2020 e leilão de 2021, estão com suas datas e com seus horários muito definidos. Isso é música para quem vai investir, porque sabe antecipadamente o que é que precisa ser feito para participar desse esforço de expansão do setor eletro-brasileiro. Portanto, com isso, eu concluo, deputado, agradecendo, em nome do ministro Bento Albuquerque, o convite. Dizer que lá no Ministério, as portas estão abertas para todos os parlamentares. O ministro foi assessor parlamentar da Marinha, ele tem um apreço muito grande pelo parlamento, porque ele sabe que, não só as políticas são definidas tecnicamente, mas, no final, nós vamos ao parlamento para que o parlamento possa contribuir e aprovar as necessidades do setor como um todo. Então, portanto, em nome dos deputados, eu gostaria de agradecer, em nome do ministro, dizer que estamos à disposição. E a todos pela atenção, meu, muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Reiver Barros dos Santos, que muito bem representou o ministro, uma pessoa que é do setor, sabe do seu conhecimento técnico, da sua habilidade política, e, posteriormente, eu quero comunicar que nós vamos ter o debate para quem quiser questionar o nosso ministro Reiver. Agora, com a palavra, o Dr. Clidovino Bellini, diretor-presidente da Companhia Energética de Gerais, CEMIG. Quero também agradecer a presença do Ronaldo Gomes de Abreu, diretor da CEMIG, o Dr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior, também diretor da CEMIG, Dr. Daniel Faria Costa, diretor da CEMIG, Dr. Dimas Costa, também diretor, e Dr. Marco Antônio Lages, também diretor da CEMIG. Muito obrigado. Com a palavra, Dr. Bellini. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas da CEMIG, ex-colegas da Fiat, boa tarde a todos. Agradeço enormemente o convite do deputado Gil Pereira, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. No pouco tempo em que estou na CEMIG, já tivemos oportunidades de debater o tema das energias renováveis com a sociedade, com o governo, com a ANEL, e foram apresentadas propostas para atingirmos as metas e satisfazermos os anseios da sociedade mineira por uma energia mais barata e um atendimento mais rápido e eficiente. Trata-se de um debate intenso e permanente que temos desenvolvido continuamente com todas as equipes técnicas da CEMIG. É de importância fundamental a ampliação desse debate com a participação de toda a sociedade para construirmos juntos as respostas necessárias, pois somente ouvindo atentamente as demandas dos nossos clientes poderemos atendê-los cada vez melhor. Por tudo isso, estamos colocando as mãos à obra. É preciso atuar estrategicamente, visando o futuro. Todos sabemos do grande potencial de Minas Gerais para gerar energia, sobretudo por meio de matrizes renováveis. E, por isso, nós temos um primeiro desafio que é recuperar o tempo perdido e criar um ambiente cada vez mais favorável à inovação dessas energias. Em cinco anos, serão aplicados 8,3 bilhões de reais no sistema de energia da CEMIG para cumprir o plano de desenvolvimento do setor elétrico e atender o interesse da sociedade que anseia por mais investimentos para o Estado, mais geração e empregos e energia mais barata e competitiva. Minas Gerais tem um grande potencial do ponto de vista de energias renováveis. Em energia eólica, são aproximadamente 40 gigawatts de potencial para as instalações de grande porte em torres de 100 metros, o que representa oito vezes a capacidade atual de geração da própria CEMIG. Em energia solar, a média de aproveitamento do Estado de Minas Gerais é muito alta. Uma das melhores do mundo. A maior irradiação solar no território mineiro é quase duas vezes a irradiação máxima na Alemanha. O país que lidera essa tecnologia em capacidade instalada. Não há mais tempo a perder. Em primeiro lugar, vamos vencer os desafios com os investimentos programados para o curto prazo. Daqui a pouco, o nosso diretor de distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu, vai apresentar mais detalhes do nosso plano de investimentos nos próximos cinco anos. No entanto, o desafio maior ainda está por vir. Senhoras e senhores, assim como a Netflix faliu as locadoras, o Google faliu a Listel, Páginas Amarelas e a enciclopédias, o Airbnb está complicando os negócios dos hotéis. O Uber está complicando os taxistas. A OLX acabou com os classificados jornais. também, no setor elétrico, vai passar por muitas modificações nos próximos anos. e precisamos nos preparar para essas transformações com uma visão mais ousada, ações concretas e, claro, investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento. Com certeza, será um fator mais competitivo com a oferta maior de serviços, clientes mais exigentes com relação à qualidade, uma matriz energética mais renovável e com maior padrão de sustentabilidade e redes mais inteligentes e dinâmicas. A sustentabilidade faz parte do cerne da CEMIG, e isso ajuda a explicar a enorme aceitação de seus papéis nas bolsas de valores de todo o mundo. Fazemos parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e do Índice Tal Jones de Sustentabilidade, que inclui apenas empresas com ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque com larga reputação pela capacidade de proporcionar rendimentos aos seus investidores. Na CEMIG, por meio dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, já é possível identificar excelentes oportunidades no armazenamento de energia e no aproveitamento de resíduos de biomassa, que têm potencial para gerar mais de 3 gigawatts de energia somente em Minas Gerais. Trata-se de um potencial extremamente aderente ao conceito da geração distribuída geograficamente disperso. Estamos estruturando uma nova empresa para construir 60 megawatts de potência instalada em geração solar, principalmente no norte de Minas, de investimentos, podendo chegar a 300 milhões de investimentos ainda este ano. Cabe ressaltar que os parceiros privados investirão cerca de 150 milhões e a CEMIG outros 150 milhões. Uma chamada pública será aberta no início de julho para parceiros que tenham interesse em se associar à nova empresa, aproveitando a estrutura comercial que será desenvolvida. Serão qualificados projetos viáveis com parceiros que demonstrarem capacidade técnica e financeira. A prioridade neste momento é recuperar a passos largos o tempo perdido. Não tenho dúvida de que, se o Brasil tem um grande potencial de energia, Minas Gerais tem ainda muito mais e será um dos estados com maior capacidade de geração, distribuição e inovação. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso presidente, Dr. Bellini, nessa mudança de paradigma que ele vai trazer, está trazendo já para a CEMIG, é muito importante para Minas Gerais e estamos muito satisfeitos com a condução dos seus trabalhos, Dr. Bellini. Agora, convido o Dr. Ronaldo Gomes para que possa falar, detalhar tecnicamente. Deputado Gil Pereira, demais componentes da mesa, senhoras, senhores, vou transmitir aqui algumas informações relativas à atuação da CEMIG no estado de Minas Gerais para proporcionar a infraestrutura necessária para assegurar a conexão de todos os clientes da CEMIG, em especial os clientes de média tensão, também os clientes de geração através de renováveis e os clientes de geração distribuída, considerando um crescimento exponencial que tem ocorrido no estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor? Tá. Então, essa figura, ela demonstra, Dr. Reive fez uma citação, que a CEMIG está tendo que, dentro da regulação estabelecida pela ANEL, rever internamente todos os seus processos internos em função de uma modalidade de geração que ela é multidirecional. Os processos internos da distribuidora, durante, no caso da CEMIG, durante 167 anos, estavam construídos, todos eles, para poder atender ao cliente como uma fonte única de energia. Ela vinha da geração hidráulica, da geração térmica, passava pela transmissão, passava pelas redes de distribuição e chegava aos pontos de consumo. Por favor, volta, por favor. Então, com o advento da geração distribuída, e principalmente o que vem ocorrendo em 2017, 2018, e principalmente em 2019, nós temos agora as fontes de geração próximas ou dentro das instalações de consumo, e isso traz para a gente uma necessidade de revisão interna dos nossos processos. Tudo embasado na regulação. A AEP ali é muito importante também, o papel da CEMIG como um todo, na área de geração, transmissão e distribuição, para instruir. A AEP coordena um trabalho importante também, citado aqui pelo Dr. Reiv, mas a CEMIG, na área de concessão de Minas Gerais, os estudos de planejamento de mercado e também o estado dos seus ativos, são todos apresentados à AEP para poder fazer esses estudos, que foram citados aqui, os leilões, também o plano decenal, o plano para 50 anos, ele é elaborado em função desses elementos todos que são apresentados pela CEMIG, a AEP. E tudo isso coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, que é responsável pela política energética para o país. Pode passar, por favor? Aí, essa figura, ela demonstra com um pouquinho mais de detalhe a relação de todos os agentes do setor, ao lado direito, o Ministério das Minas e Energia, que coordena a atuação da AEP, do ONS, da Câmara de Comercialização de Energia, e a figura que está ao lado direito, os agentes participando junto com a AEP e com a ANS do planejamento setorial, e lá na extremidade daquela figura em verdinho, estão os leilões que ocorrem, que também foram aqui citados, e as autorizações para que a CEMIG, no âmbito da área de concessão de Minas Gerais, realize também alguns investimentos em geração e transmissão. Pode passar, por favor? Bom, então, estão previstos para Minas Gerais, dentro desse ambiente de discussão setorial, nos próximos 10 anos, 10 bilhões de reais de investimento em rede básica. E aí eu queria destacar que aqui no norte de Minas, onde temos esse boom de crescimento da geração distribuída, até 5 mega, nós temos lá a subestação Arinos 2, a subestação Pado Paraíso 2, Janaúba 3 e Jaíba 1. São importantes empreendimentos para dar continuidade a um processo de conexão no norte de Minas. Mas não se resume apenas a esses investimentos. Tem outros, e eu procurei detalhar aqui apenas o norte, em função do volume de atendimentos que já foram feitos lá, e a dependência desses investimentos nos próximos anos, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Esses investimentos são especificamente na rede básica, até 230 KV. Na parte de baixo são os reforços autorizados, também pelo poder concedente, e que a CEMIG é responsável pela execução, através da CEMIG geração e transmissão. Então nós temos ali 800 milhões de reais para serem executados também, no horizonte de 5 anos, conforme já foi dito pelo Dr. Bellini. E destacamos aí Barbacena, Barreiro, Emborcação, Ipatinga, Itutinga, Jaguara, Mesquita, Neves, Ouro Preto, Pimenta, São Gonçalo do Pará, São Gotardo, São Simão, Taquari, Vespasiano, Conselheiro Lafayette, Governador Valadares, Jus de Fora, Timóteo, Vaza da Palma e Três Marias. Então são investimentos importantes também para o Estado de Minas Gerais para poder atender o crescimento do mercado. E em processo de licitação para o ano 2019, nós temos aí também 394 milhões na Zona da Mata, em processo de licitação, e no Triângulo Mineiro 536 milhões de reais, são investimentos que serão acrescentados a esses 10 bilhões de reais em rede básica, que são essenciais aqui para Minas Gerais. Pode passar, por favor? Então essa figura demonstra, em 2019, de uma forma muito simplificada, o sistema elétrico, a rede básica que está presente em Minas Gerais, e em 2025, em função da aplicação de boa parte desses recursos de 10 bilhões de reais, como que o sistema vai ficar. Para as pessoas que entendem com detalhe o sistema elétrico, sabem o que isso aí representa. um sistema bem mais robusto em 2025, para que a gente possa atender o crescimento do mercado de Minas Gerais. Agora nós vamos detalhar um pouquinho mais a nossa distribuidora, os investimentos que estão previstos na nossa distribuidora, que são somados a esses 10 bilhões de reais que estão no ambiente setorial, que são empresas que venceram as licitações, e os 800 milhões que a própria CEMIG vai executar. Por favor? Estão apresentando um pouquinho a nossa distribuidora, a CEMIG Distribuição. Ela é responsável por 97% da área de concessão do Estado de Minas Gerais. Dos 853 municípios do Estado, 774 estão na área de concessão da CEMIG. E a CEMIG tem 405 subestações, hoje, no Estado de Minas Gerais. E a energia é transportada na distribuidora através de 17.620 quilômetros de linha de distribuição. Em termos de rede de distribuição, na tensão de 13.800 volts abaixo, nós temos 519 mil quilômetros de rede. Esse tamanho de rede dá 13 voltas na Terra, só para dar um exemplo do tamanho dessa distribuidora. Temos aí 884 mil transformadores. Temos, somando aqui os postes urbanos e rurais, 5 milhões e 500 mil postes. E para essa infraestrutura toda de distribuição, para atender aí uma população de 20 milhões de pessoas no Estado. A CEMIG tem 8 milhões e 500 mil clientes. E uma taxa de atendimento urbano de 99,68%. Esses 0,32% que faltam são os clientes que estão crescendo vegetativamente e que a gente liga em torno de 200 mil clientes novos a cada ano. E, portanto, um cliente a cada 3 minutos. A cada 3 minutos a gente liga um novo cliente. E a taxa de atendimento rural, nós estamos em 98,51%. Nós tínhamos a questão de alguns anos, em 2015, 35 mil, uma carteira de obras de 42 mil obras, e tínhamos 35 mil obras em atraso. Foi feito um planejamento na empresa, e agora, em agosto de 2019, nós estamos encerrando essa etapa da empresa onde trabalhávamos com obras em atraso. Temos hoje em torno de 2.200 obras em atraso que serão concluídas todas até agosto de 2019. Com isso, hoje nós temos a maior força de trabalho mobilizada para execução de obras. Elas serão mantidas pelos próximos anos, exatamente para executar um robusto programa de investimento que eu vou aqui apresentar. E temos também os canais de atendimento, nossos canais especiais para atendimento aos clientes livres, os canais para atender os clientes de média atenção, os canais para atender os clientes de geração distribuída, esses três canais específicos, e temos os canais de varejo representados mais especificamente pelos canais da internet, os canais virtuais, onde a gente já tem 50% dos atendimentos, e 50% dos atendimentos são feitos no call center e nas agências. São 777 agências de atendimento. E a gente atende 100 mil, atendemos aos clientes 100 mil vezes ao dia, 100 mil vezes ao dia, por dia. E os investimentos? Aí sim, detalhando um pouco mais os investimentos da distribuidora. Nos ciclos regulatórios, nos ciclos regulatórios, no caso da CEMIC são 5 anos, então de 2003 a 2007 fizemos aproximadamente 3 bilhões de investimentos, no ciclo 2008-12, 5,2 bilhões, 2003-2017, 5,127, iniciamos esse ciclo 2018-2022 com investimentos da ordem de 4,8 bilhões, em função de um processo de reequilíbrio econômico-financeiro da empresa, e também nesse ambiente de crescimento de mercado, nós estamos discutindo internamente à CEMIC um investimento adicional que será acrescentado e chegaremos até 2022 com investimentos da ordem de 6 bilhões de reais, que acrescentando os investimentos de geração e transmissão citados pelo Dr. Berlini chegam ao patamar de 8 bilhões de reais. Pode passar, por favor? Os dados físicos desses investimentos, eu peço desculpa por estar tão pequeno, mas eu vou citar aqui, em 2013 até 2017 realizamos, construímos 18 novas substações que foram acrescentadas e chegamos àquelas 405 que eu citei. Com esse investimento adicional, o que está mais ali à direita ao quadro, nós até 2022 acrescentaremos as 405 substações mais 79 substações. São substações com uma potência menor e estarão mais distribuídas e mais próximas à carga e são substações que têm um outro patamar tecnológico também que foi desenvolvido no âmbito da CEMIC. Vamos, fizemos de 2013 até 2017 a ampliação de 96 substações e faremos até 2022 112 substações serão ampliadas. Vamos agregar, agregamos lá no ciclo passado, 2013, 2017, 1.587 MVA de potência e agora vamos acrescentar 2.026. Quilômetros de linha, construímos em cinco anos passados até 2017, 846 quilômetros de linha, vamos construir 2.657 até 2022. Religadores, que são equipamentos para poder restabelecer o fornecimento de energia mais rápido, quando falta energia, através do telecomando do nosso centro de operações. Nós instalamos 3.641 e vamos instalar... Você pode voltar no slide? A gente está, por favor. Eu vou tirar a mão desse equipamento aqui para não atrapalhar. Está encostando aqui. Está legal. Obrigado. Então, manutenção de linhas. Fizemos sete... Manutenção de sete linhas. Eles vão fazer 35 linhas de distribuição. E reforma de subestações. Fizemos uma no ciclo 13, 17. Opa! Deixa eu colocar no slide lá, gente. Então, reforma de subestações. Fizemos uma reforma de subestação de 2013 até 2017 e faremos a reforma de 13 subestações até 2022. Então, é um crescimento muito grande que está planejado pela CEMIG. E, devido a essa revisão do planejamento, estamos acrescentando em torno de 20%, quase 30% de acréscimo de volume de recursos investidos no sistema elétrico. Essa figura também, essa figura deve ser interpretada abaixo daquela que é da rede básica, mas também dá para notar aí que o sistema de distribuição de 138 KV até 220, 127, se tornará muito mais robusto até 2022 com esses 6 bilhões de investimentos. Esse próximo slide, ele demonstra, ele está bem resumido e tem muita informação, mas nós temos no site da CEMIG o Atlas Eólico, o Atlas de Biomassa e o Atlas de Energia Solar. Então, ali demonstra, ao lado esquerdo, que nós temos um potencial muito grande de crescimento dessas fontes de energia no estado de Minas Gerais. Isso é muito importante e que vocês possam visitar lá, que nós temos um ambiente de investimento muito propício aqui em Minas Gerais. E, em termos de energia fotovoltaica, esse aí é um destaque aí dessa fonte de energia, nós temos lá no norte de Minas, parte do Triângulo, um pouquinho no leste, ali no centro também algumas zonas ali vermelhas, e nós tivemos realmente um crescimento, como citado pelo Dr. Reive, nós temos 22% da potência instalada do país da geração distribuída está aqui em Minas Gerais, nessas regiões, fortemente nessas regiões. Aqui nós temos um mapa, que é um mapa de eólica, desculpa, de biomassa, e aqui nós temos um mapa de eólica, todos eles podem ser bem detalhados no site da CEMIC. Bom, como eu disse, temos aqui Minas Gerais, de longe o estado que está com a maior potência instalada e o maior número de clientes conectados também, são 17 mil clientes, e com uma potência instalada que, se não me engano, dá em torno de, deixa eu me ver aqui, de 220 megas. e 22%, 60% em micro geração e 40% nas fazendas solares, seria 40% da representação no estado de Minas Gerais. E o que temos aqui? Temos os elementos propícios para esse crescimento, que seria a isenção celibutária já citada aqui, que hoje alcança a energia fotovoltaica, mas que teria essa ampliação sendo debatida para outras fontes. Temos uma localização privilegiada em termos de incidência solar, temos também uma grande extensão territorial na área de concessão da CEMIC, 96,7% do estado é a área de concessão da CEMIC. O terreno, que é um custo competitivo do terreno para a instalação dessas usinas, e a topografia no norte de Minas também é um fator muito relevante para esse tipo de investimento. Então, queria agradecer aí a paciência de todos com a minha operação desse equipamento aqui, que eu fiquei mexendo com ele aqui, e seria isso que eu teria para apresentar. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Ronaldo Gomes pela sua belíssima explicação, e depois nós vamos fazer parte do debate. Mas já achei poucas linhas no norte de Minas ainda, viu, doutor? Tem que botar mais linhas lá. Vamos passar agora para o Dr. Maxwell Cury Jr., da EPE, analista de pesquisa energética e coordenador dos estudos de transmissão em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, que aqui representa o nosso presidente da EPE, Tiago Ferreira. Com a palavra, Dr. Maxwell Cury Jr. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao deputado Gil Pereira, o convite para que nós façamos essa apresentação aqui para vocês. Eu estou representando o presidente Tiago Barral aqui, que, devido a compromissos que ele já tinha assumido, ele não pôde comparecer. E aceitamos o convite com bastante honra, porque o debate é sempre bem-vindo, o debate é necessário, e uma empresa pública tem que prestar contas. Então, nós estamos aí disponíveis para prestar contas, debater com vocês. Então, é isso que a gente veio fazer aí. O que eu vou apresentar aqui um pouco hoje é um pouco diferente, porque eu vou apresentar a parte da transmissão. Geralmente, a gente está acostumado a ver dados somente de geração, mas é importante que a gente discuta realmente toda a cadeia de valor que viabiliza esse tipo de empreendimento. Então, sem transmissão, não há geração. Portanto, eu vou apresentar aqui o trabalho que é realizado por nós lá na EPE e vou posicionar vocês em relação ao que está sendo feito. Esse slide aí mostra, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês. Eu vou posicionar a EPE em relação à estrutura institucional do setor elétrico. Vou mostrar as perspectivas de expansão de geração que estão sendo concretizadas através dos empreendimentos cadastrados em leilões do mercado regulado. Posteriormente a isso, eu vou apresentar os estudos que foram realizados pela EPE. Esses estudos que culminam em obras que são recomendadas ao Ministério de Minas e Energia e, posteriormente, são licitadas pela Agência Nacional de Energia. Vou apresentar isso para vocês. Vou apresentar tanto obras outorgadas, obras não outorgadas e estudos em andamento. Iniciando aqui, eu apresento aqui apenas a estrutura institucional que já foi apresentada aqui pelo secretário Reive, apenas para posicionar aí que a EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ela é responsável pela realização dos estudos de planejamento de longo prazo nas mais diversas áreas, desde geração de energia elétrica, transmissão, gás natural, biocombustíveis e petróleo. Então, a EPE é o braço forte, o braço técnico do Ministério de Minas e Energia na execução desses estudos de longo prazo. Esse slide apenas ilustra aí que nós estamos aí presentes no setor elétrico há 15 anos, estamos comemorando 15 anos esse ano. Então, queria destacar esse ponto aqui. Dito isso, eu vou apresentar a evolução do parque de geração previsto aqui para o Estado de Minas Gerais. Mas, antes disso, eu queria fazer uma diferenciação, uma pequena diferenciação didática, que ela é importante. A transmissão que nós recomendamos lá na EPE, a EPE tem essa atribuição de fazer os estudos de longo prazo e recomendar todas as obras que vão fazer para a licitação pela ANEL, todas são recomendadas pela EPE. Essas obras de transmissão, elas têm como objetivo escolher empreendimentos de grande porte. Então, aqui nós estamos falando de empreendimentos de geração centralizada. Geração essa que, via de regra, ela é conectada ao sistema ou através de negociações do mercado livre ou através dos leilões do mercado regulado, que são os leilões promovidos pelo governo federal que nós já conhecemos. Como, por exemplo, o A-4 que vai ser no final dessa semana e o A-6 que vai ser no final do mês de outubro. Então, aqui eu me presto a falar apenas do sistema de conexão para empreendimento de geração centralizada. Geração distribuída já são empreendimentos mais esparsos, empreendimentos que conectam em nível de tensão um pouco menor, geralmente conectados ao sistema de distribuição. Então, restrições relacionadas à conexão têm que ser separadas entre as de distribuição e as de transmissão. Comigo fica aqui a parte de transmissão. Aqui eu apresento o leilão, o leilão que vai ser realizado agora no final dessa semana. Foram cadastrados para o estado de Minas Gerais aproximadamente 2.800 megawatts de empreendimentos de geração de energia elétrica. Desses 2.800 megawatts é preciso que a gente destaque aí que ganha de goleada realmente as usinas fotovoltaicas que estão primordialmente no norte de Minas Gerais, mas não somente no norte. Como foi destacado aqui até o Atlas Solarimétrico que foi apresentado pelo Ronaldo aqui, é possível que nós vejamos que não só o norte de Minas Gerais tem uma radiação favorável para a exploração desse tipo de potencial, mas a região noroeste também e o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba também. Então, com isso, eu mostro um pouquinho do que são os motivadores para que a gente faça estudos de transmissão para escoar esses empreendimentos de geração de energia aí. Então, nós vemos aí, por exemplo, empreendimentos cadastrados da ordem de quase 3.000, o que equivaleria a aproximadamente 30% da carga máxima do estado de Minas Gerais. Passado o slide aqui, eu estou mostrando o cadastramento do A-6. O A-6 vai ser realizado, como eu disse aí, o leilão no final do mês de outubro, e, nesse caso aí, um pouquinho mais de empreendimentos foram cadastrados para esse leilão, sendo que, de novo, o que acaba se destacando em relação aos demais são as usinas solares fotovoltaicas. Então, com isso, você vê o seguinte, você vê que os empreendedores estão interessados em investir no estado, e, uma vez que eles estão interessados em investir no estado, a gente procura fazer um mapeamento de onde que eles estão interessados em fazer esse tipo de investimento, para que a gente possa definir as premissas para realizar os estudos de transmissão. Como colocado pelo secretário Reiva aqui, a incerteza diante de onde esses pontos de geração vão se concretizar para que você possa fazer as linhas de transmissão é um tremendo desafio. Contudo, a gente acaba fazendo estudos prospectivos que estão se mostrando bastante exitosos, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Aqui um detalhamento histórico dos últimos cinco anos mostra que os empreendimentos cadastrados nos leilões de energia do mercado regulado, que seriam os leilões promovidos pelo governo federal, empreendimentos por leilão, por ano e por mesorregião. Como pode ser vista aí as barras verdes, que até dá um pouquinho pequeno aí, mas essas barras maiores que vocês podem ver aí, elas são das usinas solares, que acabam que são as usinas que realmente estão demonstrando mais interesse em se concretizar através desses leilões. Então, com isso, nos últimos anos, essas usinas têm demonstrado cada vez mais apetite por entrar nesses leilões do mercado regulado. E aqui, a legenda do lado está um pouco pequena, mas eu vou fazer a tradução para vocês aqui. As regiões onde os empreendimentos têm aparecido mais vezes, um número maior, um montante maior, um número absoluto maior, seria a região do Norte de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Noroeste. E, basicamente, são usinas fotovoltaicas. Esse segundo gráfico aqui mostra as usinas por tipo, por leilão e por tipo de fonte. Aí, de novo, mostrando as barras maiores, as barras laranjas, que são as que predominam aí nesses leilões, são as fotovoltaicas, que vêm aparecendo cada vez mais nos leilões. Em segundo lugar, acaba vindo as biomassas, mas, realmente, em relação às fotovoltaicas, realmente são muito menos empreendimentos, um montante muito menor. Dito isso, a gente tem mapeado, através dos cadastramentos dos leilões, e também não só através dos cadastramentos dos leilões, mas, como esses empreendedores também procuram para se conectarem à distribuidora local, a CEMIG Distribuição também acaba dando bastante elementos para que a gente possa definir onde é prioritário você definir linhas de transmissão, realizar estudos de longo prazo e recomendar linhas de transmissão. Então, com isso, eu vou mostrar como que a evolução do sistema de transmissão tem se dado para atender tanto o mercado cativo da CEMIG Distribuição quanto para escolher energia proveniente desses empreendimentos aí, que eu mostrei para vocês que estão aparecendo nos leilões. Esse é o sistema elétrico de transmissão atual. Atualmente, está em operação esse sistema. Como vocês podem ver, há um tremendo vazio de infraestrutura de transmissão de energia na parte centro-norte do estado de Minas Gerais e no norte de Minas Gerais. Praticamente inexistentes linhas de transmissão. O slide seguinte mostra um conjunto de linhas que foi licitado em meados de 2015 e que estão em construção, um conjunto já expressivo de linhas, principalmente na região central do estado de Minas Gerais, como também no norte de Minas Gerais, que tem uma linha que vai para a Janaúba. Essa primeira linha já atende empreendimentos fotovoltaicos, embora ela tenha sido concebida originalmente para atender o mercado da CEMIG Distribuição. Previsão. Estamos com previsão de entrada em operação em cerca de 2021. Esse é um outro conjunto expressivo de obras que também já foi licitado. Já foi licitado cerca de R$ 6 bilhões em linhas de transmissão conectando o Nordeste ao Sudeste, através dos estados da Bahia e Minas Gerais. Um conjunto de obras expressivos importantes nos quais a gente colocou três substações posicionadas geograficamente e estrategicamente para atender escoamento de geração de energia no norte de Minas Gerais, que seriam as substações de Arenos 2, Janaúba 3 e Padre Paraíso 2. Vocês podem vê-las posicionadas na parte norte do mapa que está apresentado aí para vocês. O terceiro foi um estudo específico. Esse daí já foi um estudo totalmente motivado pelos cadastramentos e pelo interesse dos empreendedores, o apetite dos empreendedores em explorar fontes energéticas fotovoltaicas. Então, nós fizemos um estudo para atender, para dotar o sistema de transmissão que estava relativamente esgotado nas regiões Norte e Noroeste. Com isso, nós recomendamos duas linhas superimportantes que vão atender basicamente um potencial de 1.382 megawatts que podem ser conectados e explorados nessa região, uma linha interligando as substações de Três Marias e Pirapora e mais a substação de Jaíba, que foi colocada em 230 KV no norte de Minas Gerais. Com isso, nós temos a possibilidade de atender cerca de 1.382 de potencial naquela região, quaisquer que seja o tipo de fonte, mas, principalmente, a fotovoltaica pela vocação que a região tem apresentado. A previsão de entrada em operação dessas linhas é até o ano 2025. Contudo, como vai comentar, inclusive, o colega Daniel, há um incentivo regulatório de antecipação. Por quê? Porque se o empreendedor que vai construir essas linhas antes de antecipar essas linhas, ele recebe a receita antecipada. Então, isso acaba sendo um incentivo regulatório para que essas linhas entrem antes. aqui seria a evolução da malha de transmissão, obras não otorgadas, que foram obras que foram recomendadas por nós e que serão licitadas agora, no final do ano, em dezembro deste ano, no leilão de transmissão. Esse é um outro estudo, confirmando até mesmo a vocação do Triângulo Mineiro também para a exploração de fontes energéticas, principalmente fotovoltaicas e biomassa, nós realizamos esse estudo. Há ali a previsão de investimentos de mais de 500 milhões de reais. Essas obras serão citadas no final deste ano, em dezembro deste ano, e foram recomendadas ali, de forma um pouco pulverizada, infraestrutura de transmissão, basicamente, ali nas cidades de Araxá, Nova Ponte, Uberlândia e Monte Alegre de Minas. Um reforço estrutural que ficou muito bom e que comporta escoamente bastante fonte energética naquela região ali. Mostrando aqui o que eu acabei de falar, basicamente são duas linhas de transmissão e três subestações novas ali naquela região, Uberlândia e Araxá. Só para ilustrar esse slide aí. Esse daqui são os grandes números... Desculpe, esse daqui já passando para outro reforço estrutural que nós estudamos. Esse daqui é o estudo de atendimento da Zona da Mata Mineira. Basicamente, ele está atendendo a Energiza Distribuição Minas Gerais. Contudo, essa região tem uma forte vocação para a expansão de PCHs. Então, embora o estudo tenha sido objetivado para atender as cargas de Energiza Distribuição na Zona da Mata, caso os empreendedores entendam que a exploração de PCHs naquela região é interessante, o sistema está adequadamente dimensionado. que vai ser licitado agora, no final do ano, pela ANEEL, com previsão de entrada em 2025, com aquele detalhe, há um incentivo regulatório para antecipação. E, como a data de necessidade apontada pelo planejamento é antes de 2025, os empreendedores hoje têm demonstrado interesse em fazer essa antecipação. Isso aqui é a ilustração, uma linha que sai de Santos Dumont e vai para Leopoldina, e outra de Leopoldina, aproximadamente, em Macaé, no Rio de Janeiro. Estudos em andamento. Mais um estudo também motivado por... um estudo motivado justamente por conexão de novos empreendimentos. ele está abrangendo não só a região do Triângulo Mineiro, como o sul do estado de Goiás. É um estudo que está conjugando essas duas regiões. A gente já está quase... esse sistema, por conta do estudo que eu mencionei anteriormente, esse sistema já está robusto o suficiente para comportar a conexão de vários empreendimentos de geração. Então, a gente já... embora ele não tenha concluído ainda, não tenha sido concluído, a gente já pode antecipar que os reforços de transmissão necessários para escolar mais geração do que ele é possível hoje, eles só estão sendo necessários a partir do ano 2034. Então, a gente já tem uma conclusão aí, breve aí, bastante interessante, mostrando que esse sistema aí, ele ainda comporta a conexão de vários empreendimentos. Aqui, somente ilustrando qualquer região que nós estamos estudando. Triângulo Mineiro e sul de Goiás. E aqui são as conclusões, né? As conclusões, basicamente... As conclusões que nós chegamos em relação a isso daí, são os seguintes. O Estado de Minas Gerais tem apresentado crescente vocação e expansão do parque de geração através do uso de fontes limpas, e ocorre que a expansão, a concretização desses empreendimentos, ela só se dará, de fato, se você tiver sistema de transmissão para escoamento disso. E, dito isso, a gente tem mostrado o seguinte, mostrando todos aqueles sistemas que foram licitados, os que estão a ser licitados, mostra que a EPE tem feito o bom planejamento. O que é o bom planejamento? O planejamento é feito com antecedência. A prova disso é que, agora, as usinas que foram habilitadas, agora, para esse Leilão A-4, que vão ser realizadas essa semana, nenhuma usina foi inabilitada por falta de margem de conexão. Então, essa é a prova de que você já está enxergando o sistema de transmissão que foi concebido, que está sendo construído, tem margem, e nenhum empreendimento foi inabilitado por falta de margem na conexão. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Mostrei que empreendimentos de transmissão estão sendo colocados de norte a sul, leste a oeste de Minas Gerais e a gente acha que, com esse trabalho que foi feito aí, o sistema de transmissão do estado de Minas Gerais, ele está compatível com as metas que estão sendo colocadas de expansão de energias renováveis, que estão sendo colocadas, almejadas aqui nesse fórum. Então, esse é o trabalho que eu gostaria de colocar para vocês aí, e fico à disposição, e agradeço a atenção de vocês. Muito bem, Márcio. Nós agradecemos a palestra do Maxwell Cury Jr. A sua responsabilidade é muito grande, não é, Márcio? Porque, realmente, está vendo o volume de empreendimentos que está vindo para Minas Gerais, então, essa pesquisa, essa é muito importante, porque não podemos ficar sem essas linhas de transmissão para escoar a produção. Agradeço ao Dr. Thiago Barral por ter essa bela palestra, e, na continuidade, nós vamos fazer o debate. Convido agora o Dr. Eduardo Baratta, da ONS, para que possa fazer as suas considerações. Antes, eu gostaria também de agradecer a presença dos deputados Inácio Franco, Mauro Tramonte, o Dalmo Ribeiro, Silva, o professor Ineu, a Celise Laviola, Antônio Casarantes, Ione Pinheiro, Zé Reis, o Betinho, o Tito Torres, que estão aqui presentes nessa reunião. Também saudar o Dr. Jean Freire, também está aqui, o nosso ex-deputado federal, por muitos anos, sendo deputado federal, o deputado Jair Martins, os ex-diretores da CEMIG, o Dr. Luiz Vasconcelos, o Dr. Franklin, o Alexandre Bueno, que foi um dos realizadores do mapa solarimétrico. Então, com a palavra, Dr. Baratta. Boa tarde a todos. obrigado, deputado, pelo convite, pela oportunidade de comparecer a essa Assembleia Legislativa e falar um pouquinho sobre a operação do sistema interligado e, obviamente, tecer alguns comentários também sobre a geração distribuída. Bom, uma das vantagens de não ser o primeiro é que muitas das coisas que eu preparei para falar já foram faladas aqui. Eu vou procurar ser célere, então. Então, eu tinha me preparado para apresentar o sistema interligado nacional, breves comentários sobre a expansão da demanda e da oferta de energia, a expansão da transmissão e a geração distribuída e algumas considerações finais. Bom, o sistema interligado nacional. Bom, o nosso sistema, hoje, cobre praticamente todo o nosso território. é muito demorar. Nós estamos interligados desde o Rio Grande do Sul até o Pará e Amazonas e desde o Oeste, do Acre e Rondônia até o nosso litoral. Praticamente, todas as capitais já estão interligadas, à exceção de Boa Vista, deve ser do conhecimento de todos. Boa Vista, hoje, opera desinterligada do sistema interligado nacional. Durante os últimos anos, foi suprida pela usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, e, hoje, está sendo abastecida por sistemas isolados. Bom, a geração hidrelétrica, ela ainda é predominante da nossa matriz, com quase 68%. Temos uma geração térmica complementar, da ordem de 14%. Mas o importante mencionar é que a participação das renováveis não convencionais, quais sejam, a eólica, a solar e a biomassa, tem um papel bastante importante na nossa matriz, da ordem de 19%. Bom, as características da nossa produção hidráulica são bastante peculiares, porque nós temos uma extensa rede de rios no país, e esses rios, eles são aproveitados por múltiplos proprietários. são, na verdade, 58 empresas públicas e privadas que operam 156 usinas hidrelétricas, um total de 110 gigawatts. Atualmente, nós temos 69 usinas com reservatório, 87 usinas a fio d'água e 4 usinas de bombeamento. Com as usinas que estão em construção, as hidrelétricas chegarão ao final de 2023 com uma capacidade instalada de 114 gigawatts. É importante mencionar que a interdependência entre usinas e bacias para a produção de energia elétrica é a base para a coordenação centralizada da operação do SIM. Significa dizer que a nossa operação ela é totalmente centralizada. É importante também comentar sobre a importância estratégica da nossa transmissão. Como mencionamos, essa enorme rede de usinas hidrelétricas estão situadas em várias regiões do país, regiões essas que têm climas ou regimes pluviométricos diferenciados. E é justamente a nossa rede de transmissão que faz o acoplamento entre essas usinas. A nossa rede básica ela é uma rede de múltiplos proprietários, são 133 proprietários. no final de 2018 nós estávamos com uma rede com 145 mil quilômetros de linhas de transmissão instaladas e a nossa previsão ao final de 2023 é de termos 185 mil quilômetros. Importante mencionar que a função transporte ela, além de obviamente transportar energia, ela faz a otimização econômica e consequentemente amplia e aumenta a segurança do nosso sistema. Bom, então rapidamente sobre a expansão da demanda e da oferta, nós temos previsto para esse ano um consumo de energia da ordem de 69 gigawatts médios, com a previsão de chegarmos ao final de 2023 com 80 mil gigawatts médios, 80 mil megawatts médios. significa um, para essa estimativa nós consideramos um crescimento médio do PIB de 2,7% correspondendo então a um crescimento médio da carga de 3,7%. Quando nós olhamos então a nossa matriz elétrica e é importante chamar a atenção para isso, essa matriz, ela é uma matriz basicamente renovável, como já foi comentada pelo secretário Reivi, e a expansão nos últimos anos, ela foi calcada basicamente em fontes renováveis. A nossa previsão é de chegar ao final de 2023 com uma participação na matriz dessas fontes renováveis, eólica, solar e biomassa da ordem de 20%. Ademais, todo o crescimento a partir de 2023, e aí, já saindo um pouco do horizonte do operador nacional, mas com base no PDE 2027 da EPE, nós chegaremos então ao final de 2027 com um crescimento de 17.600 megawatts. chamo atenção, então, para os próximos leilões, também já foram objeto de comentários aqui, leilão a menos quatro, significa leilão a ser realizado em 19, com previsão de início de suprimento de energia em 2023, leilão esse que acontecerá na sexta-feira, dia 28, e que tem uma oferta excepcional, são mais de 51 gigawatts ofertados, dos quais 74 projetos são localizados no estado de Minas Gerais com 2.800 megawatts. Importante mencionar, como já foi aqui citado também, que destaque para a oferta solar com 2.458 megawatts, em torno de, com 62 projetos. O leilão seguinte é o leilão A-6, que é um leilão com previsão de suprimento em 2025, em que, de novo, Minas Gerais se destaca na oferta de solar com mais de 2.500 megawatts. Esses leilões são leilões patrocinados pela ANEL e realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A transmissão, a nossa previsão é de próximo leilão acontecer em 19 de dezembro. é um leilão que terão 43 empreendimentos espalhados em 12 estados do país, com uma previsão de investimento de 4 bilhões e com destaque para dois lotes, que são lotes que contemplam obras no estado de Minas Gerais. O lote 3, que é o atendimento à Zona da Mata e região da Mantiqueira, e o lote 7, atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Bom, comentando um pouquinho sobre a geração distribuída, é importante mencionar que as fontes renováveis, elas tanto podem ser utilizadas de forma concentrada, ou seja, em sítios de maior porte conectados à rede de transmissão ou mesmo a uma empresa de distribuição, e podem ser distribuídas, ligadas diretamente no consumidor, é o que nós costumamos chamar a geração atrás do medidor. No Brasil, a geração distribuída, basicamente, utilizando-se da geração fotovoltaica, ela, neste momento, ultrapassa já 1 gigawatt e contempla em torno de 83 mil unidades fotovoltaicas instaladas e 870 megawatts de fotovoltaica e 81 de CGH, são centrais de geração hidrelétrica. Já foi comentado aqui, mas vale a pena repetir, Minas Gerais é o estado que mais aderiu à micro e mini geração, com 17 mil unidades instaladas e 212 megawatts. Rio Grande do Sul e São Paulo são os segundos e terceiros colocados. Bom, como considerações finais, é importante mencionar que, até muito pouco tempo atrás, a operação do sistema interligado ela era feita de forma unidirecional. O que isso significa dizer? É a geração, é gerada nas usinas, utiliza-se o sistema de transmissão, chega nas empresas de distribuição e é fornecida a energia para os consumidores, num sentido unilateral. Com o advento da geração distribuída, isso deixa de ser um dado concreto, um dado de realidade e o sistema passa a operar de forma bidirecional, o que significa que uma unidade anteriormente exclusivamente consumidora ela pode ser geradora de energia. Então, nós passamos a ter um sistema que opera de forma bidirecional. Então, isso, naturalmente, aumenta a complexidade da operação do sistema, fato também já destacado aqui. Mas eu quero chamar a atenção que o operador nacional, e nós fazemos uma avaliação sempre para o quinquênio, olhando cinco anos à frente, nós estamos seguros com relação ao abastecimento de energia para o quinquênio. Mesmo com a complexidade que advirá do aumento da geração distribuída, nós consideramos que não há qualquer tipo de risco de desabastecimento. insistimos que, na geração centralizada, a participação das fontes renováveis, vamos chamar mais heterodoxas, que são a eólica, solar e a biomassa, elas representarão, em 2023, 20% da matriz. Na geração distribuída, destaque sem competição na fotovoltaica, e dizer para os senhores que, diante desse quadro todo, acompanhando o que acontece no Brasil e o que vem acontecendo no mundo, nós temos procurado estar cada vez mais preparados para enfrentar essas mudanças, insistindo em inovação e tecnologia para fazer frente às evoluções, evoluções essas que têm um caráter extremamente disruptivas. Então, eram esses os comentários que eu queria fazer e agradeço a atenção. Obrigado ao doutor Barato pela explanação. Dando continuidade aos nossos trabalhos aqui, vou chamar o doutor Rodrigo Santana, assessor de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesta tarde, participando de um debate tão relevante que é referente às energias renováveis, como a gente pode construir um futuro por meio de desenvolvimento sustentável. Queria agradecer ao deputado Betinho, juntamente com os demais deputados, pelo requerimento. E é um prazer sempre estar aqui para enriquecer esse debate. A ANEL vai focar muito no quesito de geração distribuída de energia fotovoltaica. Esse vai ser o nosso principal objetivo nessa apresentação que eu vou passar aqui. Mas antes, só para dar uma nivelada com todos, é importante a gente ter um... Vou passar rapidamente no arranjo institucional do setor. É um privilégio aqui para vocês também que praticamente tem que ter um representante hoje aqui de cada... praticamente de quase todos esses segmentos. Do Ministério de Minas e Energia, que juntamente com a Presidência da República e o Congresso Nacional são responsáveis pelas políticas públicas, por fazer as políticas públicas estabelecer as diretrizes do setor elétrico. e a ANEL como agência reguladora no seu papel de implementar essas políticas que vão impactar todo aquele mercado de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Tem ali a ONS, que acabamos de ver a apresentação, o Presidente Barata. Tem a EPEC também que já falou. Enfim. E a agência nesse papel, o que cabe a ela? O que cabe a agência? Então, praticamente, a gente regula o mercado, a regulação, a fiscalização, a emissão dos atos de outorgas, e também a mediação de conflitos. Então, nesse papel, a agência sempre busca atuar de forma equilibrada, para promover um desenvolvimento sustentável no setor sempre com foco no consumidor, no usuário final. Eu destaco dois principais valores que a agência tem, que é o diálogo e a transparência dos nossos processos. O diálogo é este que a gente está tendo aqui com vocês hoje, e como também o Dr. Reiv já falou, todos os nossos atos, antes de serem emitidos, passam por uma sabatina bem pesada, que é onde a gente acaba destacando a transparência da ANEL. Para vocês terem uma ideia, todos os atos deliberativos da agência são tomados em regime de colegiado, onde tem cinco diretores que tomam as decisões. Essas decisões são realizadas toda terça-feira, hoje está tendo a reunião da diretoria colegiada na ANEL, e também são reuniões públicas, onde pode ter a participação presencial de qualquer pessoa, e também transmitido pelo YouTube, no canal da ANEL. E essas decisões a gente prima muito pelo rigor técnico e jurídico dos nossos atos. Existe uma procuradoria federal junto à agência que faz avaliação jurídica dos nossos atos, e sempre pautado pela ampla defesa e o contraditório, que assim a gente entende que a gente consegue chegar a uma norma mais, vamos dizer assim, mais pura. E, para ter uma ideia, no ano de 2018, nas audiências públicas que a gente realizou, foram em torno de quase 100 audiências e consultas públicas, das quais 43% das contribuições foram da sociedade. A gente tem ali 55% de agentes do setor, agentes mais especializados, e 43% de contribuições do público geral. Entrando agora na questão específica da geração distribuída. Quando a gente fala de geração distribuída, a gente está falando de inovação. E, ao falar de inovação, a gente perpassa pelos recursos energéticos distribuídos. O que são os recursos energéticos distribuídos? Basicamente, aqui, eu coloquei em três grupos. Um deles é a geração distribuída, em que ela também usa recursos, não só de fotovoltaica, mas também de PCHs, de outras fontes de energia, desde que renováveis. A questão de armazenamento de energia por meio de baterias, os veículos elétricos, que a gente ouve tanto essa discussão. Todas essas linhas disruptivas que vêm inovar no setor de energia. E essa figura aqui mostra isso. Já foi mostrada por outros palestrantes, mas é só reforçar essa linha. A gente saía de um segmento tradicional, na geração, transmissão e distribuição de energia, e agora a gente está incorporando aqueles recursos energéticos distribuídos no modelo, em que, por um lado, quando a gente olha o lado consumidor, ele vai ter mais condições de responder à demanda, vai ter uma resposta de demanda mais eficiente pelo lado consumidor. O consumidor, ele deixa de ser um mero consumidor de energia e ele passa a ser chamado prosumidor. Então, o prosumidor é aquele que não só consome, mas produz energia. Então, esse é um fato relevante e extraordinário que a gente está passando nessa transição. E nós estamos nessa transição energética. E a ANEL, nesse papel, nesse caminho, nessa transição, a gente tem um papel muito claro. Que o papel da agência é ser facilitadora desse processo. Então, a gente apoia toda a tecnologia que vem. Agora, esse crescimento tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado entre todos os segmentos. Aqui, para ter uma ideia da evolução do marco regulatório da agência, que vem se preparando para essa transição energética, destacaria ali, em 2011, uma nova modernização tarifária que a gente realizou, colocando algumas tarifas horárias. Em 2015, destaco a resolução, a alteração da resolução 482. Essa resolução 482 é a que trata da micro e mini geração distribuída. Em 2005, a gente fez uma atualização dela, na qual, entre outros assuntos, a gente criou novas modalidades e também desburocratizou um pouco o processo, reduzindo alguns prazos para a implementação dessa geração distribuída. Destaco também a norma que foi feita em 2016, que trata de medidores eletrônicos, em 2018, sobre veículos elétricos. Aliás, apenas a título de informação, na Via Dutra, hoje, já é possível você percorrer a Via Dutra por meio de carro elétrico, que já há postos, já há estações de abastecimento de veículos elétricos. E também, em um pedacinho da BR-116, que liga Florianópolis à Curitiba, que foram projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados por distribuidoras, em parceria com o caso de Curitiba, com a BMW, e com o Anel também. Eu queria entrar, então, um pouco mais, agora, na micro e mini geração distribuída. Esse slide aqui, o que ele mostra para a gente? Ele diz o seguinte, que a micro e mini geração distribuída, ela provém de qualquer fonte renovável, ou com geração qualificada. Sendo que, quando a gente fala micro geração, a gente está falando de um empreendimento de 75 kW. E, quando a gente fala de mini geração, a gente fala de 75 até 5.000 kW. Há algumas diferencinhas nesse tipo de modelo desses dois, que, por exemplo, no caso do micro, a própria distribuidora implementa todo o sistema, o sistema de medição, que é um sistema de medição diferenciado. Então, a própria distribuidora a implementa. Já na mini geração, já há um curso por parte do consumidor. É importante frisar que esse modelo não é um modelo de comercialização de energia. Não se trata... A gente não está falando de comercialização. A gente está falando de troca de energia. E como se dá essa troca? Essa figura mostra de uma forma bem simples. Então, um empreendimento, uma residência, em que tem um painel solar e ela começa a gerar energia, injeta essa energia na rede. Existe um relógio digital, que é bidirecional, que ele mede a energia que é injetada na rede. E, por outro lado, quando o consumidor, no fim do dia, chega em casa, ele consome aquela energia. Então, é lógico que o elétron não é carimbado. O elétron, uma vez que ele injeta, ele segue o seu caminho. Mas é importante aqui destacar o papel que a distribuidora tem neste modelo. Porque a distribuidora verifica que ela tem a rede disponível para os usuários, independente se ele tem uma energia solar no teto ou não. A distribuidora está ali dimensionando o seu investimento para atender aquele usuário que tem o painel solar, que tem a energia fotovoltaica. mesmo que, supondo que ele não gere. Porque caso não tenha sol, não há geração, e aquele usuário, aquele consumidor, consome energia, a dimensão da rede tem que ser tal que seja capaz de prover a energia para o usuário. É importante a gente destacar também quais são as características, quais são as vantagens deste modelo, este modelo de micro e mini geração distribuída. Aqui no estudo que nós levantamos, a gente elencou alguns deles, onde eu destacaria aqui a descarbonização da geração de energia, a despeito de que, como já mostrado em apresentações anteriores, a nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Nós temos uma matriz energética limpa mesmo, mas esse modelo vem contribuir para essa descarbonização de geração de energia. Tem um baixo impacto ambiental, tem geração de empregos desse segmento, a indústria que está por trás da micro e mini geração, uma indústria que perpassa vários segmentos, então tem uma geração de emprego associada. Como eu disse, a figura do prosumidor, que passa a ser o produtor e o próprio consumidor. Ele dá um empoderamento para o consumidor. Tem outra vantagem, que é a redução de perdas, notadamente para aqueles empreendimentos que são realizados, que são locais, que estão no telhado, que estão no local em que é gerado e é consumido. Essa energia não tem que passar por linhas de distribuição ou linha de transmissão, em que quando passa a perdas, uma vez que você tem a geração local, é um outro benefício que esse modelo dá. E além de uma menor dependência para a geração centralizada, que a gente tem uma vocação para a geração centralizada, mas acaba que esse modelo de micro e mini geração traz essa vantagem de reduzir essa dependência. Destaco aqui as modalidades atualmente em vigor, hoje nós temos quatro modalidades de micro e mini geração distribuída. Uma, essas duas primeiras são junto à carga, são empreendimentos dentro de uma área comum, que é a GT junto à carga e o condomínio com geração distribuída. E tem outras duas figuras, outras duas modalidades, que já são modalidades em que você usa uma linha para transmitir essa energia que foi gerada. Então, não está na área comum. E ela tem uma que é aquela do autoconsumo remoto, em que você tem um painel solar numa fazenda, numa área, e você compensa a energia gerada não só no local que você está gerando, mas em outra residência, em outros locais, desde que seja da mesma titularidade. Aqui tem grandes empreendimentos em Banco do Brasil, que estão fazendo isso muito, Magazine Luiza, Casas Bahia, e a Carrefour tem feito muito esse tipo de empreendimento de autoconsumo remoto. E tem a geração compartilhada, que a geração compartilhada já permite ser titularidades diferentes. Então, não precisa ter o mesmo CNPJ, o mesmo CPF para entrar nessa modalidade de geração compartilhada. Porém, tem que ser enquadrada como um consórcio ou uma cooperativa. Essas são as quatro modalidades hoje existentes na Resolução 482 da ANEL. Em termos de mercado, para a gente ter uma ideia, a gente tem esses dados aqui. Às vezes vocês verificam alguma diferencinha de uma apresentação para outra, porque esse mercado cresce bastante. Então, eu peguei os dados de sexta-feira. Esses dados aqui são bem atuais, são dados de sexta-feira, onde demonstra que naquela barra azul, no canto inferior direito, a nossa marca de mais de 1 gigawatt de potência instalada. Então, o que foi alcançado nesse mês de junho. Então, são 84 mil empreendimentos, mais de 84 mil empreendimentos, dos quais quase 117 mil recebem os créditos. Porque, como falei, tem aquelas modalidades remotas, e tal, então você tem mais pessoas recebendo crédito do que empreendimento realizado. Aqui eu chamaria atenção por um ponto. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, nós temos hoje no Brasil cerca de 84 milhões de unidades consumidoras. Então, isso equivale ao quê? Porque, se temos 84 mil empreendimentos, 84 milhões de unidades consumidoras, a gente tem que, para cada mil unidades consumidoras, um tem teto solar. Agora, vocês acham que isso é muito? Ainda é pouco. Se a gente olhar, por exemplo, a Austrália, a cada seis unidades consumidoras, uma tem teto solar. Havaí, a cada cinco unidades consumidoras, uma tem teto solar. Tem energia fotovoltaica. Desculpe, energia fotovoltaica. Então, a gente ainda tem um espaço grande para crescer. Só mostrando que a AGD, junto à carga, representa em torno de 75% do mercado e do alto consumo remoto, em torno de 23% desse mercado. Então, foram os dois segmentos que mais cresceram, as duas modalidades que mais cresceram dentro da geração distribuída. Quando a gente faz o ranking por estado, já também houve outras palestras que mostraram, Minas Gerais apresenta-se no topo. Em termos de quantidade, então, ela tem 24% de toda a geração distribuída instalada, 24% está aqui em Minas Gerais. E, quando a gente vai para a potência instalada, já está quase batendo em 30%. Do Brasil todo está aqui no estado de Minas Gerais. Então, há uma diferença de potência. Quando a gente vê potência, Minas Gerais primeiro, Rio Grande do Sul segundo. Em termos de quantidade instalada, São Paulo estaria em segundo colocação. Abrindo um pouco Minas, quando a gente entra dentro do... Vamos abrir agora o estado. O que a gente observa? Então, o Berlândia e Belo Horizonte estão bem aí... Lideram esse ranking, 913 unidades em o Berlândia. E, em termos de potência, o Berlândia também está bem à frente, 12,9 megawatt. E, Buritzeiro, a segunda posição. Então, aí são... Depois vem Belo Horizonte, Sete Lagoas, Vaz da Palma, o Governador Varandari, Divinópolis. Enfim, aí tem todo o ranqueamento da geração distribuída aqui no estado de Minas Gerais. E um dado curioso é que, diferente daquela média Brasil que eu mostrei, que a relação entre GD local e remota é de 75%, 23%, aqui em Minas é quase metade. Tanto a alto consumo remoto em torno de 43%, e a GD junta carga 55%. Então, bem interessante aqui esse comportamento do mercado em Minas Gerais. Esse dado aqui também do dia... Sexta-feira passada, o que ele nos mostra? Além de mostrar o crescimento exponencial dessa modalidade de geração, ele nos diz o seguinte, quando a gente pega o mês de maio fechado, o que ocorreu na média é que a cada dia, a cada dia, a gente tem 3 megawatts de energia sendo conectado por meio de geração distribuída. São 255 novos empreendimentos por dia. Isso no Brasil. Agora, de novo, a pergunta, cara, isso é muito? É muito. Que bacana. Tem um potencial para ser ainda maior ainda. só para vocês terem uma ideia também do nosso potencial. Enquanto, se a gente comparar o Brasil com a Alemanha, a Alemanha foi um dos pioneiros na geração distribuída. A Alemanha, quando você pega o melhor local de radiação solar na Alemanha, é pior do que o nosso pior local de incidência solar. Então, só para mostrar o quanto tem um potencial ainda mais ainda de crescimento disso. Agora, é importante, como eu disse no início, que tem em mente que a agência, no papel dela, no nosso papel estabelecido legalmente, a gente tem que fazer com que esse setor se desenvolva de forma equilibrada. E, em 2015, quando eu disse que houve uma alteração da resolução 482, que a gente houve um aprimoramento da 482, em 2015, a ANEL já deu um comando na resolução dizendo que, em 2019, essa resolução seria aprimorada. Iria ver o comportamento do mercado e, em 2019, seria aprimorada. Então, quatro anos antes, a ANEL já sinalizou sobre este aprimoramento. E, de fato, essa revisão, a gente busca fazer esse equilíbrio entre custos e benefícios. É uma análise de custos e benefícios do sistema, notadamente do sistema de compensação de energia, visando que haja, de fato, um crescimento sustentável desse modelo. E, também, um outro pilar, para garantir a sustentabilidade da modalidade. Então, as alterações que estão sendo discutidas, como disse também o secretário Reive, a agência não faz nenhuma alteração de um dia para outro, é sempre com muita discussão. Então, a ideia é que as alterações sejam feitas de forma, levando um critério regional, para que o crescimento de geração distribuída ocorra de forma equilibrada em todo o país, e por meio de gatilhos. Então, não é uma decisão de um dia para o outro, mas, sim, muito focado na previsibilidade para garantir a sustentabilidade desse modelo. E um outro pilar é mitigar as distorções, evitando práticas irregulares de comercialização de energia que, porventura, possam ocorrer. E, para isso, o que a agência fez até aqui? Então, em 2018, a gente realizou, no segundo semestre de 2018, uma consulta pública em que mostramos para a sociedade quais são os pilares que a gente iria discutir em uma análise de impacto regulatório, quais são as premissas, fizemos vários questionamentos, recebemos as contribuições, até que, no primeiro semestre desse ano, de 2019, a diretoria da agência abriu uma audiência pública, que foi a primeira fase da audiência pública. Normalmente, os nossos atos passam por mais de uma fase, e aqui não é diferente. Houve a primeira audiência pública que foi discutir a análise de impacto regulatório. O que é isso, a análise de impacto regulatório? Nada mais é que uma quantificação de custos e de benefícios desse sistema. Então, isso foi feito no primeiro semestre. Para vocês terem ideia, foram 104 dias de audiência pública aberta, foi uma das audiências mais longas que a NEO já realizou. Durante esse período, nós tivemos mais de 120 contribuições presenciais. Então, nós vamos em locais como aqui, recebemos mais de 120 contribuições presenciais e mais de 100 contribuições recebidas por escrito, as quais estão em avaliação neste momento. Então, a agência agora está debruçando sobre essas contribuições, para que no segundo semestre, aí sim, no segundo semestre desse ano, a diretoria aprove a segunda fase de audiência pública. Nessa segunda fase, aí sim, será uma proposta normativa. Será a proposta como a NEO está enxergando esse mercado e quais seriam as propostas para ser discutidas. E depois, de novo, recebe as contribuições, é avaliado, para depois, numa reunião pública de diretoria, na qual, novamente, hábito com o trajetório da defesa, ser liberado a esse processo. Então, nós prezamos muito por isso, por esse rigor técnico-jurídico e pela transparência e o diálogo, como eu disse. Apenas para ilustrar o que foi feito nessa avaliação de impacto regulatório, nessa análise de custo-benefício, só para vocês entenderem e enriquecer o debate, a tarifa de energia, diferente de outros países, de outros países mais modernos, países mais avançados, quando você vai lá fora, você paga uma tarifa de uso do sistema de distribuição e uma tarifa de energia. Por quê? Porque todos os consumidores têm um grau de liberdade para comprar energia de quem eles querem. Enquanto o fio, enquanto a distribuidora coloca o fio, é um monopólio natural, que não faz sentido a gente ter concorrência de duas empresas de distribuição colocando fio ali, ampliando rede, na parte de energia faz todo sentido. Então, em mercados mais evoluídos, todos os usuários pagam aquele fio e a energia compram de quem quiser. É onde a gente figurou os comercializadores de energia. Aqui no Brasil, todos os componentes de tarifa, a gente paga ele fechado. E o que tem nesse componente de tarifa? Eu tenho a tarifa de energia, que é essa, vou começar de baixo para cima, que é a tarifa de energia pura, os megawatts de hora do mês produzido, que vem lá das usinas, tem encargos sobre tarifa de energia, você tem perdas que ocorrem nesse caminho, você tem encargos que são aplicados somente na tarifa de uso, tarifa de uso da rede da distribuidora, que eu estou dizendo, e você tem uma outra tarifa de uso, que é do sistema de transmissão, que está aqui dentro, e mais a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, esses todos aqui são os componentes que a gente paga hoje na tarifa de energia, excluindo a parte de impostos. Então, a alternativa que a gente levou ao quantificar custos e benefícios, então, a gente fez a seguinte conta, hoje, a geração distribuída, quando você injeta na rede e desconta na sua conta, ela compensa todos esses componentes, seria a alternativa zero, que seria o seguinte, será que é o caso de a gente manter da mesma forma como é hoje? É uma alternativa possível. Uma outra alternativa foi, será que não é o caso de remunerar a distribuidora pelo uso da rede, já que a rede vai estar disponível, independente de eu estar consumindo ou não aquela energia? Então, é a alternativa um. Foi a alternativa um. E assim sucessivamente, onde colocou a parte de transmissão, a parte de encargos, perdas, até chegar à alternativa cinco, que é compensando apenas a tarifa de energia. Então, foram colocadas cinco alternativas para discussão pública com a sociedade. E é importante compreender que, quando a gente coloca essas alternativas, de alterar essa forma de compensação, não é a mesma regra para qualquer uma daquelas modalidades. Como eu disse anteriormente, o sistema de compensação local é diferente do sistema de compensação remoto. O sistema local, enquanto você não usa a rede, o sistema remoto, você usa a rede para transportar energia. Então, são características diferentes que é necessário dar tratamento diferenciado. Mas, mais uma vez, eu destaco que, enaltecer aqui essa oportunidade de a gente estar aqui para dar essa... para desmistificar, às vezes, algum ruído que ocorre, nesse sentido de que a agência trabalhe sempre com segurança jurídica, segurança regulatória e previsibilidade. de tal forma que essa alteração, como eu disse, seria ocasionada por meio de gatilhos. E aqui eu já estou caminhando para o fim da apresentação. Sendo que, para a AGD local, esse gatilho seria de 3,365 gigawatts de energia gerada, que é feito por uma média Brasil, e aí vai ser proporcionalizado para o mercado de cada distribuidora. Uma vez atingido o gatilho, você migraria da alternativa 0 para a alternativa 1, que seria, ao realizar a compensação, ela realiza de todas as componentes tarifárias, etc., da tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o uso da rede. Essa foi a proposta, uma da proposta colocada em discussão. Na remota, seriam dois gatilhos. Seria um gatilho inicial, em que migraria para a alternativa 1, e, posteriormente, um novo gatilho que migraria para a alternativa 3. E a gente entende que os efeitos esperados dessa alteração normativa é mitigar impactos tarifários do ponto de vista do consumidor, é fazer um maior aproveitamento dos benefícios da geração distribuída, do ponto de vista da distribuidora, é fazer com que manter, dar uma garantia do equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. e, em termos do mercado de geração distribuída, é que essas alternativas, elas vigoram quando a tecnologia estiver mais madura. Então, a ideia dos gatilhos de investimento, dos gatilhos para migração das modalidades. Desculpa. E mantendo sempre o foco também na atratividade desse investimento GD com segurança e previsibilidade. Esses eram os itens que eu tinha para apresentar para vocês e ficaria à disposição para o debate posteriormente. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Rodrigo Santana, assessor da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ficamos muito gratos com a sua apresentação, a questão da preservabilidade da segurança jurídica e da regularização muito importante. Então, nós vamos ter muitas perguntas aqui para o senhor, mas parabéns aí pela sua fala. Vou passar a palavra para o doutor Carlos Evangelista, Alexandre, para que ele possa falar um pouco para a gente. Ele é presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD. Com a palavra, doutor Carlos Evangelista. Antes, porém, me permita, senhor presidente desta reunião, fazer um comunicado aos presentes. Solicitamos aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Gil, parabenizar por esta reunião e aos demais colegas e autoridades presentes. Quando a gente fica para falar assim por último, ou um dos últimos, a primeira coisa que eu lembro é da Elizabeth Taylor. Não sei se os senhores conhecem, alguns dos senhores não conhecem. Elizabeth Taylor foi uma atriz muito famosa e ela casou sete vezes. Sete vezes. Era muito bonita. E aí, no dia do último casamento dela, perguntaram para o marido, na lua de mel, olha, o que você pensa fazer na lua de mel? Aí ele respondeu, pouco importa, qualquer coisa que eu fizer não vai ser novidade nenhuma. É a mesma coisa quando a gente fala assim no final, eu não tenho apresentação, então vou ser bastante breve. A vantagem das apresentações improvisadas é que elas são curtas e a gente passa direto a mensagem para o nosso público-alvo. Eu conheço o deputado já há alguns anos e queria dizer que, realmente, foram vários governos, passou por vários governos, é uma pessoa altamente preocupada com o setor elétrico brasileiro, em especial a área de geração distribuída de fontes renováveis de energia. Isso permeou governos, partidos, o que mostra para nós a importância de ser suprapartidários e supragovernos. Não é o governo que vai resolver o nosso problema. Não é o governo que vai solucionar os nossos problemas. Somos nós. É o cidadão. É a pessoa que está aqui. Somos todos nós aqui que vamos solucionar e nós que vamos tomar o comando de para onde vai o país e, evidentemente, aqui dentro desse ambiente, para onde vai o setor elétrico brasileiro. Todas as fontes de energia são importantes. Todas elas. Solar, fotovoltaico, biomassa, biogás, eólica e até as não renováveis, até mesmo o nuclear. Nós não podemos abrir mão de nenhuma das fontes. Agora, com certeza, como nós temos soberania sobre o mercado, o consumidor deve ter soberania sobre o mercado, o consumidor deve ter soberania sobre o mercado e o consumidor tem soberania sobre o governo. Então, é nós que devemos dizer para onde nós queremos que o mercado vá. E não o mercado dizer para onde nós iremos. O Brasil é um país privilegiado. É só olhar a nossa bandeira. Nós todos hoje cantamos em nacional. As cores da nossa bandeira já representam as energias renováveis. A verde, biomassa, azul eólica, amarela, solar, fotovoltaica, branca, PCH. Fundamental a importância que nós, o consumidor ou o prosumidor, o nome que nós não gostamos muito, ou o cidadão brasileiro decida para onde nós iremos com a nossa matriz. É um tripé. E, dentro desse tripé da sustentabilidade, o ambiental, o econômico e o social, nós atendemos. Energias renováveis atendem, sim, com geração distribuída ou com geração centralizada. energias renováveis, sem dúvida nenhuma, atendem. Como foi falado aqui, são 83 milhões de unidades consumidoras. Baixa atenção no Brasil. Por volta de 85 mil só com geração distribuída. 0,01%. Nem arranha a nossa matriz elétrica aí. Nem arranha. Então, é nós que devemos dizer para onde a gente quer que o país vá. Eu acho fundamental esse encontro aqui hoje. Fico muito feliz de ver todos os setores da sociedade, pelo menos os órgãos reguladores, todos aqui representando o setor elétrico brasileiro. 83 mil, para vocês terem uma ideia, eu sempre cito, só no estado da Califórnia, 750 mil sistemas conectados. Alemanha, mais de um milhão de sistemas conectados. Já foi falado aqui. Austrália, cada seis sistemas, um está conectado. Havaí, cada cinco sistemas, um está conectado. Aqui no Brasil, cada mil, um, alguma coisa está errada. Então, nós estamos aqui para corrigir. Eu tenho certeza que esse debate, infelizmente, eu vou ter que pegar o avião. Juro que não estou fugindo. Não vou poder participar da melhor parte, mas eu queria deixar essa mensagem que nós não podemos esquecer nunca. Que é a base, outro dia eu falei, que é a base da democracia e do capitalismo brasileiro. A soberania do eleitor sobre a política. A soberania do consumidor sobre o mercado e a livre iniciativa. Eu acho esse nome, mercado cativo, péssimo, porque cativo é símbolo de escravidão. E monopólio natural também eu acho horrível. Porque não existe monopólio natural. Todo monopólio é forçado por um momento ou por outro do mercado. Mas esse é o nosso sistema hoje. Nós temos que enfrentar isso. Não é fácil, como o Dr. Reiv falou, são diversos problemas que têm que ser enfrentados. O equilíbrio. A NELS está aqui, o órgão regulador. É difícil equilibrar. São muitos interesses conflitantes. E o sistema elétrico brasileiro tem que parar em pé depois de tudo isso estar funcionando. Mas a mensagem é, para finalizar, isso somos nós que decidimos. Não podemos dar isso para ninguém. É o consumidor final que decide para onde o país vai. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Evangelista, por essa mensagem animadora e que nós temos muito a crescer ainda. Agora eu vou passar para uma parte interessante, que é a questão de financiamento. Vou passar para a palavra do Dr. João Nilton Castro Martins, que é o superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, que já investiu, nesse ano, mais de 6 bilhões de energias renováveis e temos muito dinheiro para investir, dependendo de cada um de vocês, empresários e poder público. Com a palavra, Dr. João Nilton de Castro. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Gil Pereira, pelo convite. Eu agradeço. A minha fala como Banco do Nordeste é dizer que o banco logo percebeu a importância das energias renováveis. Criou, inclusive, um programa dentro do FNE, que é o Fundo Constitucional, que é o FNE Sol. Chama Sol, mas não é só fotovoltaica, que é toda a energia renovável que está nesse programa. E apoiamos nesse programa desde o pequeno, a pessoa física que quer colocar no seu teto, no seu quintal as placas, como também as usinas e as fazendas maiores, âncoras integradoras. Então, nós apoiamos a todo o segmento das energias renováveis, aí também a biomassa, trabalhamos a térmica, todo o segmento. E ficamos à disposição para estar discutindo com os senhores, com os empresários, para fazer o melhor desenho do seu negócio, e aí o Banco do Nordeste participar. Temos realmente na nossa carteira, só em Minas Gerais, uma carteira que está rodando com 6 bilhões de reais, e para os empreendimentos. Quanto menores, eles terão maior garantia da participação do Banco do Nordeste. Porque a gente realmente pensa em atender o mais. Mas o projeto grande também, como alguns que já estão implantados aí, contam com o selo do Banco do Nordeste apoiando. Então, estamos aí para apoiar o segmento, por acreditar nele, e por saber do nosso papel de Banco de Desenvolvimento. Muito obrigado, e sucesso para todos nós. Muito obrigado, doutor João Newton. O Banco do Nordeste tem o dinheiro à disposição, viu gente? Eu juro, é 1,8. Vou passar a palavra para o doutor Paulo Scarfe, filho, para que ele possa fazer as suas considerações. Paulo Scarfe, de lá de São Paulo, para investir aqui na nossa Minas Gerais. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o deputado Gil, na pessoa de quem saudam os demais membros dessa comissão, e também as demais autoridades presentes. Hoje foi comentado, de uma forma muito correta, que todas essas consequências benéficas, esse crescimento da energia solar em GD, em geração distribuída, não vem exclusivamente por uma questão da natureza. Obviamente que essa vocação solar, em especial a vocação do Norte, do Estado, ajuda muito esse crescimento, mas todas essas alterações e todo esse acaboço regulatório que foi criado, esse sim permitiu que esse crescimento acontecesse, e que todas essas consequências que vão propiciar um crescimento econômico e geração de emprego no Norte de Minas acontecessem. Então, sobre isso, eu gostaria de personificar esse mérito aqui na pessoa do deputado Gil. Sei que outras pessoas estão envolvidas, mas, sem dúvida, a pessoa capitaneou tudo isso. E, agora, existe uma discussão para aumentar a abrangência dessas regras e incluir outras fontes renováveis, tais como a biomassa e também o biogás. Então, gostaria de compartilhar, de uma forma bem breve, argumentos adicionais para que isso aconteça. A biomassa, em comparação à geração solar, ela também é renovável, da mesma forma, traz o mesmo impacto, evita a mesma quantidade de emissão de CO2. E ela tem algumas vantagens. Em uma planta de biomassa de 5 mega, que seria o limite da geração distribuída, você tem a geração de mais ou menos 40 empregos. Não é exatamente o que acontece na geração solar. Adicionalmente, a grande parte dos equipamentos que são usados em uma planta de geração biomassa são equipamentos nacionais, muitos deles produzidos, inclusive, aqui no estado de Minas Gerais. Um terceiro argumento tem a ver também com a natureza. Minas Gerais tem essa vocação para a produção do eucalipto. É uma das principais áreas plantadas do país, talvez, inclusive, a número 1, se não me engano. E você tem aí uma plantação pulverizada em diversos pequenos agricultores, além, obviamente, dos grandes agricultores produtores de eucalipto. E você tem, então, essa segunda, ou essa terceira, no caso, vantagem da geração biomassa, que é a possibilidade de você envolver toda essa cadeia. Bom, então, eu gostaria só de dizer aqui, em nome de alguns investidores de São Paulo, que, se essa alteração for aprovada, como o deputado sugeriu que acontecesse, muito dinheiro vai vir para investimentos em plantas de geração de GD, a biomassa. E, no caso da biomassa, isso não vai acontecer exclusivamente no Norte de Minas, mas no estado como um todo, porque a biomassa é presente em praticamente o estado de Minas Gerais inteiro. Então, deputado, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço. Agradecemos o doutor Paulo Skaff, filho, muito obrigado. E pode trazer os investimentos de São Paulo para Minas Gerais. Eu vou... O doutor Bellini já tinha um compromisso antes, agradeço desde 11 meses estar com a gente, juntamente com o governador, muito obrigado, doutor Bellini, pela sua atenção. E o doutor Ronaldo Gomes vai ficar no seu lugar. Muito obrigado pelo carinho. E vamos investir na energia em Minas Gerais. Gratíssimo pela presença. Uma salva de palmas para o doutor Bellini. Vou passar a palavra agora para a doutora Elbia Silva Ganon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, que está bombando no Brasil todo, mas precisamos trazer para Minas Gerais. Obrigado, presidente. Esse é o nosso sonho. O presidente Bellini aí colocou que, em Minas Gerais, tem um potencial de 40 giga para a energia eólica no nosso estado. Boa tarde a todos. Deputado Gil Pereira, muito... Deputado Gil, muito obrigada pela oportunidade. E eu fico muito feliz de voltar no meu estado natal e poder citar a minha cidade natal, Ituiutaba, Triângulo Mineiro, para efeito de registro. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo rico debate que nós estamos fazendo hoje aqui na Assembleia. E pelo trabalho que o deputado vem desenvolvendo pelas fontes renováveis, pela geração distribuída. E eu tenho a impressão que o meu papel aqui, deputado, é principalmente dizer que o futuro é limpo e renovável e nós temos números de energia eólica para apresentar e para mostrar isso. A fonte eólica é hoje a segunda fonte de geração de energia do Brasil, sendo a primeira a hidrelétrica. E alcançou este número há um mês, mais ou menos. E este crescimento tem sido virtuoso nos últimos cinco anos. Em apenas cinco anos, nós saímos da quinta posição, sexta posição de geração de energia para a segunda fonte de geração na matriz elétrica nacional. E o Brasil saiu da décima quinta posição mundial para a oitava. O Brasil é um dos maiores investidores em fontes renováveis de energia, de fonte eólica, e a fonte eólica é a fonte de energia que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Então, este é um exemplo, é um caminho que o Brasil está seguindo e é um caminho que o Brasil está seguindo naturalmente. O Brasil é o país mais rico do mundo em recursos renováveis para a produção de energia. O Brasil tem a matriz elétrica e energética, uma das mais renováveis do mundo. E, com esse potencial, nós temos alguns desafios técnicos a vencer, Dr. Reive, como bem lembrado, mas eu creio que o nosso desafio é muito mais de gestão, de tomada de decisão, de sinal de investimento, de entender as potencialidades das regiões, dos estados, das fontes, fazer a regulação adequada, trazer o financiamento adequado, Dr. Alexandre, o papel fundamental no setor de infraestrutura do Brasil, no setor de energia, os bancos regionais e o papel da regulação. O que nós vemos no crescimento da eólica, hoje com 15 gigawatts de capacidade instalada, e no último sábado, porque nós agora estamos na safra dos ventos, nós colhemos ventos, e nessa safra que se inicia na segunda metade de junho e vai até mais ou menos dezembro, nós já batemos recorde de geração, nós chegamos a atender 84% da carga do Nordeste, e chegamos a um fator de capacidade da ordem de 81%, um fator de produtividade que, na média, é 43%. Na safra, a gente colhe o dobro. Estamos colhendo bons ventos e sem destruí-lo, porque é um recurso renovável e limpo. E é isso que nós sabemos fazer, fazer bem, temos os recursos de energia solar, temos os recursos de biomassa, temos os recursos de biogás, fontes renováveis o Brasil tem, e o Brasil tem competitividade para isso. O nosso desafio é realmente um desafio de decisão, de entender as potencialidades, as chamadas vantagens comparativas de cada região e tornar esta vantagem comparativa uma vantagem competitiva. O Nordeste é, naturalmente, um potencial maior pela natureza, pela qualidade dos ventos, e nós estamos falando de geração de grande escala. Mas nós sabemos que o futuro, o futuro da energia, do fornecimento de energia elétrica, está passando por mudanças muito fortes, por inovações tecnológicas muito fortes, e cabe a nós entender essa inovação e trazer para o nosso sistema. Nós temos uma vocação de sistema interligado, de geração centralizada, vamos seguir este caminho, porque este é o caminho que otimiza o atendimento, a segurança, mas nós temos também o caminho da descentralização, da digitalização e da descarbonização da energia elétrica. Hoje a nossa matriz já é 84% renovável, e quando nós olhamos a perspectiva futura nos estudos, tanto da EPE, do MME, nós vemos que a participação das renováveis aumenta no futuro, das renováveis e das fontes limpas. O que é mais importante dizer e entender é que nós temos muitos recursos energéticos e temos espaço para todos, porque o Brasil é uma economia que vai crescer muito e que precisa de todas as fontes de energia. E cabe a nós discutir todas, saber qual é a melhor naquele momento e poder revisar, poder fazer esse debate. e acho que é isso que nós estamos fazendo hoje, analisando, avaliando, e vamos identificar essas potencialidades. O deputado dizendo, olha, vamos fazer eólica, temos um potencial, conhecemos o Atlas de Minas, e temos o potencial para, nós chamamos de geração centralizada, nós temos potencial para microgeração também eólica, embora seja bem menor do que a solar, nós ganhamos disparados aqui, e nós vamos trazer sim. E o que vai nos permitir trazer essa geração eólica para o Estado também, de Minas Gerais, é a inovação tecnológica. E nós, hoje, acho que os senhores viram de ontem para hoje uma matéria no valor, dizendo que as máquinas de eólica estão ficando, as gigantes, estão ficando cada vez maiores, e quando a gente vai para esse caminho de tecnologia de máquinas maiores, mais potentes, nós podemos aproveitar os ventos em lugares que, no passado, nós achávamos que não poderíamos. Então, nós estamos seguindo nessa trajetória de aproveitar esses ventos em outras regiões, e o mais importante que nós temos que saber e entender é combinar todas essas fontes de geração de grande porte, e combinar também com a geração distribuída, e ter a sabedoria de fazer essa escolha, de promover um debate, e de fazer uma política direcionada para isso. Política que não depende necessariamente de subsídios, é uma política que depende de um sinal regulatório acertado e de um sinal de investimento acertado. A fonte eólica cresceu, é competitiva, e mostra para o mundo inteiro que é o caminho da competição que vai trazer uma competitividade maior e um crescimento maior. E eu tenho certeza que as outras fontes também vão seguir essa trajetória, e é uma trajetória virtuosa. muito obrigada. Muito bem, Elvia, essa mineira de Ituiutaba, de Ituiutaba, a mulher representando uma associação tão importante agora como essa. Parabéns, Elvia, e contamos sempre com o seu apoio. Vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Jax Martins, da Eletrobras, que aqui representa o presidente Wilson Ferreira. Com a palavra, Dr. Marcelo Jax. Boa tarde a todos. Agradecer ao deputado Gil Pereira pelo convite, a todos os membros da comissão, na oportunidade. O presidente está em férias, então a gente veio representando ele, fazer um panorama geral sobre a geração da Eletrobras. e os aspectos que ela envolve a geração distribuída. Não sei se a apresentação está... Bom, só para já ir adiantando, a Eletrobras, ela se diz, pelo plano de negócios dela, que é renovada a cada cinco anos, ela vendeu as distribuidoras que ela tinha sob controle até o final do ano passado. Então, a gente enxerga que o negócio da geração distribuída está muito afim ao distribuidor. Então, é uma ligação direta com o consumidor, bem mais fácil de ser alcançado. Não quer dizer que a gente não possa atuar no mercado com outros modelos de negócio. Então, a gente tem iniciativas das empresas da Eletrobras, do grupo, nesse sentido, de ter o aprendizado dos modelos para poder, se for definido no plano de negócio da empresa, investir em geração distribuída em breve. Então, só um rápido panorama do que é a geração da Eletrobras hoje. Eu vou passar rápido, missão, visão e valores da empresa, umas questões de sustentabilidade, de energia limpa, questões de ética e transparência, valorização do conhecimento das pessoas, empreendedorismo e inovação. Então, são os pilares hoje da empresa. Aqui é a matriz de geração da empresa. A gente tem quase 50 gigas, instalados em 133 empreendimentos, 30% da capacidade do país, com as nossas subsidiárias, e 50% de Itaibub nacional, além de eletronuclear. Aqui são os empreendimentos que estão em construção. Então, a gente tem um investimento de 65,5 bilhões em valores históricos, ou seja, isso aqui é quando iniciou a obra, não está corrigido. Os empreendimentos que estão em construção hoje somam isso, com potência de 13.450 megawatts, uma parte com participação da Eletrobras, 7.623,5 megawatts, que são a maior parte deles em SPS. Alguns mais emblemáticos são empreendimentos de Belo Monte, que a Eletrobras tem participação, empreendimentos eólicos, principalmente no Nordeste, da Eletrobras Chesf, da Eletrobras Furnas também. E Angra 3, que está em discussão a retomada, que também vai ter um incremento grande de megawatts para o sistema interligado, e um investimento grande necessário, por meio de parcerias principalmente. Aqui um resumo desse status, até o final de 2019, a previsão é de instalar cerca de 2 gigawatts, e no plano de negócios da empresa já contratado até o final de 2026, 3.841. Isso aí não quer dizer que não possam aparecer novos empreendimentos, isso aqui é o já contratado. com esses destaques aí, Sinop, Pindaí, que são empreendimentos eólicos, Belo Monte, que deve ser concluído inclusive ainda esse ano, mas está previsto para janeiro de 2020, e Angra 3, que está sendo planejada a retomada. Aqui informações de transmissão também, passa rápido, mas a Eletrobras tem hoje 47% das linhas de transmissão do país. também tem investimentos previstos da ordem de 2,5 bi, no próximo, para esse ano ainda. E as expectativas futuras do setor elétrico, acho que já foi bem falado hoje por diversas instituições e apresentações aqui, mas o PDE, que o próprio Dr. Reiv já colocou, vou passar mais rápido. aqui uma informação específica da Eletrobras, ela tem quase 90% ainda de capacidade instalada de hidroelétricas, e a ideia, o plano de negócios dela já prevê incrementos em fotovoltaica, em eólicas, e fontes nuclear, biomassa, biogás. Aqui é o plano de negócios da empresa para os próximos cinco anos, até 2023, inclusive, incluindo já aqui o investimento em Angra, que está em cinza aí. Só para deixar claro, é uma necessidade de parceria privada, para ser desenvolvido, o parceiro privado vai ter que entrar com cerca de 12 bilhões. Estrutura de negócios das empresas, como a gente atua em novos negócios de geração. Então, tem as premissas de responsabilidade social e ambiental, foco principalmente em energia limpa, não quer dizer que a gente não vá atuar em energia não renovável, a empresa tem que fazer bons negócios. esses empreendimentos, com essas premissas, a gente observa a agenda 2030, tem metas relacionadas à agenda 2030 de expansão para cumprir, e a questão da garantia da rentabilidade para o valor da companhia. Aqui a estrutura das empresas, de uma forma geral, é um grande resumo, esse slide, a gente tem a estrutura do CEPEL, da Eletrobras CEPEL, que é um laboratório, é um centro de pesquisa de energia elétrica, e as empresas têm, com o CEPEL e, por conta também própria, capacitação técnica permanente dos empregados. As empresas hoje, elas têm, por investimento próprio, monitoramento climatológico para poder avaliar potenciais, prospecção e elaboração de projetos de geração eólica, fotovoltaica. Então, tem investimento das próprias empresas, Eletrobras CESF, Eletrobras EletroSul, Furnas, em termos de torres, em termos de medição de radiação para fazer os próprios projetos com equipe própria. E Furnas e a CESF investem também em avanço tecnológico. Furnas inaugurou no início desse ano o túnel de vento de Furnas, em Goiânia, e a CESF está também construindo, mas já tem algumas instalações funcionando, um centro de pesquisa voltado para a energia solar, também no Nordeste, com convênio com a Eletrobras CEPEL. A forma de atuação em negócios. Como empresa pública de economia mista, a Eletrobras e as empresas têm que fazer chamada pública tanto para parcerias quanto para capturar, para selecionar novos estudos, novos projetos. Então, para ela formar parceiros, formar consórcios, parcerias, as empresas têm que fazer dessa forma. Tanto para estudos, desenvolvimento de estudos, quanto para parte de participação direta em um leilão. Aqui a gente colocou alguns elementos de potencial do WebMap da EPE, mas acho que já foi passado de forma detalhada por diversas pessoas. Aqui também a comparação da irradiação solar no Brasil e na Europa. Já foi falado também, a nossa pior irradiação é melhor do que a da Europa. Esse detalhe aqui também já foi apresentado pelo Dr. Rive, mas é só para dar uma ressaltada no potencial que a gente tem hidroelétrico até 5 megawatts, que poderia ser aplicado à geração distribuída em todas as regiões do país. Tem um valor razoável para ser aproveitado. Claro que vai depender de custo, sempre o melhor empreendimento vai ser o selecionado pelos empreendedores, mas não quer dizer que no futuro não possa ser utilizado. Aqui em Minas Gerais, então tem ainda um potencial de empreendimentos hidroelétricos até 5 megawatts que pode ser aproveitado em Minas Gerais. E alguns elementos aqui, acho que até o Paulo colocou na fala dele, questão de biomassa, biogás. Então, ressaltando aqui essa oportunidade, apesar de questões de custo, mas de desenvolver, de investir nesses insumos energéticos. E a IPE previu isso também já no PDE em 2027, uma entrada de biogás na matriz brasileira. Então, ele tem uma forma de geração de aproveitamento que ele é muito ligado à geração distribuída. Então, são pequenos empreendimentos, e o empreendimento tem que ser construído próximo ao local que você tem o potencial, o resíduo que vai ser aproveitado, porque tem que minimizar os custos de transporte, tem que ser perto, por 5 km de raio mais ou menos, 10 km, dizem os especialistas, mas é um potencial bastante interessante que o Brasil tem, que vai ser aproveitado e se encaixa em geração distribuída. Então, tem alguns elementos aqui que eu já até comentei do PDE, complementariedade com outras fontes, até agora a gente está com uma discussão grande no setor de empreendimentos híbridos, eu acho que o biogás pode atuar nessa linha aí, se compondo com outras fontes para você ter uma geração mais, de uma base mais firme. Aqui tem os pontos de destaque do biogás, que eu acho que também já foi falado, não intermitência, geração de emprego, sustentabilidade, próximo ao centro de carga. Questão de biometano, que aí já é para um outro tipo de negócio, mas também tem um potencial grande de ser aproveitado. E aqui a geração distribuída, propriamente dita, alguns modelos, a forma como você pode se associar no mercado, a atuação no mercado de energia, já foi falado pela ANEL também, de forma detalhada, pelos outros debatedores. Aqui alguns elementos interessantes que também foram falados, mas assim, é bom ressaltar, porque fatores que contribuem para o sucesso da geração distribuída. Então, quando você vai fazer uma avaliação, você percebe que tem o custo de geração, que é importantíssimo, tem a distância entre o custo de geração e a tarifa, que depende do estado da distribuidora. Então, um determinado empreendimento pode ser viável em uma localidade, em outra não, porque depende de todos esses elementos aqui, do custo de geração, mas principalmente de tarifa, de questões tributárias, como a gente está discutindo aqui hoje. Então, quando você avalia um empreendimento, um determinado local, ele tem uma atratividade muito maior do que o outro aqui no Brasil ainda. É importantíssimo. Aqui estão algumas formas de... alguns modelos de negócio, a Anel já colocou de forma detalhada, e outros apresentadores também, mas vou focar aqui no autoconsumo, na geração junto à carga, porque são os exemplos que eu vou dar das empresas eletrobras estarem aplicando no momento, que são as primeiras iniciativas. Aqui a potência instalada de geração distribuída, também já foi falado. Então, vou colocar aqui nos projetos da Eletrobras, só para, na verdade, é o cerne do que a gente trouxe de elementos, de que as empresas estão avançando nesse sentido. Então, são alguns exemplos, são as iniciativas aqui em relação à geração distribuída. O que as empresas decidiram em termos de avaliação inicial para o primeiro investimento foi ter esse benefício da redução da conta de luz. E aí, junto com isso, é claro que o ganho de conhecimento de como você faz um negócio em geração distribuída, questões que você tem que enfrentar, para a gente poder, na sequência, discutir modelos de negócio para a Eletrobras e para as empresas em GED, se for assim entendido como rentável. Então, a Eletrobras Eletronorte tem uma instalação fotovoltaica de 380 kilowatts pico para suprir um centro de tecnologia em Belém, LACEN, da Eletronorte. Eletrobras Furnas tem uma usina fotovoltaica em Anta, que começou a ser implantada, se não me engano, esse mês, vai totalizar 3 megawatts. Já está assinado o contrato para a implantação. Aproveitando áreas do empreendimento Anta, que fica junto a Simplício. O Simplício tem uma usina, uma PCH, que aproveita a água do desvio do rio para Iba do Sul. Então, nesse terreno desse empreendimento, a Furnas está instalando esses empreendimentos para compensação de uma potência até razoável, já que a gente está considerando que está sendo usado para compensação da conta de luz, para redução de consumo. Na mesma linha, a Furnas também vai instalar, está em desenvolvimento, o edital foi lançado, vai ser lançado agora em junho, a licitação. É um empreendimento fotovoltaico em UFV Campos, de 500 kilowatts. Com esse mesmo objetivo, previsão de entrada em início de 2020. E a Chesf, que foi a primeira empresa, na verdade teve a Eletrosul, mas com megawatts solar, que foi em 2009, mas ainda não tinha esses atributos de compensação da conta na sede da própria empresa. Mas a Chesf foi a primeira ter uma iniciativa nesse sentido de aproveitar a regulamentação para compensar a conta, denominado de, eles denominaram de projeto conta zero. E aí a concepção do projeto foi aproveitar áreas de subestações, para você não precisar fazer arrendamentos, evitar arrendamento e custo de terreno. E aí, com a conexão nessas subestações, fazer a compensação em diversos pontos de edificações, de instalação da empresa. Então a Chesf está um pouco mais adiantada nesse sentido do que as outras empresas Eletrobras. Aqui tem alguns dados desse projeto da Chesf, 7 milhões de economia anual nas contas, tem uma instalação de 4,5 megawatts, 19 mil módulos. Então são 9 usinas em subestações da Chesf em diversos estados. Estão os estados aí listados, Bahia, Alagoas, Paraíba. São os estados que a Chesf tem atuação. 158 contratos, que foi o que eles até colocaram como um grande desafio de que negociar esses 158 contratos com diferentes especificidades com as distribuidoras. E aí tem essa questão aí que proporcionou uma, inclusive uma redução adicional ao do consumo da reclassificação da classe de consumo da Chesf nessas instalações que deu 2 milhões por ano de economia. Aqui é um exemplo só de uma área que a Chesf fez a instalação, como é que funcionou o projetinho, na substração. Esses são outros projetos de biogás que estão em, na verdade, que podem vir a ter aplicação de geração distribuída, são PIDs das empresas, estão PID de Furnas, PID da EletroSul e também CI Biogás, que é ligado a Itaipu, está dentro do Parque Tecnológico de Itaipu. Todos eles não têm aplicação imediata em GD, a concepção não foi para isso, mas pode vir a ter, provavelmente terá, devido à peculiaridade que acaba tendo para essa aplicação. Era isso. Agradecer a oportunidade, deputado Gil, em nome do presidente, que não pôde vir. Infelizmente, não vou poder ficar para o debate, não fugindo também, mas o voo às 6h15, no embarque, então vou ter que ausentar. Mas agradeço a oportunidade. Agradecemos, Dr. Jaques, Marcelo Jaques Martins, da Eletrobras, que aqui está representando o presidente Wilson Ferreira, que, como ele falou, está de férias e está no exterior. também vou passar a palavra agora para o Alexandre do BNDES, ele também vai ter que ausentar, Dr. Alexandre Ceciliano, que também está falando agora para o novo presidente do BNDES. Então, a palavra, Dr. Alexandre Ceciliano. Alô, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, em nome do deputado Gil Pereira, é uma história aqui falando um pouco sobre o BNDES, na Assembleia de Minas Gerais, que é a Casa do Povo de Minas. Vai ser um prazer mostrar um pouco do BNDES, o histórico do BNDES em relação ao setor elétrico, e, mais especificamente, o setor elétrico em Minas Gerais. Vou ter, então, a apresentação. Bom, meu nome é Alexandre Ceciliano Espósito, eu sou um dos chefes do Departamento de Energia Elétrica da área de energia do BNDES, que cuida da análise de crédito dos projetos de transmissão, geração e distribuição de energia no BNDES. Além disso, temos também lá no banco outras áreas que cuidam de projetos de menor ponta, menor porte de investimento e de crédito, em cooperação com outros bancos, bancos comerciais privados e públicos, e também os nossos parceiros de desenvolvimento regional, como o BDMG, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Vou percorrer um pouquinho os nossos destaques em relação a crédito e as nossas linhas de financiamento que estariam disponíveis aqui em Minas Gerais. Esse é o nosso histórico recente em relação ao financiamento da infraestrutura e é o que a gente chama no BNDES de economia verde. Vocês podem perceber que, nos últimos anos, a participação da infraestrutura tem variado, mas com tendência de alta, e no que se refere especificamente à economia verde, a participação tende a ter um crescimento mais robusto. E o que a gente chama de economia verde lá no BNDES? São projetos de investimento que contribuem para tornar a economia brasileira mais sustentável, reduzindo emissões. Isso perpassa cidades, mobilidade urbana nas cidades, usando eletricidade, deslocando combustíveis fósseis, e, no caso do setor elétrico, as fontes alternativas de energia, as fontes renováveis e, com grande destaque, mais recentemente, na energia eólica e, agora, a energia solar. Então, vocês podem perceber que a economia verde tem crescido de forma expressiva. Isso reflete também o engajamento do banco em relação às novas fronteiras de negócios no setor elétrico e, sobretudo, no que toca às fontes renováveis. Especificamente, a geração de energia. Esse gráfico busca ilustrar a dinâmica da mudança, da transformação da composição dos desembolsos do BNDES. Aqui, muito focado nos projetos de maior capacidade que vêm dos leilões públicos e ainda numa menor monta do mercado livre, mas, sobretudo, nos leilões públicos tocados pelo governo federal. E aí, vocês podem perceber que havia um predomínio da hidroeletricidade que a nossa fonte renovável é uma fonte renovável clássica, é na cor azul, mas, rapidamente, a energia eólica ganhou participação expressiva e, agora, nos últimos dois anos, há um destaque já expressivo também da energia solar. E a gente vislumbra um crescimento da solar muito em linha do que foi observado também pela trajetória da energia eólica. E o que reflete também já, enfim, o cenário já mostrado aqui em outras apresentações de diversificação da matriz com um ganho muito expressivo das fontes renováveis alternativas. Esse é um panorama de Brasil também no que se refere hoje ao referenciamento dos projetos apoiados pelo BNDES. E aí, os senhores podem perceber que a energia eólica tem, na carteira do BNDES até 2018, uma participação muito expressiva, são mais de 12 gigawatts de potência, mais de 60 bilhões de investimentos suportados pelo BNDES, e muitos concentrados nas vocações territoriais. A região Nordeste, por excelência, com mais de 80%, e o sul do país, no Rio Grande do Sul, e um pouco em Santa Catarina. Transmissão é muito diluindo no país como um todo, o que reflete o esforço dos órgãos competentes, ONS, EPE, MME, de ampliação do mercado, conexão de vários mercados de consumo e das diversas fontes que vão sendo viabilizadas, seja a hidroeletricidade lá no norte do país, seja a eólica no Nordeste e no Sul, e as demais fontes pulverizadas ao longo do território nacional. As pequenas centrais hidrelétricas vêm como a fonte renovável alternativa na sequência, também muito diluída no território nacional, presente aqui em Minas, mas também ao longo de todo o centro-oeste, sudeste e sul do país, com uma concentração a partir do centro-oeste e sudeste mais para o sul do país. Quase 15 bilhões de investimentos apoiados. E a fonte solar é a fonte mais nova, mais infante na carteira do BNDES, com quase 500 megawatts de potência, em investimentos de quase 3 bilhões de reais, aqui numa ação do BNDES, que tem custos mais próximos de mercado, muito complementar ao BNB, que tem sido o principal financiador, sobretudo no Nordeste do país, para a fonte solar, mais recentemente. No que se refere a Minas Gerais, esses são os principais destaques. Transmissão. O estado de Minas Gerais é muito importante na questão do sistema interligado nacional, conexão de mercados, intercâmbios entre sistemas. Então, houve 15 projetos concentrados aqui em Minas, com investimentos de quase 3 bilhões de reais. É importante ressaltar que há várias linhas de transmissão que o BNDES financiou, que são consideradas interestaduais, elas passam por Minas, mas não pertencem exclusivamente a Minas Gerais. E um exemplo notório é a conexão da usina de Belo Monte, que passa por Minas, mas não é de uso exclusivo de Minas, e ela não entra nessa conta. Então, assim, o número no que envolveria Minas Gerais seria mais expressivo, mas a gente não leva em consideração esses projetos interestaduais por serem de domínio nacional e não de domínio do estado de Minas. Em relação à hidroeletricidade, temos 31 projetos, aqui incluindo 7 hidrelétricas de grande porte, acima de 30 megawatts de potência, e os demais seriam pequenas centrais hidrelétricas, com investimentos de 4,6 bilhões de reais. E, mais recentemente, quatro projetos de energia solar no norte do estado de Minas, como foi ilustrado aqui pelos meus colegas, que é a vocação do estado, com investimentos de 2,3 bilhões. E a gente acredita que essa área tem um potencial muito grande para o BNDES fomentar junto com seus parceiros locais. Bom, ainda em Minas Gerais, no que se refere aos projetos de menor capacidade, sobretudo geração distribuída, por exemplo. Nós temos dois principais produtos de crédito, linhas de financiamento, que têm sido usados pelos bancos parceiros do BNDES. O principal é o Fundo Clima, que eu vou explicar as condições financeiras mais à frente. Minas Gerais é o segundo estado que mais usou recursos, quase 40 milhões de reais. a totalidade desses recursos repassados pelo BDMG. E no que se refere a um segundo produto de financiamento, que é o BNDES Finame, que se refere ao financiamento e aquisição de máquinas e equipamentos, e aí os sistemas fotovoltaicos seriam elegíveis para isso. Aerogeradores também, mas com mais uso de sistemas fotovoltaicos. Minas Gerais é o primeiro estado que usa recursos com quase 2,5 milhões de reais. E aí, realmente, num montante muito menor do que o Fundo Clima. Esse caso, Minas Gerais é o líder e o principal banco repassador é o Bradesco. Bom, vamos falar um pouquinho agora das nossas principais linhas de financiamento que poderiam ser usadas aqui no estado de Minas Gerais. em relação aos clientes potenciais do BNDES. O BNDES pode atender pessoas físicas e pessoas jurídicas, sendo pessoas físicas em casos muito particulares. Além disso, existem canais de crédito que o banco pode empregar. A gente pode financiar diretamente, e aí as condições de financiamento vão refletir quais são essas possibilidades para acesso direto ao crédito perante o BNDES. E uma outra forma são as chamadas operações indiretas, que podem ser repassadas por bancos comerciais, públicos ou privados, ou pelos bancos regionais de desenvolvimento, como é o caso aqui em Minas, do BNDES, ou também do Banco do Nordeste. Um primeiro produto de crédito muito importante, o Fundo Clima. O Fundo Clima é um fundo com captação de recursos muito específica, também muito modesta, e com taxas de financiamento muito atrativas. Aqui tem a composição final do custo financeiro, que soma o custo de captação do banco, que é 0,1, mas as taxas do BNDES e a taxa do banco repassador. A soma total disso dá cerca de 4% ao ano, o que realmente é uma taxa muito atrativa. Quando o BNDES abriu o Fundo Clima no passado para a energia renovável, houve um esgotamento em cerca de um mês da dotação orçamentária, o que fez o banco repensar um pouco a sua política de crédito. E aí a gente optou por focar a segunda dotação orçamentária em pessoas físicas, em empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais. O que seria um escopo de microempreendedor, mini microempreendedor, no caso da energia alternativa. E até então a gente tem tido um bom êxito no uso, mas a gente ainda não esgotou o orçamento. Então, assim, está disponível para acesso aqui em Minas Gerais, por exemplo. Condições gerais de financiamento. A gente pode financiar até 80% dos chamados itens financiáveis. Então, assim, o sistema fotovoltaico como um todo, materiais de forma geral e serviços providos localmente por empresa no país. Prazo total de financiamento de 12 anos, com carência de 2 anos. Um outro produto também operado de forma indireta por meio de bancos comerciais ou também pelos nossos parceiros de desenvolvimento regional. É o BNDES Finame, que busca financiar a aquisição de máquinas e equipamentos e aqui podem ser incorporados os aerogeradores e os sistemas fotovoltaicos com essas especificações de potência. Aqui tem uma ilustração muito importante que é, na primeira linha à esquerda, que se refere à taxa de juros para qualquer máquina e equipamento. Então, a gente tem aqui um custo básico que é a inflação, mais 2,64% ao ano e mais um spread, que é o spread do BNDES, remuneração básica do BNDES. Para a energia renovável, esses spreads já caem. Então, a gente aplica a inflação, mais 2,64%, mais uma taxa básica de 1,05%. E, acima disso, é adicionado o que seria remuneração do banco final que vai negociar com o cliente o repasse desse recurso, que pode ser o BDMG ou qualquer banco comercial. No que se refere às condições de financiamento. Para a energia renovável, o BNDES pode financiar até 100%. Essa é uma condição que já é aplicada à micro, pequena e média empresa, mas, no caso da energia renovável, é aplicada à micro, pequena e média empresa e à grande empresa que teria como finalidade a instalação de sistemas fotovoltaicos ou aerogeradores, por exemplo. As condições do que se refere a prazo. Seriam 10 anos também de financiamento com 2 anos de carência. No caso do BNDES Finame e também do Fundo Clima, as pessoas físicas também são elegíveis para o uso desse recurso. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. Bom, no que se refere ao acesso de crédito direto no BNDES, sem repasse de recursos. O banco tem um produto tradicional, que é o que está à direita. É um produto cujo pleito de financiamento é a partir de 10 milhões de reais. Esse é um produto de financiamento que é para projetos de maior escala. Então, projetos provenientes de leilões públicos, projetos de geração centralizada vindos do mercado livre. Esse seria o produto principal. E aqui seria para qualquer porte de empresa, a grande empresa, a média ou a micro. Mas, em geral, dada a escala do investimento associado a esse porte mínimo de crédito, tem sido média empresa para grande empresa. E a análise de financiamento é uma análise mais estruturada. É uma análise que envolve todos os contratos, contratos de construção, contratos de O&M. É o que a gente chama de uma análise estruturada em project finance, geralmente. Mais recentemente, e aí está mais à esquerda, o BNDES desenvolveu um novo produto que a gente chamou de BNDES 10, BNDES Direto 10. E esse nome vem do fato de a gente poder conceder diretamente crédito até 10 milhões de reais. entre 1 milhão de reais e 10 milhões de reais para um acesso direto ao crédito. Essa é uma inovação recente que foca na gente alavancar recursos para micro, pequena e média empresa que poderiam investir em geração distribuída ou eficiência energética. E aqui, o principal cliente, portanto, sendo a micro, pequena e média empresa, são empresas que teriam faturamento entre 3 milhões de reais e 300 milhões de reais. Aqui, houve uma tentativa do BNDES de agilidade na concessão de crédito. Então, a gente espera que, no máximo em 3 meses, mas, na verdade, menos, bem menos do que isso, a gente possa realmente desembolsar recurso junto aos clientes. E, para isso, a gente desenvolveu um método para habilitar rapidamente o cliente e analisar rapidamente o crédito junto ao cliente. Eu vou explicar isso mais à frente. no que se refere ao produto Finem, que é aquele produto de maior porte. Essas são as condições principais de financiamento. Então, assim, o BNDES, para geração, transmissão, distribuição de energia, eficiência energética, geração distribuída, a gente pode financiar até 80% do projeto e até 100% dos itens que são consideráveis de itens elegíveis para o BNDES. Então, geralmente, assim, máquinas e equipamentos que são credenciados no banco, materiais, serviços associados, a gente financia. Custo financeiro, custo básico, é a inflação e, hoje, um valor de taxa real de juros acima da inflação de 2,64% ao ano. Além disso, a gente adiciona uma remuneração do BNDES de acordo com as prioridades. Então, eficiência energética, geração distribuída, resíduos sólidos urbanos, redes elétricas inteligentes, tem a prioridade máxima do BNDES. A gente coloca 0,9% ao ano. Os demais casos que envolvem todas as outras fontes renováveis, e transmissão de energia, por exemplo, a remuneração é 1,3% ao ano. Em relação ao prazo de financiamento, aqui, como a maturação do investimento é muito longa, os prazos acabam também sendo longos. Até 20 anos para a eficiência energética, geração distribuída e redes elétricas inteligentes, e, para a geração e transmissão, 24 anos de prazo total de financiamento, aí incluindo a carência. Em relação ao BNDES Direto 10, que é esse produto novo que eu havia falado, a nossa tentativa é agilizar o crédito. Então, a gente definiu no nosso portal um formulário padronizado para o cliente preencher, através do portal do BNDES, que ele faz o pleito de financiamento. Há um método muito ágito que também permite a gente avaliar quais são os atributos técnicos e a viabilidade, a mínima viabilidade econômico-financeira do projeto de eficiência energética ou de geração distribuída, o que permite a gente dar uma rápida resposta ao cliente se aquele projeto já está maduro o suficiente para receber crédito. E uma outra inovação muito importante é a questão das garantias. Então, por exemplo, o projeto de geração distribuída, você tem o próprio sistema fotovoltaico que pode ser a garantia real do crédito concedido, que poderia ser complementada pelo Fundo Garantidor de Investimentos, que é um fundo garantidor que o BNDES proveja ao mercado, sobretudo para as operações indiretas, mas agora ele também pode ser utilizado para as operações diretas e é o caso desse produto aqui que é o BNDES Direto 10. As condições de financiamento. É a inflação, mais 2,64% ao ano, mais a remuneração do BNDES e a remuneração de risco. Prazo de amortização. 10 anos de amortização com carência de um ano adicional. E o BNDES pode financiar até 100% de todos os equipamentos e serviços até os 100% do valor deles. Bom, essa foi a minha apresentação. Foi um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o BNDES. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Siciliano, gerente do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, do BNDES. Aqui apresentando o novo presidente, doutor Gustavo Montanzano. Muito obrigado aí pelas explicações. Pode ter certeza que os meninos vão recorrer muito ao BNDES. Permita-me, senhor presidente. Pois não. Antes de vossa excelência passar a palavra ao próximo expositor, reforçar a informação já passada por nós, segundo a qual aqueles que estiverem presentes se interessarem em participar oralmente, encaminhando os seus questionamentos à bancada, podem levantar as mãos que o nosso assessor, o João, que está lá, ele vai até os senhores encaminhando a ficha de inscrição. Ok? Muito obrigado pela atenção. Vou passar a palavra agora a mais uma dirigente da Associação da Bissolar, a doutora Bárbara Rubin, que está aqui representando a vice-presidente da geração distribuída da Bissolar. Com a palavra, a doutora Bárbara Rubin. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo ao deputado Gil pelo convite para estar aqui hoje. Sem dúvida alguma, é um prazer para mim, pessoalmente, que cresci em Minas também. Então, eu falo que não é à toa que Minas Gerais é destaque no setor fotovoltaico. Então, é um prazer não só por esse motivo, mas também porque para a gente é sempre uma ocasião muito boa falar de energia solar num estado que é pioneiro, que é inovador e que é exemplo para outros estados quando a gente fala da fonte solar fotovoltaica. Então, eu vou falar um pouquinho da centralizada e depois eu vou migrar um pouco mais para o debate da distribuída, aproveitando também aí um pouco da fala colocada e feita muito bem pelo Rodrigo, representando a ANEEL. Quando a gente fala de solar centralizada em Minas Gerais, Minas é o segundo estado do Brasil com o maior número de empreendimentos contratados em usinas fotovoltaicas de grande porte. Então, a gente tem mais de 700 megas contratados para instalação aqui no estado, dos quais 515 já estão operacionais. Em termos muito práticos, em termos que importam para o debate que a gente está tendo aqui hoje, isso representa, se a gente somar a capacidade de geração distribuída que Minas tem, do qual Minas é líder, o primeiro estado do Brasil no ranking, com 162 megas de capacidade instalada, isso se traduz em mais de 20 mil empregos que foram criados no estado de Minas Gerais nos últimos 5 anos e mais de 3 bilhões de reais que já foram investidos no estado pela iniciativa privada somente no setor solar fotovoltaico. E aí, quando a gente olha para o futuro da solar no Brasil, acho que existe muito mais a crescer, a gente tem um panorama muito maior para ser percorrido. Falar da geração centralizada requer a gente olhar, sobretudo, para aquele mapa, para entender quais são os locais em que vale mais a pena instalar. A gente sabe que o Brasil é um exemplo no mundo em termos de recurso solar disponível. Mas, quando a gente fala para a geração distribuída, não fica nenhuma dúvida de que o Brasil inteiro tem um potencial enorme para a geração distribuída. E isso se traduz também não só no potencial de geração de eletricidade que a geração distribuída fotovoltaica pode trazer para o Brasil, mas também nos benefícios que isso pode trazer para os brasileiros. E aí eu vou falar um pouquinho desses benefícios. A geração distribuída está passando por um contexto extremamente importante que acho que todo mundo que está aqui já sabe dele em algum nível, que é a revisão da Resolução 482, que é um processo que começou no ano passado, que tem aí uma previsão de ser concluída no final desse ano, ou talvez já acendendo uma pergunta para o debate, o Rodrigo possa contar para a gente se a Anel vai confirmar que a revisão de fato já vai ficar com o término para fevereiro, março do ano que vem, dados atrasos no cronograma publicado oficialmente. Mas a gente fez um estudo na B-Solar para entender quais eram os impactos de fato da geração distribuída na sociedade, no meio ambiente e no setor elétrico. Porque toda a análise que a Anel tem feito e que alguns outros órgãos do governo têm feito quando a gente olha para a geração distribuída tem perpassado esta palavra, que é a palavra de impactos. E diferente do que foi publicado ou do que tem sido explanado em outros estudos por aí, o que a gente encontrou de resultado ao fazer uma análise, que era de fato uma análise holística do setor, é que a geração distribuída fotovoltaica somente seria capaz de gerar 25 bilhões em arrecadação para o Brasil, em arrecadação tributária para o Brasil até 2027. Somado a isso ainda, a geração de 672 mil empregos no país até 2035, usando para essas simulações muitas das métricas utilizadas pela Anel também no seu documento de análise de impacto regulatório. Não todas, porque na mesma proporção em que a gente respeita profundamente o trabalho que tem sido feito pela agência desde 2010, quando a gente inaugurou as discussões de ter um marco regulatório para a geração distribuída, a gente também discorda com todo respeito profundamente das métricas que a agência utilizou para calcular o que é aí os benefícios dos impactos trazidos pela GD, mas também do que a Anel tem considerado como efetivo ponto de equilíbrio da geração distribuída no Brasil ou não. Para além disso, acho que quando a gente fala de setor elétrico, eu concordo com uma fala muito bem colocada pela Elbia, representando a Beólica, que existe espaço na matriz elétrica brasileira para todas as fontes e mais. Existe espaço na matriz elétrica brasileira para todos os portes que as fontes têm a ofertar. O que falta, de fato, para que a gente chegue lá é muito mais do que uma questão técnica que já está superada em diversos países do mundo, mas sim uma questão política, uma decisão estratégica, uma decisão de gestão das pessoas, dos representantes que a gente tem à frente de diversos órgãos, Ministério de Minas e Energia, EPE, ONS e a própria Anel, de, de fato, dialogar com a sociedade e entender qual é o caminho que a gente quer seguir. E aí eu destaco a importância desse evento que a gente está aqui hoje. Nessa linha de buscar uma decisão mais assertiva do ponto de vista de gestão do setor elétrico, eu queria, com todo o respeito também, talvez deixar perguntas para debate, que, quiçá, acontecerá numa próxima sessão ainda, deputado Gil, elencar cinco pontos que eu acho que essa casa tem muito a contribuir e que esta comissão tem muito a contribuir também no setor elétrico brasileiro na discussão da inserção das renováveis na matriz. O primeiro, e aí eu vou fazer um funil aqui, eu vou ir do micro para o macro em termos de pontos. Então, o primeiro, de fato, é uma questão tributária. Minas Gerais já é um estado, como eu falei, que é líder, pioneiro e exemplo para todos os outros estados do Brasil no que diz respeito à construção de uma política tributária muito bem construída para a geração distribuída fotovoltaica. Agora, a gente precisa, sem dúvida alguma, homenageando o espaço que é devido a cada uma das fontes na importância, conseguir estender essa política para as outras fontes, mas a gente precisa também que Minas tenha o papel de destaque que sempre teve no nosso país de impulsionar e auxiliar os outros estados a conseguir igualar e desenvolver políticas semelhantes a essa também nos seus territórios. A segunda questão, e fico muito feliz de ter representantes aqui do BNDES, do BNB e do BDMG, é uma questão de financiamento. Sem dúvida alguma, a gente avançou enormemente no nosso setor nos últimos anos no que diz respeito à disponibilidade de financiamento para empreendimentos de renováveis. Mas, infelizmente, no que toca à disponibilidade de financiamento para a geração distribuída, nós recebemos reclamações, dia sim e dia não, na associação sobre a dificuldade ou os entraves que os empreendedores têm encontrado para a liberação desses financiamentos. e, infelizmente, grande parte dessas reclamações é direcionada, tem sido pelo menos direcionada ao BNB, que é o banco também que é mais buscado dadas as condições disponíveis de financiamento. A terceira questão, se Minas já está dando o exemplo do ponto de vista de uma política tributária, acho que fica o convite para que a gente dê o exemplo também do ponto de vista de aumentar a participação das renováveis na matriz do Estado de Minas Gerais, que atende ao próprio Estado. Então, é dar o exemplo realmente para o cidadão fazendo iniciativas desse sentido. A gente sabe que, quando o projeto é bem construído e acredito que as associações que estão aqui presentes falam em nome da Besolar, acredito que a Elbi também poderia confirmar em nome da Beólica, as associações estão dispostas a ajudar o Estado a construir projetos que atraiam o interesse de investimentos privados, se não houver disponibilidade de recurso público para financiar isso perante o próprio Estado. O quarto ponto, e aí também fiquei muito feliz quando, na introdução, a gente citou tantos representantes da CEMIG presentes aqui hoje, é um auxílio realmente dessa casa para que a gente consiga cada vez mais melhorar, criar realmente pontos de confluência entre o setor de geração distribuída e a CEMIG, que é a distribuidora e que tem grande parte da área de concessão do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, hoje o que a gente tem são problemas contínuos, na Besolar a gente tem a iniciativa que é uma ouvidoria na qual os, não só os associados, mas qualquer pessoa que atue no setor fotovoltaico ou mesmo que seja um consumidor e gere a própria energia em frente a algum tipo de dificuldade com as concessionárias, qualquer concessionário do Brasil, ele possa reportar para a gente e a gente possa tentar, de alguma forma, contribuir para encontrar a solução dessa questão. A CEMIG é a concessionária campeã de reclamações recebidas e aí, preciso ser justa também, sendo Minas o Estado que mais tem geração distribuída, seria de se esperar também essa grande representatividade da CEMIG, mas a gente precisa conseguir resolver isso. E a quinta, que é a última sugestão e a mais macro, é que fica o convite para que essa casa, para que nesse processo tão importante que a gente passa, numa ótica de geração distribuída, de revisão da 482, mas numa ótica também de um governo que, apesar de ter sido empossado em janeiro, ainda está caminhando no desenvolvimento de tantas das suas políticas, que a gente tenha cada vez mais a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tomando uma posição pioneira de desenvolver espaços de debate com a sociedade para que o cidadão possa, de fato, participar e demonstrar, opinar, ter voz sobre o que ele quer do ponto de vista de planejamento energético brasileiro. A gente tem tido uma discussão muito forte vinda do governo sobre a necessidade de pôr fins a subsídios, sobre a necessidade de a gente descobrir quais subsídios cruzados existem no setor e sobre a necessidade de a gente, de fato, ter um setor que seja o mais eficiente possível também do ponto de vista de preço. Acho que todas essas discussões são extremamente válidas, mas, talvez, a discussão que a gente tenha que ter tido primeira, ao invés do governo entender quais subsídios, se é que o que a gente tem hoje para qualquer das fontes renováveis pode ser chamado de subsídio, deve ou não ser cortado, é entender quais dos vários subsídios que o nosso setor paga, que estão embutidos em tantas das subcomponentes da CDE aí, o cidadão acha que devem ser mantidas ou não. Porque eu tenho certeza que, se a gente fizer esse debate aberto, a gente vai perceber que, eventualmente, a gente teria pautas que deveriam vir antes na perspectiva social do que uma pauta de corte, de mudança de políticas que a gente tem hoje para renováveis. E aí, então, a importância de que a gente tenha espaços como esse para ter essas discussões. E aí, discussões também relacionadas à própria revisão da 482. Eu vejo com, ou melhor, eu ouço com preocupação, quando a Anel fala, e entendo que, também, na melhor das intenções, porque a gente tem dialogado muito com a agência, de que o que se busca hoje com a revisão da 482 é, de alguma forma, igualar o Brasil a modelos que são seguidos em países mais desenvolvidos ou países mais prósperos. Porque essa é uma discussão que ela pode... Ela é uma legítima faca de dois gumes. Qualquer exemplo que a gente pegue do ponto de vista internacional pode contar uma história ou outra. E a gente tem visto vários estudos que saem do próprio seio do governo, de ministérios que, eventualmente, são pouco conectados à realidade da geração distribuída do setor de eletricidade em si, dizendo ou reafirmando essa questão. Quando que se a gente olha para a realidade de outros países que têm seguido este modelo dito mais desenvolvido hoje pela agência, a gente vai perceber que os números não são bem assim. A Inglaterra mudou a forma da geração distribuída, o modelo deles, para o que a gente chama de net meter em 2.0, que é um pouco do que a gente quer fazer no Brasil, no ano passado. E o que o governo viu, o que o governo britânico viu, foi uma queda de 94% das instalações de geração distribuída no país ao longo desse período. A China acabou de renovar o seu esquema de feeding tariff, que lá é possível remunerar, de fato, a geração produzida por um prosumidor, que é o tema que a gente está... A gente está tentando encontrar uma palavra mais bonita, gente. Se alguém... Uma palavra mais compreensiva para o consumidor. Se alguém tiver uma sugestão, estamos abertos. mas a China acabou de renovar o seu modelo de feeding tariff. E a Espanha também, que é um país clássico que havia cortado um modelo parecido com o net meter em que a gente tem no Brasil, também retornou a este modelo no começo do ano. Então, será que a discussão que a gente está tendo no Brasil de fato é a discussão que iguala a gente a países mais desenvolvidos? E outra, será que a realidade do setor elétrico que a gente tem no Brasil está pronto para sofrer essa discussão? Ou a gente precisa ter discussões de base que a gente não tem hoje? Enfim, acho que todas essas questões são extremamente importantes e a gente precisa debatê-las com a sociedade. Daí a importância de espaços como esse hoje. Essa é um pouco da mensagem que eu queria deixar para vocês e agradecer de novo a oportunidade da participação. Obrigada. Parabéns, Bárbara Rubin. Essas mulheres estão danadas, não é? Agradecemos a Bárbara, vice-presidente de Geração distribuída da Bissolar, botou fogo no debate, assim como a Elvia também. Vamos ouvir também o competente presidente jovem também, Mário Ferreira Campos Filho, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais, seu amigo. Com a palavra, doutor Mário Campos. Deputado Gil Pereira, muito obrigado pelo convite, parabéns novamente pela realização. Aliás, parabéns à Assembleia Legislativa, que mais uma vez faz o seu papel nas discussões de temas relevantes a toda a sociedade mineira. Eu, como um bom mineiro aqui da capital, de Belo Horizonte, eu fico muito feliz de ver que, realmente, o nosso Estado tem uma potencialidade imensa em diversas áreas e, sem dúvida alguma, cada vez mais nós colocaremos o nome de Minas Gerais nesse mundo, nesse mundo que é renovável. Eu ouvi aqui, eu ouvi muito atentamente várias apresentações, obrigado, várias apresentações, realmente muito relevantes. Agora, inclusive, alguns temas que provavelmente vão, o debate vai se acalorar aí nos próximos meses, uma dessa, essa questão da resolução, 482, sem dúvida a questão da geração distribuída, é algo bem disruptivo, que vem para o mercado brasileiro, agora, a certeza que a gente pode ter no Brasil é que o futuro é das energias renováveis. Sem dúvida alguma, e Minas Gerais está totalmente inserido nesse quadro e nós temos, realmente, é que juntar as mãos aí, todos aí, acho que a CEMIG tem um papel importantíssimo nisso, tem espaço para todos, nós vamos ver, realmente, um desenvolvimento muito grande em Minas e no Brasil. Agora, eu vim aqui para falar de biomassa, de biomassa de cana-de-açúcar, e eu não poderia deixar de lembrá-los que eu represento um setor, que é um setor, na verdade, é um complexo produtivo, esse complexo produtivo, nós iniciamos a vida como produtor de açúcar, depois pulamos para a produção de biocombustíveis através do etanol, e, mais recentemente, a bioeletricidade, a energia elétrica produzida a partir da biomassa, entrou na vida das usinas sucroenergéticas do Brasil e de Minas Gerais. Hoje nós temos, no Brasil, em torno de 370 produtores de etanol e açúcar, e cana-de-açúcar, são usinas, e em torno de um pouco mais de 250 empresas estão nesse mercado, que a gente chama de mercado de bioeletricidade, e esse produto é de extrema relevância, inclusive para termos um biocombustível competitivo na ponta. No caso, o etanol, para termos um produto que é o açúcar, que torna hoje o Brasil o maior exportador desse produto, garantindo divisas importantes para a nossa balança comercial. E eu não poderia iniciar e não falar sobre bioeletricidade sem antes lembrar que hoje nós temos no Brasil, o Dr. Reni está ali como representante do MME, nós temos hoje uma política chamada Renova Bio, essa política nos dá uma previsibilidade, uma garantia nos próximos anos que teremos um mercado de etanol crescente, e se a gente tem um mercado de etanol crescente, a gente vai ter uma disponibilidade de biomassa cada vez maior nos próximos anos. A previsão é que a gente chegue lá em 2028, ontem mesmo o CNPE fez uma revisão do Renova Bio, ou seja, nós vamos aumentar ainda mais os próximos 10 anos, todos os anos fazemos essa previsão para os próximos 10 anos, nós poderemos chegar em 2028, sair de uma produção de 26 bilhões de litros de etanol para 47 bilhões de litros de etanol. Obviamente, tem aí o etanol de milho, que também está aparecendo, mas boa parte disso vai ser etanol de cana-de-açúcar. E a nossa previsão é sair hoje de um patamar de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas no país para algo em torno de 850. Ou seja, nós teremos mais biomassa no futuro e temos uma potencialidade enorme de crescer nesse mercado de bioletricidade. Só para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais nós temos 34 usinas que produzem açúcar e etanol. Das 34, nós temos 23 que estão interligados ao sistema e vendem energia para o sistema elétrico. Se eu pegar a empresa de maior eficiência e utilizar esse número para todas as outras que produzem, eu teria condição já de colocar no sistema mais 50% da geração hoje que a gente coloca, que é em torno de 2,8 milhões de megawatt-hora. Ou seja, é uma potencialidade realmente grande. E eu falei, inclusive, deputado Gil Pereira, inclusive durante a campanha, falei com, naquela época então, candidato governador, hoje governador Romeu Zema, que Minas Gerais voltaria a ser o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Estamos trabalhando fortemente para isso. A nossa expectativa é que a gente, nos próximos anos, ultrapasse os 80 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mostrando então a potencialidade da produção através da biomassa. E o nosso conceito é um conceito de economia circular, que está realmente integrado a toda essa nova ordem de energias renováveis, de sustentabilidade, que o mundo hoje tanto almeja e que o Brasil tem uma participação extremamente importante. Nós processamos a cana do bagaço, fazemos energia, do caldo fazemos etanol, fazemos o açúcar, da produção de etanol temos a vinhaça, da vinhaça podemos fazer o biogás. E aí do biogás podemos centrar também no biometano. Então, ou seja, temos uma condição, não só da vinhaça, também da torta de filtro, também podemos fazer o biogás, ou seja, temos toda uma condição de realmente integrar cada vez mais produtos energéticos dentro desse complexo. E esse programa RenovaBio, ele não é só de etanol. Ele também é de biodiesel, de biogás, biometano, é de bioquerosene, ou seja, gerará uma oportunidade realmente importante para essa indústria para integrar toda a cadeia de produção de biocombustíveis no Brasil. E um ponto importante, nós iremos no Brasil precificar o carbono a partir de janeiro do ano que vem. Esse é um ponto extremamente interessante. O RenovaBio vai gerar CBIOS, que são certificados, esses certificados vão ser gerados pelos produtores de biocombustíveis e serão comprados pelos distribuidores de combustíveis no Brasil. E isso terá um preço, um preço dado pelo mercado, e a gente vai ter, então, dentro desse sistema, uma precificação do carbono no Brasil, o que é extremamente interessante. Esse número já foi apresentado, faz parte lá do PDE da EPE. Mas um ponto importante que eu quero ressaltar, que é um pouco disso que eu já comentei, é essa frase que está no trabalho completo. A contribuição da biomassa de cana-de-açúcar para o cenário energético nacional poderá se tornar ainda mais relevante caso seu potencial técnico seja plenamente aproveitado. Ou seja, temos um potencial enorme a trabalhar através do próprio bagaço, palhas e pontas, da cana-de-açúcar. Hoje a gente não queima mais a cana-de-açúcar aqui na região do Centro-Sul. A colheita é toda mecanizada. Então, temos essa biomassa disponível. E, como eu citei, com a questão do biogás, que já tem, inclusive, a sua primeira planta em operação no estado de São Paulo. Agora, um ponto interessante, o custo das fontes. Esse trabalho, esse gráfico veio do trabalho do Instituto Escolhas, lançado no ano passado, onde demonstra a competitividade das fontes no Brasil. E é importante ressaltar que o trabalho do Instituto colocou dentro do custo todos os atributos que as energias, que as fontes energéticas têm no Brasil. É importante ressaltar a posição da biomassa na região sudeste. Nós temos aí como custo 168 reais o megawatt-hora. A gente só perderia para o GNL na região sudeste. Ou seja, temos uma competitividade realmente bastante interessante. Obviamente, para isso tudo ser realidade, a gente precisa de empresas saudáveis, empresas que consigam realmente ter condição financeira de fazer esse investimento. E, realmente, o setor passa hoje por um grave problema financeiro. Haja vista o que a gente vê nos jornais de algumas empresas pedindo, inclusive, recuperação judicial. Mas a boa notícia é que Minas Gerais, hoje, tem uma condição muito diferenciada do restante do país. Temos aqui as empresas mais produtivas e, com certeza, com resultados positivos. Das dez empresas com maior produtividade agrícola em cana-de-açúcar do Brasil, quatro delas estão em Minas. Inclusive, a primeira, o que demonstra realmente o quanto os nossos produtores aqui no estado têm a capacidade de investimentos. E essa capacidade de investimento foi demonstrada, entregue ao governador do estado, no último mês de março. Nós colocamos 23 projetos em várias unidades produtoras. Esses 23 projetos trarão 1,6 bilhões de reais de investimentos na geração de bioletricidade em Minas Gerais. Isso eu não estou considerando o que nós vamos precisar de plantar de novos plantios de cana-de-açúcar, novas áreas serão plantadas de melhoria de eficiência. Estou considerando somente a questão da bioletricidade, geração de 11,2 mil novos empregos diretos, com uma previsão de praticamente aumentar em 74% a geração no estado nesses próximos quatro anos. Já foi ressaltado aqui por que a energia de biomassa é interessante. Então, já foi ressaltado pelo representante do MME, pelo Paulo Skaff Filho também, são pontos importantíssimos que eu queria frisar. Nós estamos próximo da carga, nós temos uma flexibilidade por parte do operador, que torna essa energia realmente bastante interessante. Os equipamentos basicamente são nacionais, produzidos aqui, ou seja, incentiva a indústria nacional e realmente gera bastante emprego. Toda a indústria de biocombustíveis, eu estou trazendo aqui alguns números interessantes, da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, no Brasil nós temos um destaque muito grande que a IRENA coloca, o todo setor de biocombustíveis, que envolve biocombustíveis para a produção de energia de forma geral, seja líquido, ou seja para energia elétrica, envolve 832 mil brasileiros nessa área, depois seguida pelo aquecimento solar de água, eólica e solar. E para quem conhece usina, o deputado Gil Pereira já teve a oportunidade de visitar algumas, sabe da quantidade de equipamento, da capacidade que a gente tem realmente de gerar emprego, de serviços a todos os setores relacionados, seja do agro, seja da indústria, da questão logística também de transportar, ou seja, nós temos hoje um complexo produtor, suco energético que tem toda realmente condição de ofertar para Minas Gerais e para o Brasil energia cada vez mais eficiente, energia limpa, renovável, e dessa forma a gente, sem dúvida alguma, tem condição também de estar inserido. Aí eu novamente falo. A gente... Alguns aqui que estão na plateia já viu reclamando. Quando a gente falar de energias renováveis, não podemos esquecer de forma alguma biomassa no Brasil. Tem espaço para todos, mas a gente tem que falar também de biomassa. Muito obrigado. Parabéns ao Tomário Campos. Eu falei que ele ia incendiar também, mas, realmente, a biomassa é muito importante para o país, em especial no norte de Minas. Pena que lá não chove. Se chovesse mais, podia ter só irrigado lá. Vou passar a palavra agora para o Dr. Marco Aurélio Madureira, presidente da BRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Quero também saudar o nosso ex-presidente, Dr. Nelson, que esteve aqui, e também uma pessoa cara para a questão de energia no nosso país. Com a palavra, Dr. Marco Aurélio Madureira. Deputado Gil Pereira, muito obrigado pela oportunidade que é dada a esse debate. Eu acredito, e essa é uma função dessa casa, exatamente permitir que possa existir um debate, em que se possa... Para resolver um problema, acho que a gente tem que conhecer os dois lados, conhecer quais são os fatores que limitam uma determinada atuação e quais fatores que facilitam uma determinada atuação. E acho que isso é muito importante. A gente, às vezes, fica escutando algumas questões que é uma fala de um lado só. É importante que a gente possa estar colocando. Eu vou trazer aqui uma posição das distribuidoras, e é importante que a gente observe, e eu vou tentar não cansá-los com uma parte muito grande, porque, às vezes, já estamos bem adiantados da hora. Eu vou pular alguns slides que a gente puder passar. Por favor. Bom, eu vou pular esse primeiro slide, era um filmezinho, mas eu vou pular dele, e eu queria apenas destacar esses dados. O panorama do segmento de distribuição, que, na verdade, nós temos mais de um século de serviços da sociedade brasileira, tem empresas com mais de um século, que estão aí presentes até hoje. Hoje nós temos no país 99,8% dos domicílios atendidos com universalização de energia elétrica, e que geramos em torno de 200 mil empregos. E com um número de consumidores, como eu coloquei, de 83,6 milhões de consumidores. E com investimentos que o setor tem feito, da ordem de 16 bilhões ano, é o que o setor de distribuição vem investindo nos últimos anos. Isso mostra uma capilaridade muito grande do setor, da penetração que tem o setor de distribuição de energia elétrica. A questão da participação, inclusive, na arrecadação de impostos, nós arrecadamos hoje só de encargo de tributos, só na distribuição, algo como 97 bilhões, que são arrecadados por ano, dentro do setor. A Abrad representa 41% das distribuidoras, o que dá cerca de 99,6% do mercado brasileiro. Então, aqui, a posição que a gente traz é uma posição que mostra como o setor de distribuição de energia elétrica vê a questão relacionada a energias renováveis, e, particularmente, a questão da geração distribuída. Um ponto importante nas distribuidoras é o nosso momento atual. Nós saímos de um momento onde nós tínhamos, como foi aqui colocado, o Dr. Reivio, também o Dr. Barata colocaram, a questão relacionada a o que era um setor de distribuição, onde nós tínhamos um fluxo único de energia. Nós recebíamos energia de uma ponta e entregávamos um consultor final. Hoje nós temos outros elementos, principalmente relacionados à geração distribuída, a questão da própria introdução que já começa a ter de acumulação de energia, a questão de veículo elétrico e diversas outras tecnologias fazem com que a distribuição tenha que ser repensada. Ela não é mais a distribuição que nós tínhamos há 30, há 10, há 5 anos atrás. É um outro momento, é um momento em que nós temos que pensar como nos relacionar com essa tecnologia que está chegando. E esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação de fazer essa transformação do setor de distribuição elétrica. Eu fico muito feliz, e se eu me permita fazer um comentário, eu sou mineiro, sou de Montes Claros, e construí parte daquele sistema do Norte de Minas. Eu trabalhei no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais há cerca de... não vou falar o tanto de tempo não, mas tem bem ano. E, naquela época, eu vejo hoje falando que tem uma substação de 500 kV em Arinos, vai ter uma substação de 500 kV em Janaúba. Quando a gente fez aquilo lá, Arinos, no máximo que tinha, era uma substação de 5 megawatts em 69 kV, ainda ficava vazio. Quando a gente vê... quando eu vejo o sistema elétrico, que, graças a Deus, ajudei a construir no Norte de Minas, no Vale de Jequitonha, Noroeste, e eu vejo a quantidade de linhas que hoje se apresentam para... mostram a mudança que se está tendo. E, sem dúvida nenhuma, esse potencial de geração solar no Norte de Minas é fator preponderante para isso. Então, eu acho que todos nós temos que estar, primeiro, abertos a esse momento que surge para a geração, principalmente solar, não que não tenha a eólica, como a Elba colocou, existe espaço, existe espaço para outras fontes que têm que ser colocadas, mas, particularmente, a energia solar no Norte de Minas, eu acho que é um fator importante que temos trabalhado para isso. E eu vejo a CEMIG fazendo um papel muito importante de buscar atender a isso, porque ela tinha um sistema que, basicamente, atendia a área rural, o que nós tínhamos lá quando muito era uma carga de irrigação, e, hoje, nós temos usinas que vão injetar energia no sentido contrário. Isso, daqui a alguns anos, com esse sistema de transmissão que está colocado, vai ser uma realidade totalmente distinta da que nós temos hoje. Eu queria... Eu não vou passar todos os dados, mas eu acho que era importante nós comentarmos que é o seguinte. O que que já é o setor tecnologia? Todos falaram aí, nós já temos um mega de GD instalado, isso é um ponto importante, é um avanço, mas a gente sabe que é só o começo, a velocidade com que a geração de energia distribuída está tendo no país. É maior do que taxas que encontramos em outros países, mostra o primeiro potencial que nós temos, mostra como que tem sido feito esse trabalho, o esforço que as áreas que trabalham com geração, os investidores que trabalham com geração e geração solar têm tido para fazer com que esse avanço aconteça. Mas é importante nós verificarmos também qual é a contribuição que as empresas distribuidoras têm para o desenvolvimento da GD. Primeiro, a disponibilidade dos sistemas elétricos. É a partir dos sistemas elétricos das distribuidoras que é possível que se possa implantar não só alguns basicamente de geração distribuída, mas alguns de geração centralizada também. Mas dependendo do nível de tensão mais distribuída. Nós temos hoje cerca de 119 mil quilômetros de redes de alta tensão, 2 milhões e 500 mil quilômetros de redes de baixa tensão e 908 mil quilômetros de redes de baixa tensão no Brasil, nas distribuidoras. Essas são as redes que estão disponíveis para que a GD possa se implantar. E, como eu disse, nós temos um mercado de 83,6 milhões de consumidores de energia, que também é um espaço para que a geração distribuída possa também buscar esses consumidores e atender esses consumidores. Então, essa eu acho que é uma primeira contribuição importante que as empresas de distribuição dão para o desenvolvimento da geração distribuída. E, sem dúvida nenhuma, aqui no processo atual, todo ele vem sendo implantado em cima de sistemas de faturamento, de medição, que as próprias distribuidoras têm e que facilitam com que possa estar sendo caminhado o processo de geração distribuída. Acho que esse é um papel importante que as distribuidoras, e particularmente aqui em Minas Gerais, temos a CEMIG, temos a Energiza, que têm feito esse papel. No outro lado, é importante nós vermos também qual é a contribuição que, para a própria geração distribuída, o sistema de distribuição permite. Primeiro, quando a geração é no local de consumo, ela tem o fornecimento de energia em momentos de falta de geração fotovoltaica relacionados à noite, a dias nublados ou eventuais falhas no sistema de geração. Então, o sistema de distribuição é o sistema com que o consumidor conta para que ele possa estar sendo atendido nesses espaços que a geração solar não tem como estar atendendo. Segundo, na remota. A própria conexão para usinas fotovoltaicas, que permite que hoje a gente possa ter remotas, por exemplo, consumo remoto, autoconsumo remoto ou mesmo geração compartilhada, ele também, essas usinas têm essa conexão. E o sistema elétrico para transporte de energia até o ponto de consumo. Porque, se nós estamos falando de uma relação que é remota, a energia tem que sair daquele ponto, teoricamente, chegar até onde está o consumidor. Na verdade, como nós temos um sistema interligado, essa energia vem de diversos pontos. Pode ser até de uma outra própria fonte distribuída que esteja ao lado. Mas é através do sistema de distribuição que essa energia consegue chegar nos consumidores. Da mesma forma, o fornecimento de energia em momentos de falta, como eu já disse e não vou repetir, na questão do GD no local de consumo. E hoje é importante a gente dizer assim, é claro, a gente tem e quer que a energia elétrica seja o mais barata possível, mas é importante a gente explicar por que nós hoje temos essa diferença. Então, a gente diz assim, realmente, a energia de GD é mais barata hoje do que a energia fornecida para a distribuidora? É. Mas é importante a gente compreender até para poder fazer com que esse modelo seja sustentável. A preocupação é que a gente tem um potencial muito grande para desenvolver energia elétrica, energia solar, geração solar, mas que seja um modelo que tenha substância para continuar. Porque, senão, nós podemos ter alguma frustração de alguns negócios que as pessoas imaginam que vai ser um negócio muito bom e depois tem uma realidade diferente. Então, é importante que a gente compreenda isso. O primeiro ponto que eu queria falar, deputado, era com relação à tarifa de energia elétrica. Todo mundo diz que a tarifa de energia elétrica é cara, e ela é cara. Agora, é importante a gente compreender quais são as razões por que a energia elétrica é cara e o que são subsídios cruzados na conta de energia. A representante da Absolar, que estava aqui, citou essa questão do subsídio. Infelizmente, ela teve que se ausentar, mas a gente tem uma compreensão de como esse subsídio tem acontecido. E é importante a gente, então, entender, dentro até do que foi colocado pelo representante Daniel, quais são os componentes da tarifa que estão sendo hoje pagos pela geração distribuída e quais são pagos pelos outros consumidores. Dessa forma, a tarifa brasileira, os senhores não vão conseguir enxergar esse gráfico, mas aqui é uma posição dos países da EIA que mostram qual é a posição do Brasil em termos de tarifas mais elevadas. O Brasil tem hoje uma posição de 16º local, país, com a tarifa mais cara. Eu não estou colocando aqui impostos. Aqui só estão encargos e os demais só encargos estão colocados. Quando nós retiramos os tributos e encargos, o Brasil, e comparamos com outros países, o Brasil pula para a 25ª posição em 33 países. Ou seja, nós temos uma presença muito forte de tributos e encargos na nossa tarifa. É importante que a gente olhe para isso se nós queremos ter uma modelagem competitiva dentro do Brasil. E aqui eu queria falar um pouquinho do que são esses... Deixa eu voltar aqui, desculpa. O que é que são o subsídio que está dentro da tarifa, que é a conta do CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Esse é onde estão colocadas a grande parte. Hoje nós temos... O CDE significa, nas tarifas dos consumidores brasileiros, algo como 18,6 bilhões ao ano. Desses 18,6 bilhões, nós temos, por exemplo, já as fontes renováveis, hoje tem algo como 3,3 bilhões. O baixa renda, que é aquele incentivo que é dado ao consumidor de baixa renda da tarifa, 2,2 bilhões. E nós temos ainda uma participação muito grande de combustíveis fósseis, que ainda são usados principalmente para geração no norte do país, que tem geração isolada. O que eu acho que é importante nós examinarmos é que essa é uma conta em que ela é dividida por todos os consumidores no Brasil. E aqui é um espaço de se discutir se essa conta está elevada, o que é que se faz para reduzir, e se tem que colocar um novo subsídio, aqui está um espaço importante para ele ser colocado. É nessa conta que distribui, de forma clara, transparente, qual é o subsídio que deve ser recebido, por exemplo, para geração distribuída. E aqui eu queria, deputado, mostrar de uma maneira bem rápida, como é que vem evoluindo a tarifa média, e aqui está sem tributos, aqui só está colocado apenas a questão relacionada aos encargos. A distribuição, a participação na fatura de energia elétrica dos consumidores, a parcela que fica com a distribuidora, ou seja, aquela parcela que ela usa para investir e para manter o sistema elétrico, ela reduziu na ordem de 45% nesse intervalo de 2007 a 2018. A parcela de transmissão basicamente permaneceu estável. Nós tivemos na parcela de geração um aumento de 35%, principalmente em função de usinas mais caras, térmicas mais caras, que tiveram de ser despachadas. E na parte de encargos nós tivemos um aumento de 40%. Então, deputado, eu acho importante que a gente coloque que existe um processo bastante intenso de modicidade tarifária do qual as distribuidoras têm participado. E é importante que a gente continue fazendo esse processo, continue trabalhando juntos para que o preço final da energia para o consumidor possa estar sendo reduzido. E dessa maneira, essa figura é simplesmente para repetir algo que foi mostrado pelo Nel, que mostra o seguinte. Na verdade, o que nós estamos comparando hoje entre um consumidor que tem a energia fornecida diretamente pela distribuidora e uma geração distribuída que coloca apenas a parcela de energia para ele, é que ele só está pagando a energia. A parcela de encargos, transmissão e distribuição, como foi colocada pelo representante da Nel, essa parcela não é, nesse momento, carregada para o consumidor. Aqui não é uma discussão se é justo ou se é injusto. Não é essa a discussão. A discussão é que a gente tem que ter um modelo sustentável. E a posição da Abrade é estar sentando, descontindo. Se existem dúvidas com relação a números que são apresentados, eu acho que a gente tem que ter um foro adequado para fazer essa discussão. Tem que ser apresentados os números de uma maneira tranquila, transparente, sem ninguém querer ter uma verdade maior do que o outro. Mas procurar saber qual é o número real. Porque, a partir da compreensão exata de quais são os valores que são devidos, é que vai se construir um modelo sustentável, que permaneça por muito tempo. O potencial é muito grande, como foi colocado. Nós temos capacidade na geração solar muito maior, por exemplo, que a Alemanha. E a Alemanha tem muito mais geração do que nós temos. E, provavelmente, não tem esse tipo de subsídio cruzado. Pode ter algum outro subsídio estabelecido na fase inicial. E, aqui, eu vou falar rapidamente. Já foi falada a Resolução 482, que trouxe toda essa posição e estabeleceu um prazo para que, agora, ela pudesse estar sendo revisada. E por que ela é importante ser revisada? Ela é importante ser revisada para que a gente possa ter essa questão. Hoje, e esse número é um número que é a partir de um trabalho realizado pela agência, mostra que, hoje, nós já estamos com, mais ou menos, nós temos um mil, um giga já de energia solar. Um giga de energia solar. O que, hoje, dá alguma coisa já de valores que estão sendo colocados entre as distribuidoras de energia elétrica e os consumidores da ordem de 500 milhões. Ao atingir aquele número de 2,5 giga, de 5 giga, que é o número que foi colocado aqui pela ANEL, nós, provavelmente, vamos estar chegando a um valor da ordem de 2,5 bilhões por ano. Que valor é esse? Correspondente ao quê? Aquelas diferenças que eu disse, que é a questão dos encargos, a questão relacionada ao uso do sistema de transmissão e a questão relacionada ao uso do sistema de distribuição. Então, isso é importante que seja verificado, porque, num primeiro momento, isso vem diretamente para as distribuidoras. Num segundo momento, isso vai para os demais consumidores que não estão sendo atendidos pela geração distribuída. Então, não é um subsídio cruzado e que ele precisa ser analisado, ele precisa ser verificado, se tem que ter um subsídio, que ele seja dado, como nós colocamos, de uma maneira transparente, esse é o valor. Se tem algum ganho, e aqui foram colocados, a gente acha que pode ter algum ganho, algum benefício que possa ser trazido até para o próprio sistema elétrico pela geração distribuída, que seja em redução de perdas de técnicas, como aqui foi colocado, ele tem que ser também valorado para que a gente tenha um real custo. Qual é o real custo que se tem para essa geração e como é que a gente vai fazer um processo de transição aí entre a situação atual e a que deve ser de uma geração distribuída sustentável? Eu já estou finalizando, esse aqui é o número que eu já coloquei, que os 5 gigawatts vão implicar em subsídio a 2,5 bilhões ano. E o que eu queria, rapidamente, passando aqui, eu não vou me deter nessas questões, é já chegar no que a gente acha que é uma proposta para o desenvolvimento sustentável da mini e micro geração distribuída. A gente acredita que as fontes renovais já são competitivas, por todos os números que têm sido apresentados, pela quantidade de negócios, pela quantidade de... pelo próprio cálculo das taxas de retorno que têm sido apresentadas para essa geração. Em qualquer cenário de valoração tarifária que foi feito pela ANEL, a AGD continua em crescimento. E eu acho que é um esforço governamental e da sociedade para reduzir subsídios que precisam ser discutidos. Então, talvez não seja razoável manter as distribuidoras como a única provedora de serviços aos benefícios, sem adequada remuneração. O que nós queremos é ter adequada remuneração. E, para isso, é importante que a gente tenha que... um prazo da... a permanência da regra vigente aos atuais beneficiários do sistema de geração distribuída, coerente com os estudos que a própria ANEL fez de prazo de retorno de investimento. Destinar as discussões sobre as externalidades positivas, como eu falei, e negativo do atual modelo de negócio de GD, ao Ministério, objetivando ao Ministério de Minas e Energia, avaliar a pertinência de alocar ou redestinar a reencarga da CDE. E aplicar a TUS de binômio a todos os beneficiários. O que é a TUS de binômio? Só para a gente entender. Hoje, nós temos nos consumidores de baixa tensão uma tarifa que... ele tem só uma tarifa, ele paga pelo consumo e pelo uso do sistema elétrico. O mais adequado, e isso a gente caminha para a evolução disso, é ter um sistema em que a gente tenha uma tarifa de rede e uma tarifa da energia, como hoje os consumidores de média tensão já pagam. Então, caberia a um consumidor que está utilizando a rede elétrica pagar o valor correspondente ao que ele está usando daquela rede elétrica. Com isso, a gente crê que a gente chega num modelo sustentável, um modelo que possa permitir que alguém que queira investir, que esteja pensando em estar investindo nesse negócio, está atraindo investimentos, inclusive investimentos externos, esteja seguro de que o modelo é sustentável. Era isso, deputado, que eu queria falar, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, colocar a BRAD, assim como outras associações que têm nos acompanhado em algumas discussões, à disposição para estar discutindo, para estar mostrando esses números, detalhando esses números, para que a gente possa encontrar a melhor solução. Porque, sem dúvida nenhuma, a geração distribuída é uma realidade importante e que nós temos que trabalhar para que ela seja cada vez mais sustentável. muito obrigado. Eu que agradeço ao doutor Marco Aurélio Madureira, nosso conterrâneo de Montes Claros, que contribuiu muito já para o Norte de Minas, pelo Jequitinhonha, na época do Maurício Campos... Obrigado, Nélvia. Essa é uma discussão que a ANEL vai proceder, mas temos que ver os dois lados, mas, realmente, a energia renovável é muito importante para nós. Com a palavra, o doutor Márcio Danilo Costa, presidente da Câmara de Energia da FIENG. Hoje já estivemos também com o nosso presidente, o doutor Flávio Rosco, de manhã, governador da Semig, mas é o nosso doutor Márcio Danilo Costa, que é o representante da Câmara de Energia da nossa FIENG. Com a palavra, doutor Márcio Danilo. Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu amigo deputado Gil Pereira, a quem eu parabenizo por esse evento, por esse evento na Casa do Povo. E a gente fica aqui fazendo umas contas aqui. O primeiro estágio que está previsto na 482 é 26% da TUSD. Com o fator de carga que nós trabalhamos hoje, nos nossos parques, de 20%, a gente pode ter a certeza que esses números vão trazer muita dificuldade para esse segmento dentro de Minas Gerais. Mas eu queria falar um pouco com você o seguinte. Nós estamos falando hoje aqui em oportunidades, em negócios, e nós vimos que negócios são muitos, e nós percebemos claramente que dinheiro não falta dentro do mercado, mas eu queria chamar a atenção para um fato que é muito importante, e neste momento a gente precisa de dizer isso pela situação que Minas Gerais vive. Eu acho que nada é mais sustentável, nada é mais limpo do que a geração de emprego e a geração de renda. E Minas Gerais passa hoje por um momento difícil, um momento único, e nós precisamos chamar a atenção para isso. Nós estamos conversando aqui sobre várias e vários modos de se fazer negócio, várias e várias maneiras e várias e várias possibilidades. Foi criado na FIENG em agosto, setembro do ano passado, que hoje é chefiado pela Tânia Amara, que está ali com a gente, a engenheira Tânia Amara Santos, a assessoria de energia. E esta assessoria de energia, ela liga a ponta de quem investe e ela liga a ponta da indústria que recebe esse benefício que é traduzido em desconto na conta de energia e esse benefício pode ir para o caixa das empresas e esse benefício pode ir para os produtos, que é o que a gente pensa, que é o que a gente imagina. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, de agosto, setembro, nós já tivemos dentro da FIENG vários e vários e vários investidores, eu acho que eu posso, né Tânia, falar alguma coisa perto de 100 ou mais de 100. E nós temos, através dos 138, 139 sindicatos da FIENG, nós conseguimos uma capilaridade muito grande com a indústria mineira. E isto é uma realidade que se mostra dentro de Minas Gerais. Eu vejo os números nossos ali apresentando, de 212 mega, por exemplo. Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte, a indústria mineira, enxergando a possibilidade de geração em renda, ela clama por parques, ela clama por investimento. E fica aqui o meu convite o seguinte, aquele investidor que estiver aqui presente e que tem a planta na mão e que necessita da outra ponta que vai consumir essa energia, que procure a FIENG e procure a assessoria. E repito para vocês mais uma vez, dentro da FIENG hoje nós enxergamos este momento difícil que o Estado passa e nós estamos trabalhando dentro de uma parceria firme, né Ronaldo, com a CEMIG, de abrir todas as possibilidades de conexão. Então, se nós entendemos que o negócio hoje é um negócio limpo, é um negócio transparente, nós queremos deixar bem claro para você o seguinte, que nós precisamos neste momento em Minas Gerais de emprego. Nós precisamos em Minas Gerais neste momento de gerar renda. Então, deputado, nós temos aqui hoje a palavra de representantes de município, né, de Januária, de Janaúba. Gramogol também. Gramogol também. Eu até gostaria, entendeu? Eu até gostaria, se fosse possível, de ouvir, sabe, a palavra deles para a gente realmente ter, sabe, uma sensibilidade do que se acontece. Porque nós estamos aqui ouvindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e não sei o que de possibilidades. Mas nós precisamos entender o seguinte, o que que isso está sendo traduzido para os municípios? Porque aqui é a casa do povo e nós estamos aqui falando. e como já foi dito aqui, é o povo que determina como as coisas têm que ser feitas. E nós estamos aqui trabalhando para todas essas oportunidades que o negócio gera. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Tomás, pelas palavras. A posição da FIENG é muito importante. Com a palavra agora, doutor Mário Coelho, presidente da Associação Brasileira de Biogás e Metano. Doutor Mário Coelho vem lá do Rio Grande do Sul. Para que pudesse dar a sua palavra. Boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui a convite do deputado Gil. Onde agradecemos a oportunidade de falar sobre biogás, que é um tema que muitos não têm conhecimento a fundo. A geração distribuída é a segunda vez na história que a gente está tratando dessa questão. A primeira foi no início do século XX, onde todas as cidades produziam a sua própria energia, queimando carvão, óleo, fontes convencionais de energia para a geração de energia elétrica. Depois veio o advento das grandes centrais de geração hidráulica, onde houve a possibilidade da construção do sistema integrado nacional, passando pela eletrificação rural, e o apogeu com a construção de Belo Monte, que eu acho que foi o marco onde chegamos no limite da questão das grandes geradoras de hidrelétricas no Brasil. E aí abre uma perspectiva muito grande para a questão da geração distribuída. E a geração distribuída a partir de renováveis, onde a inserção da questão da possibilidade de suprir a energia local, onde, por exemplo, na zona rural existe uma péssima qualidade de energia elétrica, abre perspectiva na geração, na carga, o biogás ter uma grande oportunidade. E os grandes paradigmas que existem na geração distribuída, um dos grandes paradigmas é a questão de se achar que a geração distribuída é somente a solar. Então, o biogás se apresenta com uma perspectiva muito boa, mas, infelizmente, a possibilidade de investimento em plantas de biogás enfrentam grandes problemas com questão de financiamento e investimento de capital próprio. E a gente pode ver que o Sistema Integrado Nacional só consegue existir em cima de uma energia de base. Não tem como sustentar todo o Sistema Integrado Nacional sem uma geração de energia de base, que são as térmicas e, normalmente, a energia convencional. O biogás e a queima de biomassa proporcionam essa geração de base. As fontes intermitentes, que são imprevisíveis na questão da eólica, solar e PCHs, elas são sustentadas na rede só pelo fato de terem essa energia de base. e, na geração distribuída, quando se fala em energia renovável, o biogás pode ocupar esse espaço muito bem, porque ele tem condições de sustentar todo esse desenvolvimento do solar e do eólico. A gente vê dados da ONS com relação à eficiência da solar em torno de 20% e, se comparado com a energia de biogás, de uma planta de biogás a partir de plantas energéticas ou de resíduos, ela tem uma geração constante, flat flat. Então, uma planta de 500 kW, de 1 mega ou de 20 mega, ela tem condições de ter essa capacidade instalada e, ao mesmo tempo, fornecer essa energia com uma eficiência de 95%, 92% na rede de forma a sustentar, a dar sustentação na rede de forma constante, sem oscilação. E aí a gente pode comparar com a Alemanha, a Alemanha já foi citada aqui, eu tive a oportunidade de morar por 10 anos lá e tenho relações com empresas ainda até hoje, e hoje a Alemanha tem 46 gigas de solar, 52 gigas onshore de eólica na terra, 6 gigas de eólico no mar e o restante de energia convencional. No início do ano 2000, a Alemanha tentou implementar uma política de implantação de renováveis e ela conseguiu alavancar muito solar e eólico. e, pelo fato de ser energia intermitente, não se conseguiu fazer com que o biogás se implementasse, justamente pelo avanço muito rápido dessas energias alternativas. Então, para a sustentação da rede, não foi possível o desinvestimento na questão do carvão e muito menos da nuclear. Aqui um exemplo hipotético, se a gente fosse imaginar uma rede de distribuição com 40 mega e cinco empreendedores do agronegócio fossem investir numa agroindústria e cada agroindústria, esses cinco empreendedores fossem consumir 3,66 mega hora de energia a partir de resíduos sólido urbano, de resíduos da produção animal, de plantas energéticas, eles colocariam cinco plantas de 4 megawatts. Você divide os 3,66 pela eficiência do biogás e aí você tem esses 20 megas no autoconsumo e, se eles autoconsumissem, teoricamente, esses 3,66 mega a 24 horas, sobraria na rede aqueles 40 mega ainda para outros investimentos. No caso da solar, se a gente fosse, esses cinco empreendedores, em vez de biogás, investissem em solar, a gente teria, para esses 3,66 mega, dividindo pela eficiência, a necessidade de cada um investir numa capacidade instalada de solar de 18,3 mega. As características da solar, elas são, ela começa a contar às 6 horas da manhã e vai até às 17 horas da tarde. Das 9 às 2 é onde existe a maior produção, geração de energia solar. Nesse período, das 9 às 2, estariam sendo injetados nessa rede 91 megawatts de energia, ou seja, 50 megas a mais do que o necessário para fazer girar a rede. toda essa energia seria perdida. Isso que acontece hoje na Alemanha. A Alemanha perde mais de 20 giga hora, ou durante o dia, em função de o sistema eólico e solar jogar na rede toda essa carga de energia instantaneamente. Então, como é nublado, às vezes dá muito sol, isso aí, essa carga em questões de segundo, ela entra. E, para que haja um deserenciamento dessa energia, é preciso um smart grid onde essas fontes conversem umas com as outras a ponto de poder desligar aquelas energias convencionais para que a alternativa não se perca. Então, por isso que hoje na Alemanha se fala em armazenamento de energia. Não é uma questão de evolução tecnológica, mas sim uma necessidade. O Brasil não tem condições de arcar com esses custos. Hoje o Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, fiquei estarrecido, mas eu tenho um dado de Furnas que existe 60% de gato na rede de distribuição do Rio de Janeiro. E, no Brasil, se nós encarecerms cada vez mais o custo da energia, isso mais vai ocorrer recorrente, vai ser recorrente isso aí. E isso aí vai virando uma bola de neve, encarecendo o sistema. Então, nós temos a oportunidade agora, porque nós estamos recém-desenvolvendo energia renovável, de construir uma base de fonte de geração de energia renovável realmente consistente. e o biogás faz parte dessa constelação, dessa geração. Então, o que nós tentamos construir através da associação é tentar criar condições para que o setor de biogás possa se desenvolver no Brasil, o que não acontece por questões de financiamentos. Até nós escutamos aqui a palavra do BNDES, onde existem várias fontes de financiamento, mas, por exemplo, aquele, o agricultor que carrega hoje o agronegócio de quase 300 bilhões de reais, ele carrega esses 300 bilhões de reais como pessoa física. Existem produtores rurais de 40 mil hectares, 10 mil hectares que fazem financiamento pessoa física. E nenhum financiamento para plantas de geração de energia alternativa financia pessoa física. Então, existem vários entraves que têm que ser superados para que haja condições. Então, e o grande problema é o seguinte, a rede de distribuição possui um limite de injeção de potência em seu sistema, onde o somatório das injeções em cada barra do sistema deve ser menor que um determinado limiar. A corrente máxima na linha depende das características relevantes do meio dos condutores que compõem o sistema elétrico de potência. Então, toda a energia que entrar a mais vai superaquecer e vai se perder. Então, não existe falar em implementação de energia alternativa sem falar em smart grid. Hoje, na Finlândia, se fala na tecnologia 5G para gerenciamento das questões da geração onde o biogás, o eólico e o solar têm que se conversar para saber quanto de cada um está sendo gerado para que possa, por exemplo, o biogás como fonte base ser desligada na hora que houver a injeção de eólico e solar. E ele pode regular o sistema se for feito esse gerenciamento na base de smart grid e juntamente com as convencionais. Mas nós também precisamos começar a falar em desinvestimento. Se fala muito em investimento e pouco em desinvestimento. Por exemplo, todo mundo sabe que o petróleo um dia vai acabar. O que a Petrobras está fazendo? Ela está investindo cada vez mais na produção de petróleo e em nenhum momento fala em desinvestir ou fazer essa transição também para fontes renováveis. O Brasil precisa cuidar muito porque, se nós aumentarmos muito a geração de fontes alternativas com financiamentos de bilhões em cima de intermitentes, nós não vamos conseguir, a exemplo da Alemanha, de limpar a nossa matriz. Hoje, de acordo com a Universidade da Alemanha, o carro elétrico gera mais particulado, mais carbono do que o próprio diesel. Então, o carro elétrico não é solução para a descarbonização. E o fato de... E abre uma perspectiva aqui de negociação com a Europa para a volta de créditos com o descarbono, porque existe uma pressão muito grande, e vocês recentemente viram as crianças na Inglaterra lutando pela energia renovável, a descarbonização da Europa, que eles não vão conseguir fazer em função de terem errado, errado, eu acredito que por pressão até de interesses, de não haver interesse de desinvestir no carvão e também em outras fontes, como essa dependência da Rússia na questão do gás. E aqui eu não vou citar todas, mas esse material fica à disposição, as vantagens da AGD com biogás são enormes em função das características de base dela. E outra questão, que o Brasil, hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, até hoje praticamente não foi implementada, é uma lei que foi sancionada em 2010, e até hoje as cidades não conseguem sair dos aterros sanitários. Cada 123 toneladas de resíduo sólido urbano orgânico gera 1 megawatt hora de energia ou 2 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. Ou seja, nós estamos pagando para enterrar mais de 6 milhões por ano a cada 123 toneladas que a gente aterra. Então, cidades como Belo Horizonte, que tem mais de mil toneladas, se multiplicar, são mais de 60 milhões de reais enterrados todo ano. Esse dinheiro poderia financiar projetos de geração de energia alternativa, com a separação do seco e aproveitamento do orgânico para a geração de energia elétrica. Então, é preciso haver uma política pública que favoreça a implantação de projetos de biogás para que toda a questão ambiental, social e econômica possa ser melhor distribuída. O biogás, por ser um investimento onde existe uma peculiaridade que o agricultor de 20, 30, 40 hectares pode investir em uma planta de biogás para a geração e para a venda, soou muito bem essa questão da Federação das Indústrias que se colocou à disposição para intermediar a venda dessa energia, porque abre a possibilidade do setor agrícola, do produtor de leite, do produtor de café, daqueles que não têm mais ânimo em função de não ter fonte de ganho com a agricultura, de investir em energia, porque o Brasil tem 300 milhões de hectares agricultáveis e nós só aproveitamos 7,8%. O próprio presidente Bolsonaro falou que queria aumentar a produção agrícola, mas não existe demanda por alimento, existe demanda por energia. Se a gente focar o agronegócio na geração de energia, nós vamos estar favorecendo a inversão do fluxo do campo para a cidade, invertendo da cidade para o campo para investimentos em geração de energia. Hoje, no Rio Grande do Sul, se tiver um leilão e alguma empresa quiser investir em eólico, não vai poder porque não tem rede de distribuição para despachar energia. Esse problema da distribuição, já foi muito bem falado aqui, é realmente preocupante. Quanto mais for investido em intermitentes, maior o custo, porque o custo do fio não está no passar energia, o maior custo é quando não passa energia. E se você tem que disponibilizar uma rede de distribuição para uma geração intermitente, onde grande parte do tempo tem que ficar disponível sem o passe, sem transmissão de energia, para que ela possa, quando ela esteja produzindo, passar, então é aí que reside o problema do custo. Por isso a importância do smart grid, do gerenciamento. Esse investimento vai ter que ser feito, mas com uma energia de base local onde haja demanda de energia. Existem fazendas no Mato Grosso que possuem um mega de demanda, querendo aumentar, por exemplo, investiu em algodão, aumentou o motor, quer aumentar a demanda em um mega, não pode porque não existe mais capacidade de investimento da distribuidora. No caso de uma fazenda, precisava investir 14 milhões na rede para poder aumentar a demanda, sendo que a planta de biogás é bem menos que isso. Então, existe bastante coisa para discutir, mas só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, no ano 2000, vocês veem ali o vermelho, é energia eólica, o amarelo é solar e o verde é biomassa. Como evoluiu de 2000 para 2013, a questão. Então, em 2015, em cada... em 333 dias do ano, havia eventos em que havia... houve a necessidade de intervenção do sistema para que o sistema não caísse em função desse excesso de energia jogado na rede. Então, é um problema bastante preocupante e vocês vejam que a Alemanha não é modelo de padrão para ser copiado, porque a Alemanha, ela consome 60 gigas médios, chegando a picos de 95, 100, mas que tem do tamanho do Rio Grande do Sul. Nós consumimos 60 gigas médios numa imensidão de país, por isso a necessidade da geração distribuída no Brasil. Então, para finalizar aqui, a audiência pública que houve no Rio Grande do Sul, e lá o problema está ficando bastante sério, agricultores perdendo leite, perdendo aves, perdendo suínos, e houve uma audiência pública onde foi questionado às distribuidoras por que dessa questão. Então, eu acho que as fontes alternativas, principalmente o biogás, no meio rural, ele vai contribuir muito para que esses problemas sejam minimizados, porque quanto mais energia de base a gente jogar no meio rural, melhor a qualidade. A gente sabe que existe uma diferença gritante da qualidade de energia na cidade e no meio rural. Então, a gente precisa... E vejam aqui, dá para ler aqui, o segundo pilar apresentado pelo promotor para solucionar os problemas relatados por dezenas de lideranças municipais e rurais que lotaram o auditório Dante Barone, é que as empresas arquem com os custos e prejuízos individuais e coletivos causados por falhas no fornecimento de energia. Ou seja, o limite do desenvolvimento de intermitentes na rede ele é onde? Ele começa quando o prejuízo no bolso de alguém inicia. E é sempre no agricultor. E é lá que a gente não tem financiamento para plantas de biogás, é o agricultor perdendo leite. No norte, aqui de Minas Gerais, também houve muita reclamação quando a falta de energia fica dois, três dias. Então, pessoas que produzem mil, dois mil litros perdem essa renda e não recuperam nunca mais. Então, é preciso ter um grande poder de responsabilidade quando a gente fala em desenvolvimento ou de financiamento e investimento. Eu acho que a gente precisa ter discernimento de poder fazer as coisas com planejamento. Então, eu pediria até a EPE e os órgãos reguladores porque que façam estudos, a gente se coloca à disposição, as universidades que a gente trabalha em conjunto, a gente se coloca à disposição para que sejam feitos estudos de biogás também na rede, na matriz elétrica e na matriz energética brasileira. Porque muito pouco se fala e muito pouco se lê sobre biogás. Bom, existe muita coisa para falar. Era isso o recado e espero contribuições de vocês e que a gente possa responder as dúvidas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Mário Coelho, presidente da Associação Brasileira de Biogás e Metano, pelas suas contribuições importantes. E agora nós vamos passar a palavra para o doutor Ronaldo Amaral de Santana, que aqui também está falando em nome do presidente do BDMG, doutor Sérgio Guzmão. Então, com a palavra, é o último escrito para que depois a gente possa começar os debates e eles vão ter a oportunidade de responder a cada um de vocês. Com a palavra, doutor Roberto Amaral de Santana, BDMG. Boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer o convite e parabenizar o deputado Gil Pereira por essa iniciativa. O Sérgio, infelizmente, não pode estar aqui hoje, mas tem um recado importante aqui. Esse tema está no centro da estratégia do BDMG e o BDMG quer contribuir de maneira direta, complementando o financiamento aos empreendimentos do Estado e ajudando no desenvolvimento do setor. Eu vou tentar dar duas contribuições, uma vai ser bem breve, nós já estamos avançados, e tentar inserir só informações que ainda não foram passadas aqui. Trouxe uma apresentação. Eu vou apresentar aqui um pouco do histórico da atuação do banco, sem entrar em detalhes, e também complementar com as linhas de financiamento que o banco disponibiliza hoje, em complementação à nossa atuação em repassos do BNDES e utilizando recursos próprios e fundos do Estado e repassos do governo federal. Enfim, essa é a tratativa de mostrar o contexto. Minas é um pouco 10% do Brasil, só que a gente vê que, no caso aqui da foto solar, da foto voltaica e renováveis, a gente tem GD chegando a superando 20%. Esse dado aqui é engraçado porque a gente vai, à medida que as apresentações vão passando, a gente vê que a gente está sempre precisando atualizar. Então, era um número de 120 em GD, a potência instalada em dezembro, 150 em março e, hoje, nós já estamos em 223. Enfim, então, Minas não é mais o Estado industrial, mineral e agrícola. Ele também é o Estado solar, figura como uma potencialidade do Estado que a gente deseja aproveitar isso e, enfim, a profundidade das discussões e que mostra que a gente está no caminho certo e, de maneira coordenada, a gente vai poder aproveitar essas oportunidades e o BDMG quer apoiar esse avanço. Falando um pouco do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tem 56 anos de atuação. Nós temos uma atuação bastante ampla, essa amplitude vai de todos os segmentos, micro e pequena, médias e grandes empresas. Atuamos também em infraestrutura, somos financiadores do município. Nós somos um banco mineiro. A gente faz, mas a gente acaba falando pouco. Trabalho é calado. Temos abrangência em todo o Estado de Minas, atuação nos 853 municípios, quer seja por atendimento dos gerentes personalizados, olhando os projetos das empresas, quer seja por correspondentes bancários. E, em sustentabilidade, a medida da história, vai surgindo iniciativas que voltam à sustentabilidade, o banco sempre esteve ligado a essas iniciativas procurando ajudar na sua viabilização. A gente atua, então, em 13 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, não vou entrar em detalhe, e na parte de energia em si, nós temos atuação histórica em biomassa. A gente apoiou fortemente quando veio o setor secolcoleiro para Minas, e logo após, ou em conjunto com a implantação dessas unidades, a gente apoiou a implantação das usinas geradoras de energia, a conexão, muito, na época não tinha solar, mas muito próximo do que foi o EGD, biogás na indústria alimentícia, a gente tem diversos projetos, PCHs, quando também houve essa mudança na legislação de PCH, o banco apoiou vários projetos desde então, e até também ligado à sustentabilidade, por exemplo, a frota de táxis híbridos que rodam em Belo Horizonte, talvez você já tenha rodado em um, como foi financiado pelo BDMG. E agora nós estamos, da mesma maneira que nas outras iniciativas, procurando entender o setor, a gente vê essa presença nossa que é uma aula, e a gente leva muita informação para a gente tentar fazer as ofertas e montar os financiamentos mais associados às demandas do setor ou a lacunas que, porventura, tenham no mercado. Enfim, aqui eu vou lembrar o Carlos Evangelista, a gente já fala, isso aqui é dar aula para especialistas, mas, enfim, o recado disso aqui, para a gente que é banco, os investimentos são muito relevantes, ainda estamos aí, quando a gente fala em um giga agora, e quando a gente vê as projeções da ANEL, deve chegar a três gigas em dois anos, ou seja, vão precisar de recursos para fazer isso, e vão precisar de muito recurso, então a participação de todos e de toda a rede de bancos vai ser importante para a gente poder viabilizar esses projetos em condições adequadas. Também mostrando aqui a vocação de Minas, enfim, somos aí primeiro lugar em conexão e potência instalada, também já foi exaustivamente falado aqui, e o banco, nesse contexto, procurou escutar mercado, procurou escutar especialistas para entender quais eram as lacunas, já instalamos um programa BDMG Sustentabilidade, que está olhando os segmentos, principalmente MIC pequenas e projetos de GD, fazendas solares, e também projetos de alto consumo, esse é o foco central, mas também estamos explorando algumas iniciativas, talvez para tentar apoiar projetos maiores. Montamos uma carteira de produtos específicos para o setor, que eu vou explorar mais à frente, e também tendo em vista que é um setor diferente de outros, quando a gente tem uma análise de laticínio, uma análise de uma indústria do setor de mineração, siderurgia, você tem uma lógica setorial muito presente. Aqui não. Todos os setores podem ser possíveis investidores de fotovoltaica e de energia renovável. Então, essa metodologia de análise, ela tem que também ser mais transversal e entender e viabilizar essas iniciativas de todos os setores. Enfim, nesse contexto, o banco procurou criar uma proposta de valor, comprar as taxas compatíveis com os projetos, financiamento de tickets até 15 milhões, e, por exemplo, há várias opções de garantia e varia conforme o tipo de empresa e o tipo de projeto, entendendo as realidades da empresa e tentando viabilizar nesse sentido. Uma flexibilidade que a gente viu que é importante, principalmente fotovoltaica, você tem uma quantidade de equipamentos importados e aí a gente tem fontes, às vezes, oriundas de BNDES, por exemplo, teriam limitação para financiar, nossas linhas dão essa flexibilidade, financiam também investimentos em obras e instalações. E outra coisa que não é importante ter conta no banco, o banco é um banco de projeto, um banco de investimento e não há exigência de nenhum tipo de colateral no relacionamento. Enfim, passando o recorte aqui das linhas, a gente tem uma tratativa por faturamento, de acordo com o faturamento, a empresa vai ter acesso a diversas linhas e também por segmento. Até 4,8 milhões de faturamento anual, a gente tem o atendimento pelo Fundo Clima, repassado que o BDMG atuou como repassador do BNDES, o Alexandre mais cedo apresentou aqui a relevância e o destaque do banco no repasse essa linha aqui para Minas. Criamos, em paralelo, o BDMG fotovoltaico para atender, para poder apoiar os projetos que usaram equipamentos importados e também criamos o BDMG Sustentabilidade para o foco em projetos maiores. de maneira transversal, o banco também buscou repasses no recurso do Fungitur, que possibilita o financiamento das empresas cadastradas no Cadastur, que estão no setor de turismo e podem utilizar esses recursos para financiar seus projetos de fotovoltaico. O acesso ao crédito é, de acordo com o porte, até 30 milhões de reais de faturamento anual, é via web ou atendimento de envio formulários por e-mail. Acima de 30 milhões, temos uma equipe de gerentes que faz o atendimento personalizado, você vai ter o contato do gerente e da equipe para entender o seu projeto e buscar uma solução. Passando agora os três slides aí, com detalhes das linhas, não vou entrar no detalhe, parte disso já foi até apresentado pelo BNDES. Nós somos repassadores do Fundo Clima, e o destaque aqui é a taxa de juros de 4,03. Aqui, financia equipamentos nacionais. E empresas de faturamento até 4,8 milhões. E o BDMG fotovoltaico, são projetos de pequeno porte, aqui já a taxa de juros, ela tem a flexibilidade de financiar equipamentos importados, a taxa seria de 13% ao ano, que dá aproximadamente 1% ao mês. Esse financiamento até 60 meses. E o Fungetur, conforme eu falei, é INPC mais 5, que dá 0,69 ao mês, é bem atrativo para empresas que são cadastradas no Cadastur. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Há financiamentos de até 10 milhões de reais, bastante interessante para esse setor colocar no radar de quem está viabilizando esses projetos. E, por fim, o BDMG Sustentabilidade, projetos de médio porte, aqui com focos nas fazendas solares, até 5 mega. E o financiamento atrelado a Selic, Selic mais 5, que vai dar 0,91% ao mês, em prazo de 7 anos. Esse é o portfólio atual. O banco tem uma iniciativa dentro do nosso business case de ir aproveitando toda a experiência da diretoria nova, que acabou de ser com a... chegou agora com o governador Romeu Zema, nova diretoria, o Sérgio Guzmão Sushodós, que era diretor do NDB, que é o New Development Bank, que é o banco da China. Então, ele veio assumir a presidência do banco, montou uma equipe de diretores com várias experiências em desenvolvimento, parte do BNDES, parte de bancos comerciais. Então, a gente está usando essas conexões para buscar recursos com agências multilaterais para poder ampliar e potencializar nossa atuação no setor, participar de cada vez mais projetos. Enfim, espero ter cumprido o objetivo de ser breve. Deixo meu contato e fico à disposição para qualquer pergunta ou para o contato por telefone ou por e-mail ou WhatsApp. Obrigado, doutor Ronaldo Amaral de Santana, gerente de negócios. A luta sua agora é competir com o BNB, para fazer a taxa mais baixa. O BNB tem 30% da área de Minas, pode ser atendido. Tem uns outros 70%. Isso aí. Agora vamos passar a parte do debate. Vou passar primeiro ao doutor Walter Abreu, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Janaúba, que também luta para levar empresas para a sua cidade e para o Norte de Minas. Então, com a palavra, Walter Abreu. Boa noite. Vou resumir aqui a minha pergunta em 30 segundos, porque já está bem tarde. Mas, primeiro, parabéns, deputado Gil. O senhor realmente se destaca como o grande parlamentar desse país na luta pelas energias inováveis. Muito bem. O conteúdo das palestras foi espetacular, muito esclarecedor. Mas a pergunta que eu tinha para fazer era mais direcionada ao Rodrigo da Aneel, mas eu tive a oportunidade de perguntar para ele e vou, em nome dele, responder aqui. É sobre a revisão da 482. Ele disse que foi encerrado o período de audiência pública, que a contribuição foi mais no sentido de regulamentação e que eles vão abrir para novas contribuições e que a conclusão dessa renovação da 482 deverá ficar realmente para o ano que vem. Padre Antônio Vieira falava que a melhor maneira de pedir é agradecer. Então, eu quero agradecer ao deputado Gil Pereira e quero agradecer à CEMIG pelo apoio que tem dado ao embrionário projeto O Sol Nasce para Todos, que a gente tem a pretensão de, com esse projeto, fazer a inserção de 100 mil famílias no semiárido do Mineiro através da microgeração distribuída e a luta da ABGD. Eu falo também em nome da ABGD porque assumi recentemente uma diretoria da ABGD para blindar pelo menos a microgeração da oneração dessa taxa de fio. O presidente da Abrad falou muito bem aqui, o Marco Aurélio, da sustentabilidade das concessionárias, mas, em Minas Gerais, com 5% da demanda atual da companhia CEMIG e mais, talvez, 1 ou 2% da expansão nos próximos 10 anos, reservando essa parte para a microgeração distribuída, com isso nós poderíamos inserir 100 mil famílias, ou seja, 500 mil pessoas no semiárido mineiro. Então, a nossa luta será, em nome do município de Janaúba, em nome da ABGD, de não permitir que a 482 sofra regressões, especialmente na microgeração, que nós possamos, através disso, sem prejudicar a sustentabilidade das concessionárias. O presidente da CEMIG falou muito bem aí, ele citou exemplos disruptivos, ele falou de Airbnb, falou de Uber, nós estamos vivendo um momento diferente. E a gente quer a ABRAD como parceira, quer a CEMIG como parceira, quer o Legislativo como parceiro, para que a gente possa, neste momento, fazer uma grande revolução social no semiárido mineiro, que tem 2 milhões e meio de habitantes, dos quais 50% pobres, e desses, 25% são extremamente pobres. É a oportunidade que nós temos de fazer inserção social através da microgeração, especialmente da energia solar. Parabéns. Parabéns, Tofalta. Já conversei com o nosso doutor Ronaldo Gomes, com o presidente Bellino também, com o Banco do Nordeste. Eu acho que é um projeto visionário e que nós vamos poder contribuir, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, principalmente para o Norte e Nordeste do país também, essa ação que é muito importante. Então, nós estamos integrados, o Parlamento, a CEMIG, o Governo do Estado. Falei também com o nosso secretário Manel Vitor, e também com o financiador, que é o BNB. Então, parabéns pela sua ação. pode contar com o nosso apoio. Aqui está o doutor Paulo Arbex, presidente da Associação Brasileira de PCH. Tem muitas pessoas que se inscreveram aqui. Então, vai ficar mais fácil, porque tem dezenas aqui. As pessoas que quiserem fazer pergunta, pode usar o microfone e fala o nome e a entidade que representa. Por favor. E que seja breve também, porque o tempo já está avançado e da hora. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Apolinário Teixeira Neto. Sou de Bom Despacho, ex-funcionário aposentado da CEMIC. Em 2008, tive a percepção de um projeto de uma usina eólica de geração de energia, cuja interpretação transcende. O fato é que essa proposta que eu tenho de geração de energia eólica é através de uma estrutura ou torre circular, onde poderão ser instaladas uma ou mais unidades de geração de energia através de túneis de ventos construídos em toda a hora da estrutura ou torre. Internamente, um rotor ou dois rotores para uma só geração ou N unidades geradoras em uma torre, onde poderão gerar energia em diversas unidades geradoras numa só torre. De maneira que a proposta é gerar energia em pequena, média e grande escala, sendo que poderemos gerar energia tanto quanto as hidrelétricas. Agora, eu me coloco à disposição para quem se interessar fazer contato comigo, porque eu estou sozinho nessa batalha desde 2008, tem patente requerida em 2010. O INPI questionou o meu projeto em relação ao projeto americano, dizendo que o meu projeto tinha coisas parecidas. Coisas parecidas não são iguais. No entanto, o meu projeto é melhor do que o projeto americano. A proposta é melhor e poderão ser usados ventos naturais, ventos artificiais, através de turbinas da gás natural, instaladas em túneis de vento. poderá gerar energia em grande escala para resolver a demanda energética do país, porque, do contrário, nós não temos condições de sobressair à situação que vivemos. precisamos baixar o custo de energia para promover a indústria e gerar trabalho e renda neste país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Apolinário. Vou passar a palavra para o Dr. Márcio Danilo Fieng. Aproveitar e fazer um convite... Qual o seu nome? Apolinário Teixeira Neto. Apolinário, eu faço para você um convite. A Fieng está em uma parceria com as universidades. Nós tivemos a oportunidade até de visitar a PUC, e nós tivemos a oportunidade de ver os laboratórios. Então, eu faço um convite para você, para você procurar a assessoria de energia da Fieng, e nós vamos pegar o seu modelo e vamos apresentar para a universidade. E daí a gente vê todas essas viabilidades. Ok? Isso. Parabéns, Dr. Apolinário. Da mesma forma, a Comissão de Energias Renováveis está à disposição, junto com a Fieng aqui também, para que a gente possa levar avante esse projeto tão sonhado pelo senhor. A professora Thais Felicori, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus de Birité. Tenha a palavra. Muito obrigado pela participação à universidade através do Instituto Federal. Bom, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é mais a nível de informação. Eu sou professora do curso técnico em sistema de energia renovável. O IFMG Camus e Birité é uma unidade nova. Foi inaugurado em novembro de 2018. E, em último evento em que participei, promovido pela FAENG, um representante da BGD manifestou como um dos desafios do setor para o avanço da geração distribuída a questão da capacitação técnica. Então, assim, é mais para conhecimento de todos e para fazer um convite também para os representantes das associações, das empresas, enfim, todos os setores da sociedade, para que vocês se sintam à vontade em visitar o nosso campus, o IFMG Campos de Birité. Quero estar próximo, realmente, do mercado e das demandas que vão surgir, porque o mercado é crescente, para que a gente realmente forme profissionais que atendam esse mercado. É só isso. Muito obrigada. Parabéns, professora Thais. Vamos fazer essa interlocução, porque, realmente, a mão de obra qualificada é muito importante. Ficamos satisfeitos de saber que o campus de Birité já está com essa veia de investimento. Tem mais alguma? Por favor, falar o nome e identificar a instituição também. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite. Meu nome é Ronaldo Bichuete. Eu sou um pequeno investidor quase que frustrado em PCH. O que me traz aqui... Primeiro, gostaria de dizer que foi muito bom para mim. Foi muito rico, escutei muita coisa. Quero citar o representante da FIENG, que ele falou uma coisa que a gente precisa ouvir, que é sustentabilidade, é emprego, geração de renda. Isso é que é verdade. O resto tem que vir junto, mas isso está em primeiro lugar. Bom, eu queria antes... Desculpa, deputado, mas falar com o senhor... O senhor, na verdade, o senhor pediu desculpa. Começou a sua fala pedindo uma desculpa, mas eu queria te falar isso. Aqui é a casa do povo e nós não tivemos espaço. O povo ficou um pouco lá de fora, certo? Então, assim, é uma crítica, mas é positiva. Eu entendo, não entendo de forma diferente, mas acho que nós precisávamos de um espaço maior, até pela relevância do tema que foi trazido para cá, certo? E o senhor, também na primeira fala do senhor, o senhor falou um negócio que eu notei, que foi uma isonomia tributária que se pedia para os diversos setores de energia renovável, como... É óleo de biomassa, biomassa. Sim. Então, achei bastante interessante. E também, depois, na fala do representante Danel, ele colocou uma palavra de... Não falou esse nome, mas eu entendi como uma isonomia no licenciamento, quando a gente devia ter o mesmo tempo de licenciamento para um modelo de uma fonte energética como para um outro. Eu não sei, eu sei do que eu procuro fazer. Então, mas a gente, nos diversos setores, ao longo de todas as atividades econômicas que nós temos, e, às vezes, da própria vida, você passa por alguns modismos. E o Brasil foi construído, eu digo construído porque o Brasil até há pouco tempo, não há muito tempo, era uma roça, e ele foi construído em cima de uma fonte energética que foi baseada na energia hidráulica e, inclusive, nas grandes barragens, que eram as barragens de reservação. E, depois disso, nós viemos aí, e hoje parece que há pouco tempo a bola da vez era eólica, e agora a bola da vez é a... Solar. Solar. E entendo quase que discriminatório isso colocado, entende? Porque eu vi os setores de bancos, financiamentos, eu não escutei uma palavra em momento sequer de falar, por exemplo, de uma energia hidráulica. Aliás, até eu não vi falar nem eólica na fala do nosso... até meu charado aqui do BDMG. Está certo? E também vi uma coragem boa também do nosso colega Gaúcho em falar dessa energia intermitente e numa base de sustentação de energia que nós precisamos ter. Ele defende a causa dele, mas, hoje, o que nós ainda temos de sustentação de energia é a hidráulica. Então, eu fiz todo esse rodeio, isso tudo, e depois eu vi também, como citou também o nosso colega Gaúcho e o nosso da FIENG. Parece que nós não temos crise aqui. Nós vimos a CEMIG colocar um tanto de investimentos, está certo? Um tanto de investimentos. Nós vimos a Eletrobras falando que vai precisar crescer. Fez uma projeção de um crescimento de 2,3% a ONU até o ano 2025, com necessidade de incrementar 3,3% de energia para o país. A hora toda nós sabemos que a energia é extremamente estratégica. Mas a gente aqui do povo, que lê jornal todo dia, que vê televisão, está certo? Não enxerga dessa forma. E ainda tem... Aí é onde eu quero chegar. Eu acho que o senhor deputado pode ajudar muito e a própria FIENG também pode ajudar. Aliás, precisam ajudar. que ninguém tratou aqui, que eu acho também que devia estar sentado aqui junto com a gente na mesa. Desculpa a brincadeira, mas é um russo enorme que tem em Minas. Sabe? O russo chama-se Secretaria de Meio Ambiente. Tudo para lá, tudo trava naquela secretaria. Então, como é que a gente fala em aumentar fonte sustentável, energia? Eu não sei, por exemplo, se isso não tem problema de licenciamento, não é eólica. Eu não sei se tem problema numa solar, tá? Mas numa hidráulica, tá? Por menor que seja a PCH, por menor que seja a área de inundação, não é possível, tá? Não é possível você ter um empreendedor que quer se meter a fazer um empreendimento há dez anos atrás, eu quero gastar de meu dinheiro, como fala... A sociedade, o governo chama ele para investir e ele decide investir, tá? Aí dá tempo do meu sócio, que era meu irmão, morrer, tá? Uma empresa quebrar, vem a crise e aí depois até a vontade de investir não existe mais. Então, eu acho que todo investimento tem que ser calcado em sustentabilidade, em, como fala, em ações corretas ambientais, tudo isso tem. Mas eu acho que o que me parece que não cabe à Secretaria de Meio Ambiente e os seus licenciadores o trabalho de fazer juiz de cada empreendimento, esse eu dou licenciamento ou não dou licenciamento. Eles são meros licenciadores que estão ali para cumprir uma lei que está aí, que é uma lei muito pesada, que é a lei forte. E a cada momento que você alcança uma necessidade, uma demanda que ele te impõe, ele apresenta outra demanda, quer dizer, não é feito para passar, sabe? E aí, enquanto isso, já se gastou muito dinheiro, se investiu muito. É por isso que eu disse que eu sou um cara, um empreendedor frustrado, porque já botei bastante dinheiro. E o bastante dinheiro, deputado, o senhor sabe muito bem. Quem tem muito, às vezes, o bastante para mim pode ser, o que é muito para mim pode ser pouco para ele, mas isso é tudo proporcional. São números grandes, sabe? Eu acho que quem atua no setor sabe disso. Então, na verdade, é uma pergunta, mas também, assim, é uma demanda que... Pergunta por quê? Será que ninguém tem esse problema? E eu acho assim, o meu desabafo, se desculpe, às vezes até me estendo, exatamente por quê? Porque eu acho que é papel e é dever do gestor público, do político, a poder fazer... Porque isso é um trabalho de fomentar a economia. Eu tenho certeza absoluta que o que tem parado na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais... E olha que eu tenho sabido do nosso setor que Minas é o lugar mais rigoroso que tem para licenciar coisa, que não é feito para licenciar. Mas o que tem parado, se metade do que tem parado no setor privado, na Secretaria de Meio Ambiente, rodava a economia do Estado. Então, por isso, o senhor, desculpe, assim, eu me estendei, mas eu acho que, assim, é um papel que o senhor podia exercer, já que o senhor, inclusive, é o presidente da comissão aqui na Câmara. Desculpe, senhor Michino, e muito obrigado. Não. Quero parabenizar, doutor Ronaldo, pelas suas palavras. Pedir desculpa, realmente, pelo espaço pequeno. Realmente, a gente ia fazer no plenário, mas ia ter uma votação lá. E, realmente, foi além das expectativas. Tivemos mais de 400 pessoas aqui hoje. E, na questão do licenciamento, está aí a FIENG. Hoje nós tivemos uma reunião, está à disposição o Marcio Danilo aí também. Da mesma forma, a comissão de meio ambiente. O secretário foi convidado e ele não pôde vir porque, hoje, estava tendo a eleição de todos os secretários de meio ambiente do Brasil. E ele foi eleito presidente da associação, da BEMA, da associação dos secretários de meio ambiente do Brasil. Mas eu coloco à disposição, a comissão coloca à disposição. E só quero relatar uma coisa que aconteceu hoje. 11h30 da manhã, o doutor Ronaldo Gomes estava lá, o presidente, o doutor Bellini, os diretores da CEMIG e outras pessoas. E o doutor Flávio Rosco, presidente da FIENG, também. E foi colocado para o governador. A fala do governador para todos lá foi que, realmente, pediu para o Estado desburocratizar, estava o secretário também, Vitor Manel Vitor, do Desenvolvimento Econômico, para desburocratizar todos os assuntos, principalmente a questão do licenciamento. Então, se eu tenho que ter razão, o licenciamento do Estado de Minas Gerais é muito rigoroso, mas eu tenho a palavra dita hoje pelo governador Zema, que quer, realmente, dar celeridade a todos os investidores. Então, eu coloco à disposição do senhor e de qualquer um, o nosso gabinete, a comissão, para que a gente possa ir na secretaria, ir na FIENG, para que a gente possa, realmente, desburocratizar e ter mais investimento. Tem mais alguma? Faça favor. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Gil. Cumprimentá-lo pelo evento, pelas brilhantes palestras, por tudo que foi exposto aqui. E eu quero fazer um comunicado, se me permite, senhor presidente. Só fala o nome, por favor. Nelson Cunha, da Minasplan, é uma empresa de eventos corporativos. Comunicar que nasceu aqui dentro da Assembleia, com a sua participação na comissão, a Feira Nacional de Energias Renováveis, que nós já comunicamos ao seu gabinete. A partir de conversas com o senhor, com a sua equipe, reunião realizada lá na FIENG, com a sua participação. Então, criamos a Feira Energética, Feira Nacional de Energia Renovável, para acontecer de 17 a 19 de março de 2020, aqui em Belo Horizonte. Então, nós convocamos todas as entidades, todas as empresas, todas as lideranças que possam somar para que esse evento aconteça com a grandiosidade que o setor exige. Então, eu me coloco à disposição. Tem aqui alguns folders que nós estaremos distribuindo ao final da reunião, e quem tiver interesse pode nos procurar. Muito obrigado pela atenção, Bruno. Parabéns, doutor Nelson Cunha. Isso é muito importante. As atividades começam a partir disso aí. Então, pode contar com o nosso apoio, como deputado, como presidente dessa comissão. E essa feira realmente tem tudo para ser vitoriosa, tenho certeza que vai ser vitoriosa, não só pelos mineiros, mas também para todos os empreendedores nacionais. Nome e entidade, por favor. Sim. Adriana Araújo, do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais. Louvar a oportunidade do debate dessa Casa da Democracia e de colocar o contraditório ao que me antecedeu com todo respeito. Eu acho que o licenciamento ambiental precisa ser rigoroso, sim. Minas Gerais passa por uma crise hídrica, haja vista os licenciamentos ambientais que houve em Conceição do Mato Dentro, a Serra da Piedade, a Serra do Curral, em Brumadinho, recentemente. Essa fragilização está comprometendo os recursos hídricos de Minas Gerais e comprometendo a vida de cada um de nós, inclusive de quem defende a flexibilização. Eu gostaria de saber quais são as grandes barragens hidrelétricas que estão previstas a serem construídas, parece-me que foi o representante do BNDES que disse, e quais serão os rios? Doutor Adriano Araújo, eu vou passar a palavra para o doutor Ronaldo, quer dizer, a princípio eu acho que Minas Gerais não tem nenhuma grande barragem prevista, mas eu vou passar para ele para que ele possa responder e não me dar semig. Realmente, estou confirmando a questão do deputado Gil Pereira, e estou consultando ali o universitário que está aqui sentado, que trabalha no planejamento de mercado, não tem nenhuma barragem para Minas Gerais, não. Ah, então, quando ele disse, foi em nível nacional? Acredito que sim. Ok. Bom, um alívio, apesar de que a gente pensa global. E a outra questão sobre, acho que foi o senhor do Rio Grande do Sul, sobre a subutilização da biomassa dos aterros sanitários. Há vários anos a gente tem como meta acabar com os lixões e transformá-los em aterros sanitários por várias questões, principalmente pela questão ambiental e a geração de energia que está sendo ignorada. Como que Minas Gerais pode fomentar a agilização da transformação de lixões em aterros sanitários? Eu acho que um dos grandes entraves para a questão do resíduo sólido urbano é a questão das licitações. Infelizmente, existe uma lei ou propostas para favorecer a questão de investimentos nessa área, mas o que se viu foi isso aí não se realizar em função, muitas vezes, das brechas da lei para, quando ocorre uma licitação, dos empreendedores colocarem os projetos e, a partir daí, haver uma série de embates também judiciais, fora questões de licenciamento, muitos dos projetos colocados nessa área foi de queima no início, aí existe a questão ambiental, aí vem a questão de grandes investimentos, alguma coisa de obscuridade com relação ao capital investido. Então, eu vejo na questão tanto de biogás na área do agronegócio como de biogás, da oportunidade para dar solução para o resíduo sólido urbano, a questão financiamento e investimento. Felizmente, eu conheço um investidor interessado em aportar dinheiro agora aqui em Minas Gerais. Já existe uma conversa com uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte e, certamente, se houverem condições de concessão do lixo para que se possa fazer o investimento, ele vai sair. Então, hoje, para a questão de poder investir, ela está muito relacionada com essa questão da concessão de receber o lixo no projeto, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz muito bem que você é obrigado a tratar todo o resíduo antes de destiná-lo em aterro. Então, é possível tratar os recicláveis, é possível tratar a matéria orgânica para geração de energia elétrica. Então, hoje, o impeditivo talvez seja esse, de receber essa concessão. E, para receber essa concessão, no caso de uma prefeitura, é preciso abrir um edital. Aí esse edital tem que rodar, as empresas que tiverem interesse em investir apresentam o projeto e, daí para frente, eu não entendo muito bem, mas deve haver uma aprovação na Câmara de Vereadores, deve ter todo um trâmite legal para que se possa ter essa concessão. E aí haver um investimento. No Brasil, qual o lugar que é referência nesse aproveitamento do resíduo sólido orgânico? Particularmente, eu conheço uma planta que trata esgoto em Curitiba e recebe um pouquinho de resíduo sólido urbano na planta, mas houve alguns problemas societários lá, não de tecnologia, mas é uma planta que eu vejo como referência no tratamento de esgoto, ou seja, fermentação líquida para a biodigestão anaeróbia, para a produção de biogás, e, da mesma forma, o aproveitamento através da biodigestão anaeróbia para tratar resíduos do SEASA, resíduos de supermercado, e toda matéria orgânica oriunda do resíduo sólido urbano. Então, hoje, tecnologia não falta, é rentável, inclusive para tratamento de esgoto é possível, porque existe uma redução do custo. Todo aquele dinheiro que é colocado para aterrar o lodo de esgoto pode ser tratado em uma planta de biogás e transformado em adubo ao invés de aterrar. Então, ele pode, no mínimo, gerar lucro para um agricultor que receba esse de forma comprada ou doada, mas que também reduz custos para tratamento de esgoto. Então, as tecnologias estão disponíveis, existem investidores interessados, e foi uma boa pergunta, porque, se houver condições, através de leis que incentivem isso e que deem a oportunidade do investidor ter a concessão do lixo, os investimentos vão sair e, assim, em um volume bastante bom. Esgoto também. Esgoto também. Aí é um pouco mais delicado, porque muitos dos... Quem está hoje no esgoto são estatais. Existem algumas privadas interessadas no processo, é possível, mas aí já é um pouquinho mais, porque o potencial de geração de biogás a partir do esgoto é bem pequeno. Ou seja, você precisa fazer uma concentração. Então, o esgoto tem 0,1% de matéria orgânica. Então, você precisa concentrar no mínimo a 8%, 10% para poder ter uma fermentação adequada com o retorno econômico adequado. E, além do que, também essa questão da concessão ou da parceria público-privada, que é um enigma ainda também para muitos investidores. Muito obrigado. Bom, a última pergunta agora, o senhor já tinha pedido, mas, Adriana, duas coisas. Em Minas tem a Lei 18.031, a Lei da Política Estadual de Resíduos Sólidos veda em serenização desses resíduos. Há um projeto de lei aqui, um PL, alterando esse positivo que tem tramitação. Depois nós podemos discutir pessoalmente. Agradeço também ao Mário Coelho pela sua sugestão. e, o último, nós já estamos com seis horas de audiência pública. Então, o senhor vai fazer a última pergunta, por favor. Antônio Carlos Lacerda, da ACL Engenharia e Serviços. Em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Gil pela realização desse debate público e agradecer a presença de todas as empresas, instituições que estiveram aqui representadas, órgãos públicos, que nos acrescentaram com bastante informações a respeito do tema. Eu quero me solidarizar com o Ronaldo com relação à questão ambiental para a PCH. Não se pode confundir barragem para geração hidráulica com barragem de rejeitos. São duas coisas bastante distintas. E a barragem hidráulica tem sido sofrida não só em Minas Gerais, mas, de uma maneira geral, a acumulação de água, que traz valores positivos pela melhoria dos lençóis freáticos, pela melhoria da mata ciliar acima, a montante. Pode criar parques para o município. Então, você tem uma série de vantagens que uma PCH pode trazer para o município, além da geração de energia elétrica. Então, ela tem que ser vista, vamos dizer assim, a análise ambiental, do projeto ambiental, ela tem que ser vista dentro de um contexto muito mais amplo. Mas a minha pergunta, deputado Gil, é o seguinte, até em complemento ao Sol Nasceu para Todos, do nosso conterrâneo lá de Janaúba, que eu cumprimento aqui o prefeito Isaíldo e o secretário Walter, é o seguinte, nós temos no Brasil como um todo um grande número de assentamentos. e esses assentamentos são promovidos pelo INCRA, logicamente, é uma legislação federal. Mas existe lá no Senado um projeto de lei para que os produtores assentados, eles possam instalar, de alguma forma, instalar unidades de geração de energia. Então, são pequenos produtores que estão dentro desse contexto do Sol Nasceu para Todos. Em Minas Gerais, você tem uns cem números de assentados, que eu não sabia informar aqui agora, e que poderiam também estar assistidos. Só que a posse do terreno, não é dele, é do INCRA, então passa por um processo de legislação federal. E eu gostaria de saber como o legislador mineiro está participando desse projeto, se tem conhecimento, e como esse está sendo trabalhado no Senado para uma solução mais rápida. Nós vamos, na próxima semana, por coincidência, nós temos uma audiência com o senador Antônio Anastasia, com o Rodrigo Pacheco e com o senador Carlos Viana. Esse PL está no Senado e nós vamos tentar agilizar, usando a força da bancada mineira, já que o Anastasia hoje é o primeiro vice-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco também é o líder do DEM, que faz parte do presidente do Senado, o David Alokumbre, e também o Carlos Viana, que tem uma bancada grande lá do partido. Então, faço compromisso do senhor, na próxima semana estarei com os três senadores cobrando isso. Quero agradecer também à TV Assembleia, a interatividade através das perguntas que teve. Agradecer mais uma vez ao Dr. Ronaldo Gomes da CEMIG, a pessoa dele, todos os diretores e Dr. Bellini, todos os funcionários, os ex-funcionários da CEMIG, dessa grande empresa mineira e nacional também. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, Dr. Ronaldo Gomes. Nós vamos precisar muito, como já precisamos, do apoio do senhor lá. Agradecer ao Dr. Márcio Danilo, também da FIEG, que faz um belo trabalho nessa área. Acho que todos puderam ver aqui que Minas Gerais está unida nessa causa. O BDMG também, o Dr. Ronaldo, muito obrigado. Levar um abraço para o Dr. Sérgio Gusmão. É importante o financiamento. Essa jovem liderança, o Mário Campos, que tem lutado, e realmente o etanol hoje em Minas Gerais vai ser o segundo maior produtor do Brasil, graças ao trabalho dele e gerando energia também limpa. Muito obrigado, Mário, pela sua presença, pela sua atuação em Minas Gerais do Brasil. Agradecer ao Dr. João Newton, que é o Banco do Nordeste, que está sempre apoiando, sempre junto com os nossos mineiros. Falou em investimentos já de R$ 6 bilhões, que já está em andamento e assegurados. Da mesma forma, ao Dr. Mário Coelho, que veio lá do Rio Grande do Sul para dar sua contribuição. Agradecer ao prefeito de Janaúba, que está aqui até agora, o Isaíldo, pela sua força também nessa área. O prefeito de Juramento, que está aqui também lutando por essa causa. Agradecer aos vereadores de Montes Claros, o Valdeci e o De Maia também. A todos os empresários que aqui estiveram presentes, aos professores, às universidades, às pessoas que vieram lá do norte de Minas para lutar, igual Alexandre está ali, transformando a banana em energia solar agora também. Agradecer a todos os deputados presentes aqui à reunião. E agradeço a seis horas de reunião, que, na verdade, foram oito. Começamos lá na SEMIG, com o Dr. Bernal, com o Dr. Bellini, com o governador Zema, com toda a diretoria, com a FIENG também. Então, agradeço e eu acho que nós vamos continuar esse debate. Acho, não tenho certeza, na comissão, sempre contando com a presença, com a participação e com todo o talento que vocês têm trazido para que Minas possa gerar energia limpa, de qualidade, mais barata e que possa ter essa inclusão social, principalmente no norte de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Muito obrigado a todos.